Paula Siqueira, e de maneira presencial, o deputado João Vítor Xavier, presidente dessa comissão, e o relator da matéria, deputado Cássio Soares. Aliás, aproveito a oportunidade para parabenizar o deputado Cássio Soares, aniversariante, que Deus o abençoe grandemente em sua vida, em sua trajetória, brilhante homem público, dos mais relevantes e importantes parlamentares desse Estado, com quem tem prazer de conviver a três mandatos e aprender diariamente com o nobre colega. De fato, alguém que merece ser chamado de nobre colega. Meu abraço ao deputado Cássio Soares. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas das 14ª e 15ª reuniões extraordinárias da comissão. Considera as aprovadas, solicita a sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. E, em audiência de convidados, ouvir a senhora Luísa Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, senhores Fábio Baqueretti Vitor, secretário de Estado de Saúde, Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda, para prestar esclarecimento sobre os investimentos realizados em ampliação de leitos para enfrentamento da pandemia no Estado, bem como sobre a execução do gasto mínimo constitucional em ações e serviços públicos de saúde. A presidência acusa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios do senhor Fábio Baqueretti Vitor, secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos nº 8.808 e 8.819 de 2021. O senhor Gustavo Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda, prestando informações relativas aos requerimentos de comissão nº 8.809, 8.812, 8.813, 8.814, 8.816, 8.818 de 2021. Oficio do senhor José Alves e Ana, conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado, prestando informações relativas aos requerimentos nº 8.811 e 8.815 de 2021. Oficio da deputada Andréa de Jesus, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, encaminhando o link da sétima reunião extraordinária, realizada em 19 de maio, no qual consta a denúncia formulada pela senhora Neuza Pereira Freitas, bem como solicitando a sua oitiva e do senhor Gilberto Leandro por essa CPI. Oficio do senhor Júlio Guimarães Barata, diretor da Unidade Regional de Saúde de Vinópolis, prestando informações relativas ao requerimento de comissão nº 8.506, de 2021. Oficio da senhora Daniele Teodora Dias Costa, auditor interna setorial da Controladoria do Estado, solicitando o compartilhamento de informações relativas ao áudio da reunião, ocorrida em 9 de abril de 2021, em qual participam os senhores João Márcio da Silva de Pinho, ex-chefe de gabinete, o senhor Luiz Everton Luiz Lemos de Souza, ex-assessor de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde. Solicito a assessoria da comissão que proceda à resposta. Oficio do vereador André Luiz de Menezes, presidente da comissão parlamentar de inquérito, criado na Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, requisitando informações relativas à presidência, de fatos a serem investigados no âmbito do referido município. Solicito a assessoria da comissão que proceda à resposta. 14 denúncias enviadas pelos cidadãos de Minas Gerais ao fale com as comissões, pelo e-mail dessa comissão, solicitando a apuração sobre casos de fura-fila da vacinação. A presidência designa, como relator da visita realizada em 10 de maio à Secretaria de Estado de Saúde para cumprimento de diligência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, o deputado Ulisses Gomes. Eu faço a reiteração do requerimento de comissão 8.503, de 2021. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento. A discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa, requerimento dos deputados desta comissão, para que nos termos regimentais seja enviado ofício à Federação de Santas Casas e Hospitais Filantróficos de Minas Gerais, requisitando o prazo de cinco dias úteis e informações relativas a possíveis atrasos nas transferências de recursos devidos pela Secretaria de Estado de Saúde aos municípios e hospitais filantrópicos, bem como ocorrência de repasse parcial pela SES dos valores oriundos do Ministério da Saúde, destinados ao pagamento de diárias de leitos de UTI e Covid, em votação. Como vota o deputado Cásso Soares? Voto pela aprovação, senhor presidente. Como vota o nobre deputado Elita Arquínio, que tem a alegria de vê-lo pessoalmente, já vacinado, para a nossa alegria, seja muito bem-vindo de volta ao convívio. Voto sim. Deputado Cássio Pimenta. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Bom dia, voto sim, presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim. Não havendo outros deputados para se manifestar, está aprovado também como eu voto sim. Requerimento dos deputados dessa comissão, para que seja enviado ofício ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, requisitando no prazo de cinco dias úteis informações relativas a possíveis atrasos nas transferências de recursos devidos pela Secretaria de Estado de Saúde aos municípios, bem como sobre a ocorrência de repasse parcial pela SES dos valores oriundos do Ministério da Saúde, destinado ao pagamento de diárias de leitos de UTI Covid-19. Como vota o deputado Cássio Soares? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Elita Arquínio? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Sim, presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, presidente. Também voto pela aprovação, está aprovado. Requerimento dos deputados dessa comissão para que seja convidado o senhor Eduardo Luiz da Silva, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, para esclarecer sobre recursos repassados pelo Estado aos municípios, em especial para ampliação de leitos, para o enfrentamento da pandemia Covid-19 no Estado. Como vota o deputado Elita Arquínio? Voto sim. Como vota o deputado Cássio Soares? Voto pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Sim. Eu também voto pela aprovação, está aprovado. Requerimento dos deputados dessa comissão para que seja convidado o senhor Juvan Lacerda, presidente da Associação Mineira de Municípios, para esclarecer sobre os recursos repassados pelo Estado aos municípios, em especial para ampliação de leitos, para o enfrentamento da pandemia Covid-19 no Estado de Minas Gerais. Como vota o deputado Cássio Soares? Sim. Como vota o deputado Elita Arquínio? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Sim, presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, presidente. Também voto pela aprovação, está aprovado. Requerimento dos deputados dessa comissão para que seja enviado ofício à Associação Mineira de Municípios, requisitando no prazo de cinco dias úteis informações relativas a possíveis atrasos das transferências de recursos devidos pela Secretaria de Estado de Saúde aos municípios, bem como sobre a ocorrência de repasse parcial, pela CESC dos valores oriundos do Ministério da Saúde, destinados ao pagamento de diárias de leitos de UTI Covid. Como vota o deputado Elita Arquínio? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cássio Soares? Sim. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Sim. Também voto sim, está aprovado. Requerimentos dos deputados desta comissão, para que seja convidada a senhora Cátia Regina de Oliveira Rocha, diretora da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, Federa Santas, para esclarecer sobre recursos repassados pelo Governo Estadual aos hospitais filantrópicos para tratamento de pacientes do Covid-19 em todo o Estado. Como vota o deputado Elita Arquínio? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cássio Soares? Sim. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Sim. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, presidente. Eu também voto... Deputado Zé Guilherme, está presente? Está presente. Perdão, deputado. Como vota a vossa excelência? Pela aprovação, presidente. Está aprovado. Sobre a mesa, relatório de visita realizado por essa comissão, 24 de 3 de 2021, a central estadual da Rede Frios, da Secretaria Estadual de Saúde, indaga o relator, deputado Cássio Soares, está em condições de proceder à leitura de seu relatório. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o deputado Cássio Soares. Relatório de visita da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Furafilas da Vacinação, que ocorreu na central estadual da Rede de Frios, da Secretaria de Estado de Saúde, em Belo Horizonte, atendendo a um requerimento nº 8.311, de 2021, de autoria dos deputados A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Furafilas da Vacinação visitou, em 24 de março de 2021, a central estadual de Rede de Frios, da Secretaria de Estado de Saúde, localizada na Avenida Tereza Cristina, 3.500, bairro Itapuã, Belo Horizonte, com a finalidade de conhecer as condições e o processo de armazenamento, controle de estoques e distribuição das vacinas contra a Covid-19 no local. Participaram da visita os deputados João Vitor Xavier, presidente da comissão, Ulisses Gomes, vice-presidente, Cássio Soares, relator, Noraldino Júnior, repórter Rafael Martins, Alberto Andrade, Zé Guilherme, membros da comissão. E os acompanharam Janaína Passos de Paula, subsecretária de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, João Márcio da Silva de Pinho, então chefe de gabinete da mesma secretaria. A visita da comissão parlamentar de inquérito dos Furafilas da Vacinação à Central Estadual da Rede de Frios, da Secretaria de Estado de Saúde, teve por objetivo conhecer em logo as condições e o processo de armazenamento, controle de estoque e distribuição das vacinas contra a Covid-19 para todo o Estado. Os deputados foram recebidos por Janaína Passos de Paula, subsecretária de Vigilância em Saúde, e por João Márcio Silva de Pinho, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde. Inicialmente, os deputados assistiram uma reunião virtual entre servidores da Central Estadual da Rede de Frios e servidores de uma superintendência regional de saúde do interior do Estado. Tal reunião tratava da remessa de vacinas contra a Covid-19 para municípios mineiros. Em seguida, os membros da comissão se reuniram com a subsecretária de Vigilância em Saúde para obter informações sobre os fatos investigados pela CPI. Janaína Passos informou que ocupa o cargo de subsecretária de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde desde outubro de 2020. Ela relatou que a escala para vacinação contra a Covid-19 dos trabalhadores da Secretaria observou a mesma escala estabelecida no Memorando Circular nº 7 de 2021 e que o processo de vacinação teve início em 18 de janeiro de 2021, data da chegada da primeira remessa de vacinas ao Estado. Segundo ela, foram vacinados cinco servidores da FEMIG no aeroporto de Confins. A subsecretária afirmou que foram separadas 500 doses da vacina para atender trabalhadores do nível central da Secretaria de Estado de Saúde e outros 250 doses foram reservadas para vacinação de trabalhadores para a Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte. Segundo Janaína Passos, a prioridade na vacinação dos trabalhadores da Secretaria de Saúde visava garantir a continuidade dos serviços prestados pela Central Estadual da Rede de Frios. A subsecretária afirmou ainda que o ex-secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, foi vacinado em 19 de fevereiro de 2021 com base nos critérios estabelecidos no Memorando Circular nº 7 de 2021, norma que organizou o processo de vacinação e estabeleceu o escalonamento da vacinação dos trabalhadores estaduais em saúde. Outro ponto informado pela subsecretária foi que os trabalhadores das superintendências regionais de saúde seriam vacinados pelos municípios que cediam unidade regional de saúde respectiva, conforme definido no Memorando Circular nº 6 de 2021. Já os trabalhadores do nível central da Secretaria de Estado de Saúde foram vacinados pelo órgão estadual e não pelo município, já que, segundo ela, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte ainda não tinha previsão do início da vacinação contra a Covid-19 para este público. Ela afirmou que houve uma reunião colegiada com a participação de todos os subsecretários, assessores e membros do gabinete da Secretaria de Estado de Saúde para deliberarem sobre a separação de vacinas que seriam aplicadas nos servidores da Secretaria de Estado de Saúde em todo o Estado. Para a operacionalização da vacinação desse público, a subsecretária estabeleceu que somente no caso da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte, houve o recebimento das vacinas diretamente da Central Estadual da Rede de Frios. Segundo ela, para as demais 27 unidades regionais de saúde, as vacinas seguiram para as regionais de saúde e depois para os municípios responsáveis pela aplicação das vacinas. Por fim, a subsecretária afirmou que o Hospital Júlio Kubitschek e o Hospital Eduardo de Menezes receberam vacinas diretamente da Central de Rede de Frios da Secretaria de Estado de Saúde para vacinação de seus trabalhadores. Janaína Passos informou que a Central Estadual da Rede de Frios foi o local onde ocorreu a vacinação dos trabalhadores do nível central da Secretaria de Estado de Saúde. Quanto à definição dos servidores que seriam vacinados, ela explicou que todos os subsecretários e assessores da Secretaria de Estado de Saúde receberam o Memorando Circular nº 7 de 2021 contendo informações sobre este processo. O Memorando definiu que as chefias deveriam indicar os servidores a serem vacinados conforme os critérios de prioridade nele estabelecidos, sendo que os indicados deveriam ser considerados essenciais para a continuidade das atividades dos vários setores da Secretaria Estadual de Saúde. Para ser incluído na prioridade de trabalhador que esteja em trabalho presencial, era preciso que o trabalhador exercesse suas atividades presencialmente na Secretaria de Estado de Saúde ao menos três vezes por semana. De acordo com a subsecretária, a ordem de prioridade da vacinação dos trabalhadores da Secretaria de Estado de Saúde foi a seguinte. 1. Trabalhadores da Central da Rede de Frios. 2. Trabalhadores do Almoxerifado. 3. Trabalhadores que precisavam ir a campo. 4. Trabalhadores presenciais na Secretaria de Estado de Saúde. Janaína Passos ressaltou que não houve deliberação para que servidores de outras secretarias do Estado que não estivessem prestando serviços diretamente à Secretaria Estadual de Saúde fossem vacinados em regime prioritário. Ela também não tem conhecimento de que outro secretário de Estado, além do secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, ou que o governador tenham sido vacinados em regime prioritário. Ela afirmou que não presenciou a vacinação do ex-secretário de Saúde e que a vacinação dos servidores da área da saúde durou aproximadamente 14 dias. Em relação à inserção de dados relativos à vacinação no sistema de informações do Programa Nacional de Vacinação, Janaína Passos informou que, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, essa competência cabe a municípios, que são os entes federados responsáveis pela aplicação do imunizante. Segundo ela, a coordenação de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte franqueou a Secretaria Estadual de Saúde o acesso ao referido sistema para inserir os dados relativos à vacinação dos seus próprios trabalhadores. Ela também ressaltou que o Estado não notificou o município de Belo Horizonte sobre a intenção de vacinar por conta própria os trabalhadores da Secretaria Estadual de Saúde, apesar da omissão municipal em organizar a vacinação prioritária desse público. A subsecretária afirmou que todas as remessas de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde para o Estado passam pela Central Estadual de Rede de Frios. Ela disse que a Secretaria Estadual de Saúde separou lotes dessas vacinas para aplicar em seus próprios trabalhadores, já que a Secretaria Estadual tem competência residual para executar ações de vacinação. Além disso, ela ressaltou que existe pactuação entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte sobre este processo de vacinação, diretamente pela Secretaria Estadual, e que a Secretaria Municipal foi informada sobre o local onde se daria tal vacinação. Janaína Passos esclareceu que não há documentos que demonstrem, com dados científicos, a existência de maior risco de contaminação pelo coronavírus dos servidores da Secretaria Estadual de Saúde que trabalham na cidade administrativa e que não tenham envolvimento direto de atendimento ao público, quando comparados com o risco sanitário a que se submete a população em geral. Em seguida, os membros da comissão ouviram João Márcio Silva de Pinho, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde naquele momento. João Pinho esclareceu que é servidor de carreira do governo federal e, desde março de 2020, foi transferido mediante sessão para trabalhar junto ao governo de Minas Gerais. Ele é servidor da Agência Nacional de Cinema, Ancine, residia no estado do Rio de Janeiro. João de Pinho esclareceu que suas funções como chefe de gabinete incluía um atendimento ao público, elaboração de respostas a órgãos de controle, articulação entre áreas de outras secretarias do Estado, a execução do Plano Minas Consciente e o acompanhamento do secretário de Estado de Saúde em eventos externos. O chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde afirmou acreditar que o ex-secretário de Estado de Saúde teria sido vacinado contra a Covid-19 em 19 de fevereiro de 2021, mesma data da sua vacinação. De acordo com o João de Pinho, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 estabeleceu os critérios de vacinação dos trabalhadores da área de saúde e os dividiu em três segmentos. Primeiro, servidores vinculados à logística de vacinação. Segundo, profissionais da linha de frente que atuam no atendimento de pacientes. Terceiro, demais trabalhadores, dentistas, fisioterapeutas, técnicos de laboratório, etc. Ainda segundo o João de Pinho, o Plano Nacional de Operacionalização estabeleceu que os estados, em pactuação na CIB, deveriam definir e organizar quem seriam considerados demais trabalhadores. De acordo com ele, a CIB definiu para este grupo de trabalhadores nove categorias. Segundo o chefe de gabinete, a criação da lista de vacinação prioritária dos trabalhadores da Secretaria Estadual de Saúde se baseou nas seguintes normas. Deliberação da CIB-SUS nº 3.314, de 29 de janeiro de 2021. Dois, memorando circular nº 7, de 2021, assinada pelo Subsecretário de Vigilância e Saúde e pelo Secretário de Estado de Saúde. Este memorando foi encaminhado a todas as chefias para indicar os servidores que deveriam ser vacinados. De acordo com o João Pinho, quando estava sendo debatida a deliberação CIB-SUS nº 3.314, de 2021, houve discussão sobre a amplitude da vacinação dos trabalhadores da saúde do Estado para determinar quais deveriam ser os servidores da Secretaria de Estado de Saúde contemplados com a vacinação. Ele afirmou que não foi oferecida vacinação ao governador e não sabe dizer se o ex-secretário de Estado de Saúde ofereceu oportunidade de vacinação ao governador. O chefe de gabinete afirmou que os memorandos circulares que estabeleceram diretrizes para a vacinação prioritária dos trabalhadores da área de saúde foram assinados pelo ex-secretário de Saúde e pela Subsecretária de Vigilância em Saúde. Com base no memorando circular nº 7, de 2021, foram formuladas listas com a indicação dos trabalhadores da Secretaria de Estado de Saúde que deveriam ser vacinados. Segundo ele, a lista de vacinação da Secretaria Estadual de Saúde é composta por trabalhadores que atuam no seu nível central e nas unidades regionais de saúde. O total de servidores vacinados nas unidades regionais de saúde no interior do Estado foi de 1.852 pessoas. Em relação aos servidores vacinados na Unidade Regional de Saúde de Belo Horizonte, 250 trabalham na farmácia de Minas. Por fim, afirmou que ao gabinete coube indicar os servidores a ele vinculados que deveriam ser vacinados. João de Pinho confirmou que a Secretaria Municipal de Saúde, BH, concedeu à Secretaria de Estado acesso ao sistema de informações do Programa Nacional de Vacinação para que nele fossem inseridos os dados dos trabalhadores estaduais da Secretaria Estadual de Saúde que foram vacinados. Assim, ele destacou que não houve orientação para que não se registrassem as imagens da realização da vacinação dos trabalhadores da Secretaria Estadual de Saúde. Afirmou também que não recebeu o pedido do ex-secretário de Saúde para que divulgasse a vacinação dele. Sendo assim, a nossa conclusão, ao fim da visita, a comissão obteve informações importantes para apuração dos fatos sobre investigação e que podem contribuir para delimitar o escopo de seus trabalhos. Este é o parecer. Sobre a mesa, o relatório da visita realizada por esta comissão em 10 de maio de 2021, a Secretaria de Estado de Saúde, não, na verdade, é a Rede de Frios. Não, não, este é o outro relator, este é o do Ulisses Gomes. Sim. Exatamente. Sobre a mesa, também relatório da visita realizada por esta comissão em 10 de maio de 2021, a Secretaria de Estado de Saúde para cumprimento de diligência nos termos do artigo 113 do Regimento Interno. Indago ao relator, deputado Ulisses Gomes, se está em condições de proceder à sua leitura. Com a palavra, o deputado Ulisses Gomes. Obrigado, deputado. Relatório de visita realizada conforme determinada no artigo 113 do Regimento Interno. A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Furafilas da Vacinação determinou, nos termos do artigo 113 do Regimento Interno, diligência na Secretaria de Estado da Saúde para obter as informações solicitadas no requerimento 8.649 de 2021 sobre a vacinação de servidores da Secretaria de Estado da Saúde contra a Covid-19 com as vacinas da Reserva Técnica. No dia 10 de maio de 2021, os deputados realizaram, então, visita, acesso para cumprir a determinação de diligência. Participaram da visita os deputados João Vitor Xavier, Cássio Soares, Ulisses Gomes, Roberto Andrade, repórter Rafael Martins e Zé Guilherme e foram recebidos pelo secretário de Estado da Saúde, Fábio Bacheretti Vitor e pelo secretário de Estado Adjunto da Saúde, André Luiz Moreira dos Anjos. A visita, presidente, foi realizada com o objetivo de obter as informações solicitadas no requerimento 8.649 de 2021, aprovado em 6 de maio de 2021, uma vez que o prazo outorga ao secretário de Estado da Saúde para responder aos questionamentos eram de 48 horas e não haviam sido cumpridos. No requerimento em questão, a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, formulou as seguintes questões ao titular da pasta, o seu novo secretário de Estado. Qual a normativa que dispõe sobre a utilização das vacinas da reserva técnica e se essa normativa autorizava a Secretaria de Estado da Saúde a utilizá-las para vacinar seus próprios servidores. Também, se as vacinas de reserva técnica utilizadas na vacinação dos servidores da Secretaria de nível central e das superintendências regionais, no caso específico da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte, foram faturadas, no caso específico da Superintendência de Belo Horizonte, essas vacinas foram faturadas em nome da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e, em caso afirmativo, em qual momento foram faturadas, se antes ou depois da vacinação. E se essas vacinas pertenciam à reserva técnica no município de Belo Horizonte ou se seriam distribuídas para outros municípios, caso não fossem utilizados pela CENSA. Na visita, o deputado João Vitor Xavier, presidente da CPI, perguntou ao secretário se havia algum documento expediente ou normativa que permite o uso da reserva técnica das vacinas contra a Covid-19 para a vacinação dos servidores da SES. O questionamento se baseou a partir da afirmação do ex-secretário adjunto de Estado de Saúde, Luiz Marcelo Cabral, que na reunião da CPI, realizada em 6 de maio, onde ele afirmou de que haveria um documento na Secretaria de Estado organizando internamente o uso da, então, reserva técnica. O secretário de Estado da Saúde, Fábio Bacheretti, apresentou a resposta preparada pela Secretaria de Estado da Saúde ao requerimento 8.649 e afirmou que não há nenhuma normativa própria quanto ao uso da reserva técnica e que não foi identificada expediente a respeito. Esclareceu que, por definição, a reserva técnica é destinada para reposição de perdas, extravios e quebras de frascos de vacinas. Desta forma, não existe normativa que disponha sobre o uso especial. Presidente, um minutinho, só. Desculpa, tinha que fechar a porta ali, por causa do barulho. Dando sequência, o secretário de Estado, Fábio Bacheretti, apresentou, então, a resposta. Fábio Bacheretti explicou ainda que a distribuição de vacinas é aprovada em conjunto com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, COSENS, seguindo etapas muito bem definidas. A reserva técnica não utilizada, não utilizada nesse caso, passa a fazer parte do montante de doses a serem distribuídas aos municípios. Nesse caso, a sua distribuição segue as mesmas etapas de distribuição das doses de remessas original. O secretário de Estado adjunto da Saúde, André Luiz Moreira, completou elucidando que toda remessa de vacinas proveniente do Ministério da Saúde vem com um acréscimo de 5%, que corresponde à, então, reserva técnica. A secretaria fica com a guarda dessa reserva para utilizá-la, caso haja algum incidente ou imprevistos. Se a reserva técnica não precisar ser utilizada, neste caso, para conter casos de surtos ou mesmo para repor perdas, ela é distribuída para todos os municípios. Destacou também que a reserva técnica não tem um objetivo específico. Os regulamentos que a estabelecem visam garantir a estabilidade do processo de distribuição e aplicação das vacinas. Indagado todo o processo de utilização da reserva técnica é pactuado pela Comissão de Intergestores de Partid do Estado de Minas Gerais, a CIB SUS, o secretário informou que sim, a não ser nos casos que exijam resposta mais rápida. Exemplificou a possibilidade, mencionando o caso da avaria do refrigerador no município de Garapé, em que perderam 600 dólares. André Luiz Moreira também relatou para, neste caso, para utilizar a reserva técnica deve haver pactuação na CIB. Nas situações que demandam resposta mais rápida, realizar-se uma, no caso, realizam uma aprovação ad referendo pela CIB. No caso da utilização da reserva técnica para vacinação dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde, afirmou não ter conhecimento sobre como se deu o processo. O secretário estabeleceu que a reserva técnica é usada também para equilibrar a distribuição das vacinas. Citou o caso do município de Nova Lima, que recebeu um lote com uma quantidade menor de doses por frascos, devido a um erro no seu envasamento. A reserva técnica, neste caso, ajudou a reduzir esse déficit. Mencionou ainda o caso do município de Poramandel, que recebeu doses adicionais para conter um surto de Covid-19. Outro exemplo de utilização da reserva técnica para balanceamento da distribuição das vacinas foi a destinação de doses para as forças de segurança dos 853 municípios do Estado, depois que o Ministério da Saúde reduziu o percentual enviado para este público. Na opinião do secretário, o percentual de 5% da vacina para a reserva técnica seria excessivo. Dessa forma, assim que assumiu o cargo, realizou uma discussão para que fosse reduzido o quanto fosse possível de modo a ampliar a vacinação. Informou também que a reserva técnica hoje é menor, porém, o seu percentual varia conforme o tipo de vacina e o público a que se destina. Questionado ainda se as doses especificadas na nota de fornecimento de material constante no ofício de resposta do requerimento 8.649 eram referentes apenas às doses destinadas aos servidores do nível central da SES ou se também diziam respeito às doses usadas para a vacinação de servidores da Secretaria Regional, da Superintendência Regional de Saúde, BH, o secretário, então, respondeu que confirmaria a informação com a equipe técnica. Por fim, presidente, na ocasião desta visita, o secretário de Estado da Saúde e o secretário adjunto prestaram, então, esclarecimento sobre a utilização das doses da reserva técnica da vacina contra a Covid-19 e entregaram à Comissão Parlamentar de Inquérito dos Cura Filas, da vacinação, o, então, ofício 1.440, 2021 e anexos em respostas ao requerimento 6.8.649. O ofício, porém, neste caso, contém as informações solicitadas no requerimento e os anexos contêm normas, regulamentos e orientações diversas relacionadas à vacinação, proteção dos trabalhadores, também informações sobre proteção dos trabalhadores durante a pandemia e organização da Secretaria de Estado da Saúde. Posteriormente, a SESA enviou à CPI o ofício 1.474, 2021, com informações complementares que diziam respeito à nota de fornecimento do material das vacinas contra a Covid-19 utilizadas para a vacinação dos servidores da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte. É isso, o relatório, presidente. Obrigado, deputado Ulisses. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera os relatórios aprovados e solicita a sua publicação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida para tomar assento à mesa a senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, senhores Fábio Baqueretti Vitor, secretário de Estado de Saúde, e Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda. Eu suspendo a audiência por um minuto para que possamos fazer a higienização dos assentos. Obrigado. 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 Dez minutos para cada um. nós faremos, como de acordo com o procedimento desta CPI, vamos abrir espaço para que os senhores secretários e a senhora secretária possam se manifestar pelo tempo de até 20 minutos a respeito a respeito a respeito de suas pastas e a ligação específica com esta CPI, caso assim desejem. Eu vou abrir com o secretário de Saúde, o senhor Fábio Baqueretti, lhe concedendo o tempo de até 20 minutos para que possa fazer as suas explanações iniciais. Bom dia, muito obrigado pela presença. sejam todos muito bem-vindos a esta CPI. Bom dia, presidente, deputado, João Vitor, cumprimento também o deputado Castro e a todos os deputados presentes. Nossa dinâmica hoje aqui, deputado, nós fizemos uma apresentação que contempla as três pastas. eu acho que a Luísa vai começar se o senhor não se incomodar e a gente vai vai falar no decorrer do caminho. Não há nenhum problema, fiquem à vontade e aproveito também a oportunidade para esclarecer que os três secretários aqui se encontram na condição de convidados dessa CPI, não havendo nada que os desabone ou os comprometa de maneira nenhuma. Então, os três aqui se encontram como convidados colaborando com esta CPI. Então, fiquem à vontade. Nós vamos unificar o tempo e podem apresentar de maneira conjunta. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Ulisses Gomes. Queria rapidamente dar um bom dia aos novos convidados, secretários, secretária. Presidente, eu queria pedir, se for possível, que disponibilizasse para nós para poder acompanhar essas apresentações, se a assessoria tiver, já compartilhar conosco. Eu solicito a assessoria da Casa que faça chegar aos deputados membros dessa comissão o material que aqui foi trazido pelos senhores secretários e pela senhora secretária. Com a palavra a secretária Luísa Barreto. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar em primeiro lugar os deputados João Vítor Xavier, deputado Castro Soares que estão aqui conosco na mesa. Aqui eu estendo os cumprimentos também a todos os deputados aqui presentes e que nos acompanham também pela internet. Bom, vou fazer primeiro uma apresentação, vamos começar a apresentação trazendo aqui a evolução dos gastos com saúde. Vocês podem colocar, por favor? Pode passar, por favor. É, pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Bom, aqui, nesse primeiro quadro a gente faz aqui um histórico dos gastos em saúde do Estado de 2015 até o presente momento. A gente tem também nos requerimentos respondidos a essa casa alguns dados desde 2013. A gente fez esse recorte só para facilitar aqui um pouquinho. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar que no ano de 2020 o Estado teve um índice de aplicação em ações e serviços de saúde 12,29% é o considerado aqui mínimo constitucional da saúde. Mas é interessante que a gente faça uma avaliação dos gastos totais em saúde também. Isso por quê? Porque as despesas executadas em saúde não são só aquelas que computam para o mínimo constitucional da saúde. E nós vamos ver que no ano de 2019 aquele primeiro número que está ali evidenciado a gente teve um gasto de 9 bilhões e 400 milhões em saúde um montante 21% maior do que no ano de 2018. Isso é o gasto total de saúde independente de computar para índice ou não. No ano e ainda no ano de 2019 e esse valor não computa aqui porque na verdade nós tivemos que executar a título de despesas de 2018 o Estado empenhou além desses 9 bi mais 948 milhões de reais referentes ao mínimo constitucional de 2018 que não foi cumprido. Então no ano de 2018 está inclusive marcado em vermelho o Estado teve um índice de execução de 10.22 e a gente teve que fazer essa despesa a mais para cumprir o índice passado. Já no ano de 2020 o governo do Estado teve uma execução total de gastos com saúde da ordem de 10 bilhões uma ampliação dos gastos de saúde da ordem de 6% em relação ao ano de 2019 no qual já havíamos tido um crescimento de 21%. Então a gente traz aqui as despesas empenhadas em ações de serviços públicos de saúde que somam esses 12% de cumprimento de mínimo constitucional a gente tem também nas fases da despesa a primeira para cumprimento de índice conforme metodologia da STN a despesa empenhada mas a gente tem também a despesa liquidada considerando só a despesa liquidada a gente teve no ano de 2020 um percentual de despesas liquidadas de 10.75% esse valor é superior a toda nossa série histórica aqui trazida foi o ano que tivemos o maior montante de despesas liquidadas não foram liquidadas ou seja foram empenhadas e não foram liquidadas o valor de 828 milhões de reais no ano de 2020 outro valor que está aqui circulado esse montante de 828 milhões é importante a gente destacar dois pontos o primeiro esse é o menor percentual em relação a despesa inscrita e resta a pagar do montante total de despesas empenhadas de toda a história do estado de minas gerais desde que a lei complementar um 4.1 que determina os critérios para compito do mínimo constitucional da saúde foi editado em 2012 então desde 2013 foi o ano em que tivemos um menor volume percentual de restos a pagar não processados inscritos no exercício e mais desses 828 milhões que inscrevemos em restos a pagar não processados ou seja não liquidados 357 milhões já foram efetivamente pagos e 120 milhões já foram liquidados e estão em processo de pagamento correspondendo a 57% do total desses 828 milhões pode passar por favor um ponto também muito relevante é que assim como nem todos os gastos em saúde computam para o mínimo constitucional nem todos os gastos para enfrentamento da pandemia do coronavírus foram feitos com recursos do mínimo constitucional da saúde isso porque o Estado correu atrás de outras fontes de recurso que não apenas aquelas de impostos essas fontes não computam no índice constitucional da saúde e por isso nós fizemos algumas despesas que estão aqui colocadas na verdade a maior parte das despesas de combate ao Covid não computam no mínimo constitucional da saúde a gente teve em despesas de saúde para combate ao Covid em 2020 744 milhões sendo que desses só 217 milhões computam como mínimo constitucional da saúde no total nosso gasto em saúde para combate a pandemia do coronavírus foi de 7,42% dos gastos totais em saúde no ano de 2020 pode passar por favor aqui eu trago um quadro que fala do total das despesas de combate à pandemia no ano passado no ano de 2020 744 milhões de reais referem-se a ações de saúde desses como eu já coloquei só 217 milhões computam para o índice do mínimo constitucional os demais recursos recursos que vieram de transferências federais a fonte 95 que é a fonte de antecipação de recursos que foram a fonte de recursos recebidos a título de desastres no estado a lei complementar 173 contribuições e outras fontes todo este valor não computa no índice da saúde para além disso a gente teve outros gastos decorrentes da pandemia que somos 616 milhões que são gastos com assistência social pagamento de auxílio a lei Aldir Blanc e outras contas que foram necessárias serem feitas então no total o governo de minas gastou no ano de 2020 1 bilhão e 452 milhões de reais com ações referentes ao combate ao coronavírus pode passar por favor deste recurso apenas para ampliação e manutenção de leitos estaduais a gente teve aqui um total de 615 milhões de reais no ano passado sendo que contam aqui 144 milhões dentro do índice constitucional da saúde tanto os recursos federais quanto aqueles advindos de desastres e danos não contabilizam no índice é importante a gente colocar que vários dos gastos feitos com esses recursos que não computam são os gastos cruciais para o enfrentamento da pandemia como a compra de respiradores a compra de equipamentos a compra de equipamentos de proteção individual de insumos tudo isso foi executado sem computar no índice constitucional da saúde porque o estado correu atrás e buscou outras fontes de recurso para cumprir com suas obrigações pode passar por favor e aqui eu trago aqui alguns exemplos das ações que tivemos para enfrentar a pandemia e que implicaram muitas vezes em termos um gasto relativamente menor e eu vou mostrar como isso é bom a gente teve a compra a gente disponibilizou 1.479 respiradores esses 1.479 respiradores somados a outros respiradores que foram doados ao estado foram responsáveis para a gente sair de 2.000 leitos para mais de 4.000 leitos de UTI são números que o Fábio vai detalhar melhor agora o que o estado fez o estado tinha a época assim como todos os outros estados e municípios uma dificuldade muito grande na compra desses equipamentos eram equipamentos que estavam em falta no mercado com preços exorbitantes e o estado se mobilizou para ter estratégias diferenciadas então para atender no começo da pandemia nos primeiros meses de pandemia o estado georreferenciou 433 ventiladores partindo dos dados do Quines ventiladores que estavam parados sem uso estragados foram todos recolhidos pela Polícia Militar de Minas Gerais e consertados em uma parceria com a Senai ArcelorMittal e Fiat a custo zero então o estado teve 433 ventiladores pulmonares disponibilizados ainda nos primeiros dias de pandemia a custo nenhum além disso adquirimos 1.047 ventiladores pulmonares com a média de valor unitário de 48.900 reais é a menor média de valor unitário de compra de respiradores do país isso demonstra que o estado ele se preocupou sim com a necessidade das compras são respiradores que chegaram nos meses de junho julho e agosto então chegaram antes do pico da pandemia mas que foram comprados com um valor muito inferior ao que outros estados compraram como por exemplo Bahia adquiriu respiradores por 189 mil reais Alagoas por 210 mil reais Mato Grosso do Sul 135 mil Paraíba 164 mil reais isso demonstra que o estado teve a preocupação em comprar bem não é só gastar mais que implica lidar bem com a pandemia gastar de maneira correta respeitar os recursos públicos e conseguir ampliar mais do que dobrar os leitos garantindo milhares de vidas salvas demonstra como o estado conduziu bem essa questão com muita responsabilidade em relação ao recurso público nós tivemos ainda 369 respiradores que foram recebidos em doação diretamente a secretaria de estado de saúde a rede FEMIG respiradores esses que foram doados pela FIENG numa ação que inclusive agradecemos muito pode passar por favor desculpa esse slide mesmo além disso o estado elaborou o programa Protege Minas outra dificuldade enorme que tínhamos no princípio da pandemia era na compra de equipamentos de proteção individual faltavam máscaras faltavam luvas de procedimento tudo isso era muito caro a gente tinha um sobrepreço enorme no mercado e os itens estavam em falta o estado se mobilizou para fazer uma compra de grande volume garantindo assim uma redução de preços redução do preço de itens unitários esses materiais foram repassados a preço de custo para 110 municípios que quiseram aderir então o estado conseguiu com essa estratégia reduzir seus custos individuais e ainda reduzir os custos também para os municípios com essa estratégia a gente comprou milhares de equipamentos que serviram a mais de 18 mil profissionais de saúde esses equipamentos inclusive cujo valor foi depois repassado pelos municípios eles não contam nem no índice constitucional de saúde e nem na nossa conta de valores de saúde despendidos com recursos de valores de saúde despendidos na pandemia por uma questão contábil eles estão naquela parte de baixo do quadro que eu mostrei no qual se somam 1 bilhão e 400 milhões de reais em gastos totais de combate ao coronavírus foram realizados ainda outros 15 processos de contratações emergenciais e a gente atendeu diversos itens como EPIs kits de cardioversores enfim outros tantos kits laboratoriais para testagem e mais um ponto aqui o último ponto não penúltimo ponto da minha apresentação para demonstrar ainda essas estratégias que o estado teve de ter uma boa utilização do recurso público quando a gente tinha uma dificuldade enorme na compra de máscaras o estado ao invés de pagar 4, 5, 10 vezes o preço da máscara que era o que estava se encontrando no mercado o estado comprou tecidos com alta capacidade de filtragem e tivemos a produção de 5 milhões e 400 mil máscaras pelo sistema prisional em Minas Gerais para atendimento das demandas dos órgãos de estado demanda em especial das forças de segurança e também das equipes de saúde demonstrando mais uma vez estratégias diferenciadas de combate à pandemia no que tange as aquisições e todos esses gastos que fizemos esses processos de compras eles têm sido reconhecidos inclusive no ranking de transparência no combate à covid 2019 Minas Gerais na primeira apuração em 21 de 5 de 2020 teve uma nota de 62 passando depois na segunda apuração em 29 de 6 de 2020 para a nota 94.9 e encerramos agora a última apuração feita em 1º de setembro do ano passado com a nota 96 demonstrando claramente que além de termos tido boas estratégias nessas aquisições temos conseguido reduzir custos e ainda assim salvar muitas vidas nós fizemos tudo com muita seriedade e muita transparência eu vou passar agora ao Fábio que vai seguir com algumas informações de saúde em relação ao combate à pandemia Obrigado Luísa eu tenho um histórico interessante do ano passado para dizer porque ano passado como todos sabem acredito que quase todos sabem eu era presidente da FEMIG então eu consigo hoje como secretário também falar também como que era a assistência direta hospitalar e como foi esse planejamento pode voltar com a apresentação que nós vamos continuar enquanto vai colocando por favor o próximo e me recordo em 2019 que em janeiro e fevereiro já iniciamos as primeiras reuniões de planejamento de combate à covid ainda era um vírus restrito à China e à Itália em janeiro e quando começaram alguns casos a apontar em outros países europeus e nós já estávamos nos reunindo ano passado antes mesmo do primeiro caso chegar no Brasil o primeiro caso suspeito chegar ao Brasil foi quando em fevereiro o hospital Eduardo de Menezes ele se tornou então o hospital que recebeu o primeiro caso suspeito que veio de Wuhan uma estudante então o primeiro caso foi feito no Eduardo de Menezes foi internado e onde depois se tornou o primeiro hospital do estado primeiro hospital do país e do estado dedicado exclusivamente à covid então eu consigo com tranquilidade falar desse planejamento que eu estava presente presente naquele momento e dizer que eu como presidente da FEMIG eu me recordo dia 2 de julho de 2019 um dia que a gente não esquece na mesma semana o que eu via dentro da FEMIG respondendo à imprensa era que o João 23 estava trocando carne por ovo porque a gente estava com uma dívida de mais de 200 milhões de reais com fornecedores a gente não conseguia manter cirurgias sendo feitas porque também a empresa que faz a limpeza do enxoval também estava com atraso então me recordo dentre o tempo que eu fiquei na presidência da FEMIG 2019 2020 até agora março de 2021 como o cenário dos hospitais do estado mudou hoje somos bons pagadores pagamos as dívidas estamos em dia com fornecedores isso nos deu capacidade para conseguir enfrentar porque se a pandemia chegasse naquele momento lá atrás em que a gente era um mal pagador a gente não conseguiria enfrentar com tanta eficiência o que nós enfrentamos então complementando o que a Luísa falou foram mais de 2 mil leitos abertos de terapia intensiva estamos continuando abrindo em parceria com os municípios o governo do estado vem financiando os leitos antes da habilitação federal para que todos entendam todo o pleito de habilitação de leito de terapia intensiva de leito de suporte ventilatório que é como o semi-intensivo e leito clínico ele tem que ir para o governo federal ser habilitado mas o governo do estado banca esses leitos financia esses leitos para que a gente consiga então manter ampliação e a garantia do leito então mesmo nesse momento com o RH escasso estrutura física escassa em muitos municípios a gente vem ampliando esses leitos não só no ano passado esse ano ampliação se mantém e isso faz com que o estado de Minas hoje é o estado com a menor mortalidade de covid de todos os estados do sul e do sudeste abaixo da média Brasil o governador usa muito esse dado é muito importante que se a mortalidade do país fosse a mortalidade do governo do estado mais de 65 mil vidas seriam poupadas isso mostra que o estado se planejou vem ampliando o leito vem gastando com covid são várias as deliberações feitas de combate a covid foi identificado nessa segunda onda que se iniciou em fevereiro e março o gargalo de rede de oxigênio alguns municípios começaram a sofrer com a logística do oxigênio então o estado fez uma deliberação de uma resolução de mais de 50 milhões de reais em que esses hospitais conseguiram qualificar a rede de gases esses hospitais conseguiram melhorar o custeio porque o oxigênio começou a ficar mais caro e por causa da logística de cada hospital fizemos também a resolução de financiamento para salas de vacinas também mais de 50 milhões para todos os 853 municípios do estado para fortalecer a vacinação e criamos a rede solidária a rede solidária para o kit intubação todos hoje sabem o problema que vivenciamos do kit intubação isso foi uma realidade há um ano atrás mas desse ano foi realmente algo que atrapalhou ainda mais assistência e a rede solidária hoje virou um exemplo para o Brasil o conselho nacional de secretários de saúde utilizou o nosso modelo e vem tentando aplicar em todo o país então a rede solidária não é função do estado fornecer kit intubação medicamentos mas reconhecemos a dificuldade dos prestadores em comprar os fornecedores começaram a aumentar muito o preço o valor eles não estavam fornecendo mais para hospitais o estado cumprir no seu papel fez e está fazendo essa compra e distribuindo também os medicamentos de kit intubação para todo o estado para garantir essa assistência em todos os leitos do estado ultrapassamos aí um momento muito difícil de segunda onda vários estados sofrendo muito mas o estado de minas ainda continuou sendo o estado com a menor mortalidade da região centro centro-sul região sudeste e região sul do estado e os investimentos continuam a gente ainda tem a previsão de continuar pagando por leito disponível de covid mesmo com algumas regiões em queda importante de ocupação outras sofrendo muito mas algumas já em melhora e vamos manter aí esses leitos sendo financiados pelo estado até a habilitação do governo federal importante destacar o papel do planejamento da vacinação do estado o estado vem distribuindo as vacinas de forma muito ágil os municípios vêm aplicando essas vacinas também o estado hoje figura entre os cinco melhores estados em porcentagem de vacinação o segundo estado que mais vacinou no país e um dos cinco que mais aplicou a segunda dose e a primeira dose também vem crescendo então mostrando o planejamento é um custo elevado é transporte aéreo muitas vezes de vacina é o estado com maior número de municípios então é uma logística muito complexa mas o estado vem investindo e hoje o que eu posso dizer em relação ao meu histórico entre FEMIG e secretarista da Autosaúde em relação ao que a Luísa apresentou em gastos com saúde é que a realidade é outra hoje somos bons pagadores em relação aos fornecedores estamos aí tentando ao máximo ficar em dia com os municípios e a nossa expectativa é que com essa melhoria esse investimento na saúde é que a gente consiga de uma vez por todas ficar aí com uma tranquilidade em relação à assistência do estado inteiro apareceu agora eu posso falar eu vou passar rapidinho eu já falei bastante mas pode passar por favor então o que nós falamos é mais de dobrar os leitos de terapia intensiva e enfermagem pode passar terapia intensiva foi mais de 130% de aumento em todas as macro regiões isso mostra realmente que o leito mais escasso e o mais complexo e o que a gente mais necessita a gente conseguiu uma grande expansão muito vinculada do que a Luísa já falou anteriormente pode passar por favor e os recursos tanto federal como estadual e outras fontes essas outras fontes é importante a Luísa falou ela não contabiliza nos 12% mas é um valor importante de recursos investidos na saúde que juntos são mais de 615 milhões de reais pode passar por favor então as deliberações que eu falei a gente garantiu então o leito disponibilidade os leitos já habilitados de terapia intensiva que atendia covid eles recebiam por diário 800 reais para poder complementar próximo dos 1.600 do leito covid além disso o leito de incentivo do leito clínico e o leito de suporte ventilatório são as deliberações que foram feitas que garantiam então o financiamento desses leitos tão importantes pode passar então complementando o leito de suporte ventilatório como se fosse o semi-intensivo o valor por mês mais de 3 milhões de reais em relação aos leitos clínicos que cidades do interior não tem uma estrutura para leito de terapia intensiva e leito clínico então é o que acessa todo o município do estado também mais de 14 milhões por mês e o TI que já atendia que já era habilitado e que foram agora revocacionados para atender a covid a gente com 800 reais por diária mais de 8 milhões por mês além dos 2 mil leitos cerca de 22 milhões de reais que nós já falamos anteriormente pode passar por favor são as deliberações então essa deliberação também de aporte para as UPAs onde atende faz o primeiro atendimento a covid mais de 7 milhões e 600 mil reais destinados entre despesa de capital e custei então fortalecimento de toda atenção com assistência a covid do atendimento de urgência até o leito hospitalar pode passar por favor e essas obras muito importantes o Eduardo de Menezes como eu falei é o hospital referência para a covid 100% dedicado a covid e o que vale a pena destacar que este valor investido aí não é de fonte 10 ou seja ele não contabiliza nos recursos nos 12% então além de tudo nós temos outras fontes que foram fundamentais na resposta à covid então tanto o Júlia quanto o Júlia o Eduardo quanto o Júlia Kubitschek pode passar que inaugurou 40 novos leitos de terapia intensiva e pode passar por favor e a unidade alternativa do Galba Veloso que dá o suporte dos leitos fechados fechados do Eduardo e do Júlia para atendimento de outras doenças que nós tivemos que compensar o paciente HIV as doenças pulmonares nós precisamos passar a atender esse paciente nessa unidade alternativa então esses recursos foram de outra fonte que não seja a fonte 10 além disso a obra do Agarrade que é a referência em Pato de Minas para atendimento de covid a obra do tomógrafo e do Raul Soares que também tivemos que expandir leitos de saúde mental para compensar os leitos de saúde mental do Galba Veloso que estão revocacionados como assistência clínica de suporte pode passar então rapidamente como a Luísa já falou todos os equipamentos distribuídos por macro região todas as macro regiões do estado receberam os respiradores adquiridos pelo estado por favor pode passar essa também distribuição por especificação técnica mais de 70 milhões incluindo cardioversores monitores pode passar também por favor além das doações que recebemos da FIENG e do Itaú que foram muito importantes para nós pode passar então mais uma vez a distribuição de respiradores por macro região próximo por favor medicamento e oxigênio eu falei aqui então como eu falei são mais de 10 milhões de kit intubação distribuídos mais de 1 milhão e 200 mil ampolas distribuídas de medicação para todo o estado isso aí é o Power BI que é está disponível para todos nós temos transparência não só no vacinômetro como a distribuição de medicamentos essa transparência é importante porque é um medicamento essencial de estoque baixo nos hospitais e para que não haja nenhuma dúvida sobre a distribuição ele está disponível por município por região por prestador para que todos vejam essa distribuição que é um exemplo como eu falei muito elogiado pelo Ministério Público elogiado pelo Ministério da Saúde em que tanto o Ministério Público Estadual o COSEMES e a Secretaria Estadual de Saúde faz essa distribuição conforme uma planilha autodeclarada de cada prestador então toda segunda e terça-feira cada hospital do plano de contingência atualiza o número de leitos o seu consumo o número de pacientes que ocuparam o leito esse cálculo vem para a distribuição então a gente distribui de forma técnica conforme a cada dado fornecido por cada fornecedor pode passar por favor então os medicamentos que nós falamos é o que eu expliquei da rede solidária pode passar e o oxigênio fizemos essa essa resolução importante o nosso vocês entenderem a complexidade do oxigênio um paciente entubado com oxigênio se ele tiver utilizando o cilindro aquelas grandes balas de oxigênio ele consome cerca de seis balas por dia por leito então dez leitos de terapia intensiva com cilindro nós estamos falando aí de 60 cilindros por dia então imagina a logística nesse estado deste tamanho então por isso e sim mais de 50% dos leitos eram de cilindros então fizemos a resolução para qualificar muitos hospitais estão trocando já cilindro por tanques de oxigênio líquido em que a logística é uma logística muito mais fácil uma vez por semana a empresa enche os tanques ou por usina de oxigênio e além disso é um legado porque diminui o custo dos hospitais filantrópicos ou municipais que tem uma grande dificuldade de manter a sustentabilidade e é um legado que fica depois para redução do custeio destes hospitais pode passar então mais de 50 milhões para 253 estabelecimentos pode passar então sobre a vacinação a nossa taxa de efetividade é 97% isso significa que a vacina chegou ao município 97% no prazo previsto então a distribuição está sendo muito eficiente a gente utiliza as forças de segurança como apoio conseguimos aí na semana passada por exemplo recebemos as vacinas na quarta e na quinta-feira à noite chegou o lote da Pfizer e na sexta-feira de manhã todas as macro-regiões estavam recebendo as vacinas então temos o estado de Minas vem tendo esse cuidado na distribuição no treinamento a vacina da Pfizer já é uma realidade nos 853 municípios a vacina da Johnson da Johnson que vai chegar vai ser uma realidade para os 853 municípios do estado então esse treinamento esse contato direto com os municípios é fundamental porque a saída da pandemia a cura para a pandemia está na vacinação o estado hoje como eu falei é um dos cinco melhores em porcentagem de vacinação da população e o segundo que mais vacinou no país pode passar por favor então como eu falei já a deliberação que financia as salas de vacina e o combate a covid de vigilância também para todos os municípios do estado mais de 50 milhões que foram disponibilizados por favor o próximo e a outra deliberação também para a atenção primária que os postos de saúde que também atendem covid de mais de 90 milhões para todos os municípios do estado pode passar então os recursos aí direto e indiretamente vinculados a covid mais de 3 bilhões de reais entre recursos dessas de transferências da união outras fontes e recursos ordinários pode passar por favor então rapidamente para terminar o minas consciente hoje nós temos três macro regiões na amarela amanhã sairá a nova realidade da semana a discussão técnica foi ontem na terça hoje o comitê executivo discute e amanhã sai então como as ondas irão permanecer então o estado ele está num momento crítico pós um pico muito grande de 12 de abril que a gente considera o pico da segunda onda dia 12 de abril e hoje temos uma uma pandemia muito é num momento muito crítico na região do triângulo sul oeste sul e outras regiões especialmente no leste e no norte num momento mais confortável em relação a leitos já vemos com muita clareza a eficácia da vacina então eu como secretário é sempre importante dar o recado que todos tem que vacinar quando for chamado porque os idosos por exemplo os grupos mais vulneráveis já estão caindo em muitos óbitos nos nossos nos hospitais do estado pode passar então são 672 municípios que aderiram a Minas Consciente e esses são os indicadores que são considerados pode passar também então dentre tantos tantas ações nós temos o aplicativo saúde digital são médicos da FEMIG e voluntários que atendem então todo cidadão mineiro pode entrar nesse aplicativo e ser atendido tem prescrição eletrônica assinatura digital pedido de exame acompanhamento com enfermagem já atendemos mais de 10 mil pessoas com acompanhamento e familiares com atendimento psicológico também é um grande sucesso esse aplicativo que é vocês entenderem até pessoas de outros estados baixam e tentam atendimento conosco porque essa notícia já chegou em outros estados pode passar isso aí é então é isso na realidade a minha apresentação era junto com a Luísa enfim eu só queria colocar pontos rapidamente presidente a questão importante que a Luísa tocou na questão do gerenciamento financeiro da origem dos recursos para o atendimento para o combate à pandemia então os recursos que são mensurados para índice constitucional da saúde são aqueles advindos da receita tributária o estado além disso ele buscou outros recursos então o investimento em saúde no ano de 2020 foi o maior investimento nominal de todos os tempos em Minas Gerais no valor de mais de 10 bilhões 10 bilhões e 35 milhões de reais então isso é importante a gente colocar outro ponto que eu queria frisar que desde abril de 2020 não é segredo para ninguém o estado vem passando por dificuldade financeira há alguns anos mas desde abril de 2020 os servidores da segurança recebem junto desculpa os servidores da saúde recebem junto dos servidores da segurança em parcela única os outros servidores do estado não recebem então mais uma questão que a gente entendeu como necessária para fazer frente a esses problemas é claro que a obrigação do estado é pagar todo mundo em uma parcela mas dentro desse contexto de parcelamento a saúde teve esse direcionamento também destacar que houve não só direcionamento para a saúde tivemos também direcionamento de recursos para assistência social das pessoas que tiveram problemas com a pandemia a questão de desemprego áreas bem pobres do estado foram contempladas com recursos direcionados mais de 600 milhões de recursos direcionados para assistência social e ainda sob a ótica de buscar atender os mais desprotegidos no sentido dos micro e pequenos empresários o estado ano passado também fez diferimento de pagamento de tributos do simples nacional então é um contexto aí que houve que o estado buscou dentro das suas limitações buscou fazer ações de combate a pandemia era isso e obrigado presidente muito obrigado secretários eu passarei aos questionamentos do deputado cácio soares que é o relator da matéria eu queria apenas deputado cácio na abertura desses trabalhos dessa fase que será muito importante da cpi resgatar aqui o que foi a luta do ex-deputado carlos mosconi vossa excelência já estava comigo aqui nessa casa já éramos deputados a Assembleia de Minas mobilizou milhares e milhares e milhares de mineiros levamos quase um caminhão de assinaturas de mineiros a Brasília lutando pelo mínimo constitucional da saúde eu fui um dos mineiros a assinar essa petição a secretária Luísa Barreto se não me engano trabalhava na casa nessa época e lembra a luta que Minas Gerais teve naquele momento pelo mínimo constitucional da saúde infelizmente o mínimo veio para estados e municípios mas não veio para o governo federal o que nos traz um desequilíbrio muito grande mas o que nos traz uma certeza de que o respeito aos mínimos constitucionais balizados pela lei complementar 141 de 2012 ela é uma vitória importante da sociedade a lei complementar 141 é uma vitória importante dos brasileiros em especial dos mais pobres em especial daqueles que dependem do SUS e é uma vitória dessa casa parlamentar porque foi uma luta travada também pela Assembleia de Minas quero aqui resgatar de maneira muito especial a memória parlamentar do ex-deputado Carlos Mosconi que foi um baluarte dessa luta aqui na Assembleia e que nos liderou a todos naquele momento mostrando a importância do balizamento desses mínimos constitucionais e se temos hoje a lei complementar 141 se deve à luta de mineiros e mineiras que acreditaram na Assembleia assinaram a petição da Assembleia e disso surgiu uma luta que se tornou nacional com a participação de outros estados com a participação de municípios para que tivéssemos essa lei complementar que baliza mínimos para estados e municípios para que garanta o atendimento em especial aos mais pobres aqueles que dependem do SUS e é por isso que o cumprimento dessas normas ela é tão importante porque quando consideramos gastos com saúde que não estão nos gastos previstos pela lei complementar 141 nós não executamos o equilíbrio que é necessário para atender os mais pobres porque não dá para comparar o atendimento daqueles que têm a oportunidade de ter um atendimento como servidores públicos com o gasto da dona Maria que mora no Pindorama e que precisa do posto de saúde do bairro o gasto do seu João que mora em Caeté e que precisa do posto de saúde da comunidade dele o gasto da dona Ana que mora em Passos e que precisa do atendimento do SUS na sua cidade então cumprir a lei complementar 141 na sua inteireza é garantir que os mais pobres sejam atendidos porque é ela que baliza a garantia de atendimento das pessoas via SUS passo a palavra ao deputado Cás Soares relator da matéria para as suas indagações muito obrigado presidente deputado João Vitor Xavier cumprimento todos os colegas que estão aqui presentes deputado Roberto Andrade deputada Celise Laviola deputada Rosângela Reis deputado Zé Guilherme deputado Antônio Carlos Arantes vice-presidente dessa casa líder de governo meu amigo deputado Gustavo Aladares e de forma remota deputado Elita Arquínio deputado Ulisses Gomes deputado Ana Paula Sequeira deputado Carlos Pimenta e temos ainda Cristiano Silveira deputado Fernando Pacheco deputado Guilherme da Cunha também eu cumprimento aqui também de forma muito especial os nossos convidados que estão aí com a missão de conduzir combater e trazer o melhor serviço a toda a população mineira deputado Gustavo Barbosa secretário Gustavo Barbosa de Fazenda secretária Luísa Barreto com quem tive a satisfação também de trabalhar de planejamento e secretário Fábio Baquerete de Saúde que sem sombra de dúvida está com grandes desafios a serem enfrentados nesse início meu caro presidente nobres colegas amigos mineiros e mineiras eu acompanhei atentamente aqui as apresentações e é óbvio que o esforço é inegável o esforço as atividades os trabalhos que vem sendo desempenhado é reconhecido por nós parlamentares por essa comissão mas eu creio que nós queremos ainda mais o que nós estamos percebendo hoje através dos retornos que temos tido por parte da população mineira por parte das instituições de saúde por parte das prefeituras é que nós estamos muito aquém e me perdoem muito diferente do propagandismo que foi feito aqui se vocês estão satisfeitos com os resultados apresentados até o momento tanto eu quanto a população mineira tenho certeza de que não está nós queremos mais porque são vidas que estão em jogo e quando nós falamos de mínimo constitucional assim como bem disse o deputado João Vitor Xavier há anos que o estado de Minas Gerais o governo estadual de Minas Gerais não vem cumprindo o mínimo constitucional há anos não é deste governo e infelizmente as consequências desse não cumprimento da regra significam prejuízos de vidas na ponta no interior em que pese todos aqui que me antecederam dizer que os números estão sendo executados apresentados e maravilhosamente executados nós temos aqui o índice de letalidade Minas Gerais é o nono pior estado entre os 27 estados da federação em letalidade aqueles pacientes nós estamos atrás de Rio Grande do Sul Alagoa Ceará Rondônia Mato Grosso do Sul Paraná Paraíba Rio Grande do Norte Espírito Santo Piauí Bahia Sergipe Distrito Federal Acre Roraima Santa Catarina Tocantins e Amapá é claro que são diversos fatores que levam a esse índice de letalidade mas as coisas não estão tão boas quanto parecem secretário Fábio nós merecemos mais a população mineira merece mais nós temos estrutura e condição ainda mais que o secretário Gustavo Barbosa pode nos confirmar aqui de janeiro a maio de 2021 o estado de Minas Gerais arrecadou 7 bilhões a mais do que o mesmo período do ano passado impostos dinheiro do contribuinte mineiro recursos extremamente suficientes para aumentar os investimentos em saúde na ponta para colocar o salário do servidor público estadual em dia e não entendemos porque até hoje não acontece nós temos que de todos os 27 estados federados dois estados apenas gastaram menos em saúde em 2020 em relação a 2019 diferentemente de tudo que foi dito Minas Gerais no ano de 2019 gastou 6 bilhões 717 milhões 688 mil reais no ano de 2020 6 bilhões 608 milhões 69 mil 1,63% a menos atrás de Minas apenas um estado que é o estado de Roraima que gastou menos 5% todos os demais estados da federação gastaram mais no ano da pandemia em relação ao ano de 2019 diante disso desse início e de forma muito responsável eu quero dizer aqui nobres secretários população porque a indignação é porque parece que está tudo mil maravilhas e não está nós já perdemos 42 mil mineiros e mineiras e há uma tendência ainda de aumento o nível de ocupação dos leitos está altíssimo a busca por vagas continua alta ou o telefone dos colegas deputados e deputadas não estão tocando de famílias implorando por vaga e pedindo a nossa intervenção tenho certeza que todos assim como o meu telefone continuam a tocar com esse objetivo de acordo com o relatório do controle interno relativo às contas de 2020 e aí eu vou deixar franqueado para secretário Fábio secretária Luísa secretário Gustavo poder responder de acordo com o relatório de controle interno relativo às contas de 2020 o Estado não cumpriu o mínimo constitucional da saúde em 2020 pois o valor apurado dos gastos com ações serviços públicos de saúde foram computados 828 milhões de restos a pagar não processados sem que houvesse disponibilidade de caixa ao final do exercício consolidada no fundo de saúde ou seja em desacordo com o artigo 24 inciso segundo da lei complementar federal número 141 de 13 de janeiro de 2012 se desconsiderarmos o valor mencionado as despesas em saúde passam a equivaler 10,75% das receitas de impostos e transferências sendo assim gostaria de saber as razões do não cumprimento do mínimo constitucional da saúde no primeiro ano da pandemia período em que esperava-se o maior volume de gastos por gentileza quem se achar habilitado por responder agradeço a pergunta deputado na verdade a gente tem o cálculo conforme os critérios da secretaria do tesouro nacional eles demonstram que minas gerais cumpriu o índice constitucional da saúde aplicando em despesas empenhadas 12,29% no ano de 2020 só fazendo um adendo nessa redução de 100 milhões que se coloca em relação a 2019 ela diz respeito aos gastos que computam no índice mas como eu já demonstrei a gente teve um crescimento na despesa total do estado com ações de saúde da ordem de mais de 600 milhões ou 6,65% os relatórios de controle interno produzidos pela controladoria geral do estado eles se utilizam de um outro critério que são os restos a pagar processados então considerar apenas restos a pagar processados despesas empenhadas e liquidadas para o cúmputo do índice constitucional da saúde é importante que a gente explique que os gastos eles seguem as fases da despesa a despesa naturalmente ela tem um tempo de processamento entre eu conseguir ordenar que ela seja feita que é um empenho e fazer o pagamento efetivo a um prazo e esse prazo é que tem e neste prazo ficaram os 828 milhões de reais em restos a pagar não processados inscritos no exercício esses 828 milhões de reais que ficaram inscritos em restos a pagar não processados eles já foram pagos ou estão em processo de pagamento já liquidados secretária quando ficaram em restos a pagar eu havia disponibilidade disponibilidade de caixa ao final do exercício secretária deputado a disponibilidade de caixa ela é de acordo com a demanda naquele momento quando se faz a execução financeira o processo a qual foi empenhado o valor ele precisa estar pronto para ser direcionado o recurso esses valores tem várias origens entre elas por exemplo convênios com os municípios em que eles precisam apresentar o projeto e a gente precisa fazer liquidação financeira a partir do momento que há demanda a gente faz a disponibilidade financeira eu poderia só complementar uma informação que eu acho bastante relevante a gente tem o histórico dos relatórios de controle interno emitidos pela controladoria geral do estado que para o ano de 2020 apontou um cumprimento do índice constitucional de saúde com esta metodologia em 10,75% e esse é o maior valor da série histórica em 2019 foram 8,93% em 2018 7,92% em 2017 7,71% e em todos os anos nós tivemos pelos relatórios de controle interno cuja metodologia difere da metodologia da STN esse é o maior ano em que tivemos seguindo essa metodologia esse foi o nosso maior índice de cumprimento no ano de 2020 então realmente o que a gente demonstra nesses relatórios eles tem esse critério diferenciado mas o ano de 2020 foi um ano em que a gente teve realmente o maior percentual de cumprimento de índice e mais do que isso os restos a pagar não processados aqueles que não foram liquidados algo que eu já falei na apresentação mas eu gostaria de repetir aqui desde 2013 quando se inicia a série histórica nós tivemos em 2020 o menor percentual de despesas que estavam empenhadas e não liquidadas desde 2013 quando se começa a série histórica por conta da lei complementar 141 que é de 2012 então isso demonstra que há uma evolução nítida no cumprimento do índice constitucional da saúde no estado secretária você afirma categoricamente que no ano de 2020 o governo do estado de Minas Gerais cumpriu o mínimo constitucional de acordo com a lei federal complementar federal número 141 afirmo que seguindo o critério da secretaria do tesouro nacional secretária cumprimos ou não cumprimos de acordo com a lei complementar número 141 cumprimos o índice constitucional com 12,29% das despesas empenhadas cabe lembrar que o inciso primeiro do capte do artigo 2 da lei complementar federal número 141 de 2012 estabelece que são computadas para o mínimo constitucional as despesas com ações de saúde públicas de acesso universal igualitário e gratuito ademais o inciso terceiro do mesmo dispositivo estabelece que não entram no cúmpito do gasto com saúde para efeito do cumprimento do mínimo constitucional as despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos ainda que incidentes sobre as condições de saúde da população agradeço pela resposta ainda a respeito do não cumprimento do mínimo constitucional da saúde o tribunal de contas do estado determinou a elaboração e acompanhamento do plano de ação de recomposição da aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde relativos a 2018 como verificamos que o mesmo não ocorreu em 2020 gostaríamos de saber se o referido plano foi elaborado e se está sendo executado deputado com relação ao plano referente ao não cumprimento de 2018 em 2018 tivemos um único ano em que o estado não cumpriu o índice constitucional de saúde seguindo o critério de despesas empenhadas tendo ficado com um índice de 10,22% o governo de Minas Gerais no ano de 2019 pagou 984 milhões de reais em despesas que não contaram para o índice de 19 a título de cumprimento do índice não computado em 2018 ou seja em 2018 o governo deixou de executar 984 milhões de reais para o cumprimento do índice de saúde este valor foi integralmente quitado pelo atual governo no ano de 2019 secretário eu repito aqui o plano de ação de recomposição da aplicação sugerido pelo tribunal de contas ele está em execução ele foi criado ele está sendo criado porque a senhora respondeu que está sendo pago restos a pagar dos anos anteriores mas nós percebemos que em 2020 este plano sugerido pelo tribunal de contas não aconteceu eu só gostaria de saber se nesse ano de 2020 ele foi elaborado se está sendo executado deputado o senhor citou o plano de recomposição referente ao índice constitucional de 2018 essa recomposição do índice constitucional de 2018 ela não diz respeito a pagamento de restos a pagar ela diz respeito a necessidade de novos empenhos e pagamento dos mesmos também vez que em 2018 o governo não empenhou 984 milhões de reais deixando assim de cumprir o índice constitucional que ficou no percentual de 10,22% essa necessidade de recomposição dos valores de 2018 ela foi plenamente cumprida pelo governo de Minas Gerais ainda no ano de 2019 então já estão completamente empenhados e pagos os 984 milhões de reais que deixaram de ser executados em 2018 isso foi quitado ainda em 2019 posso complementar deputado eu acho que para adicionar então estamos em acordo anterior a 2018 com o tribunal de contas ainda não não fechamos acordo mas será feito o tribunal de contas do estado entende que é necessário então essa recomposição o prazo e o valor está sendo ainda acordado em tribunal de contas e o governo do estado para complementar o que a Luísa falou então estamos em tratativos do tribunal de contas sim ainda não foi fechado o acordo mas será fechado logo secretário Fábio o orçamento da saúde para 2021 é de 12,15 bilhões de reais tendo em vista que passamos por uma onda roxa que a pandemia piorou nos primeiros meses deste ano esperava-se que as despesas nessa área fossem pelo menos proporcionais ao longo do ano o que equivaleria a gastos de 5,17 bilhões até maio entretanto verificamos que o estado realizou despesas de 3,94 bilhões entre janeiro e maio de 2021 na função saúde tendo em vista a baixa execução orçamentária nessa função gostaria de saber qual a previsão de gastos para o ano deputado o estado vai cumprir os 12% esse ano então estamos temos grandes programas sendo lançados agora independentes da pandemia como saúde em rede e o valora que substituirá o pro-osp são valores de grande montante para a política de média e alta complexidade para a política hospitalar então está previsto sim a execução de todo o orçamento no ano espero que sim secretário a população mineira precisa desses recursos como forma de assistência na saúde pública considerando que a grande maioria dos mineiros mineiras não tem acesso a plano de saúde não tem acesso a atendimento particular tendo em vista a sazonalidade da arrecadação do estado verificamos que entre janeiro e maio de 2020 a receita arrecadada foi de 41,36 bilhões e no mesmo período de 2021 foi de 48,25 bilhões o que representa um aumento de 16,7% no mesmo período são 7 bilhões a mais que eu citei anteriormente além disso no ano de 2020 a receita total arrecadada foi de 104,25 bilhões de reais e a orçada foi de 97,18 bilhões ou seja outros 7 bilhões a mais do que a previsão feita pelo estado observando o superávit orçamentário de 2020 e o provável e considerável aumento da arrecadação em 2021 esperávamos maiores investimentos na área da saúde que deveria ser priorizada em período de pandemia por que isso não aconteceu secretário Fábio responde Gustavo por gentileza deputado sim efetivamente houve aumento considerável de arrecadação frente a 2020 em função primeiro que nós tivemos nos meses de abril e maio do ano passado uma perda gigantesca com relação à arrecadação mas recomposta ao final porque nós vimos que ao final o valor previsto nós tivemos uma arrecadação 7 bilhões superior ao previsto mas a arrecadação tributária ela foi a recomposição veio da União então a comparação de arrecadação tributária tem essa diferenciação queria colocar isso para o senhor claro com relação a esse aumento de imposto esse aumento de arrecadação sim ele está acontecendo e é por isso que a gente vem aumentando relativamente os investimentos primeiro pelas vinculações constitucionais a partir do momento que se aumenta a arrecadação a própria vinculação constitucional de índice constitucional ela já traz a necessidade de aumento de imposto lembrando que esses aumentos de arrecadação eles não necessariamente vão diretamente para o Estado quase 60 quase 40% desse valor ele vai para os municípios então a gente tem que entender que não é que 7 bilhões entraram nos cofres dos Estados pelo menos 60% 40% disso no mínimo foi direcionado para os municípios as outras partes são das vinculações educação e saúde então dentro desse contexto o Estado vem sim aumentando sistematicamente a alocação de recursos para a área de saúde e o porquê diante do tamanho incremento nós estamos percebendo ainda a dificuldade de novos e maiores investimentos nós ainda percebemos a falta de leitos nós ainda percebemos a falta de medicamentos mesmo o secretário Fábio sabe muito bem as intervenções que fizemos junto a pasta de saúde pedindo implorando por medicamentos de kit intubação para os hospitais do interior e ainda assim nós percebemos uma ausência uma falta dos investimentos necessários os investimentos estão acontecendo está aqui comprovado vocês próprios demonstraram e nós estamos percebendo no dia a dia mas o que difere o nosso raciocínio é que nesse período de pandemia nós percebemos que Minas Gerais está em nono o nono pior estado em letalidade e que maiores investimentos na saúde na ponta a gente poderia estar tendo uma maior eficiência no manejo desses pacientes que precisam de leitos de UTI que precisam de respiração ventilatória enfim sejam os tratamentos necessários adequados e infelizmente nós não percebemos esses investimentos sendo priorizados da maneira com que deveriam no nosso entendimento em 2020 as despesas com ações e serviços públicos de saúde reduziram em 1,63% na comparação com o valor aplicado no exercício anterior fato que não ocorreu na maioria dos demais estados da federação assim como eu relatei anteriormente cabe lembrar que o inciso primeiro do capítulo do artigo segundo da lei complementar federal número 141 de 2012 estabelece que são computadas para o mínimo constitucional as despesas com ações e serviços públicos de saúde de acesso universal igualitário e gratuito ademais o inciso terceiro do mesmo dispositivo estabelece que não entram no cômputo do gasto com saúde para efeito do cumprimento do mínimo constitucional as despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos ainda que incidentes sobre as condições de saúde da população assim consideramos que na discussão sobre o cumprimento do mínimo constitucional não há que se falar nas demais despesas com saúde que não possam ser computadas para o cumprimento do índice tal como consta da resposta ao requerimento número 8.814 de 2021 reiteramos portanto o nosso questionamento sobre as razões da redução das despesas com saúde no primeiro ano da pandemia passo a próxima pergunta em seu depoimento a esta CPI em 20 de maio de 2021 o ex-secretário senhor Carlos Eduardo Amaral questionado sobre em que momento e como se deu a montagem do hospital de campanha no Expo Minas o ex-secretário afirmou informou que abre aspas o hospital de campanha do Expo Minas foi pensado no início das mobilizações a responsabilidade pelo hospital de campanha não ficou com a saúde ficou com a polícia militar e a saúde manteve o seu padrão que seria o padrão de buscar a expansão de leitos já existentes no estado com o mesmo objetivo que foi o objetivo depois referendado pelo Ministério da Saúde quando definiu que os hospitais de campanha deveriam buscar a sua desativação em prol em benefício de leitos definitivos era isso o que nós já estávamos fazendo e o que nós colocamos no nosso plano de contingência a Secretaria de Estado de Saúde não participou da decisão da montagem do hospital de campanha a Secretaria esteve junto dentro de uma articulação mas a gestão como um todo isso não foi da Secretaria fecha aspas são citações das notas taquigráficas do depoimento do senhor Carlos Eduardo Amaral na mesma ocasião questionado sobre quem custeou de onde saiu e quanto custou a mobilização do hospital de campanha o senhor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva respondeu que abre aspas como a gestão toda do hospital de campanha não passou pela Secretaria isso eu não tive gestão sobre isso fecha aspas pergunto senhores secretários poderiam explicar detalhadamente e desde o início do processo como quando e quem tomou a decisão de fazer o hospital de campanha deputado só responder aquela primeira pergunta que o senhor fez em relação a redução se me permite é que o senhor colocou a questão da redução do gasto no valor de 1,63% sim a gente como foi colocado a questão do gasto de 1,63% ele diz com relação ao índice constitucional como a gente colocou os recursos de investimento na saúde eles não tem origem somente do índice constitucional o índice constitucional ele reduziu mas o investimento total do estado em 2020 foi superior em 6,65% a mais do que 2019 então apesar do índice constitucional ter dado esta redução o investimento total do estado ele foi superior em algo com quase 700 bilhões de reais aí há as divergências né secretário há as diversas métricas que o estado lança mão para poder apresentar os órgãos de controle enfim mas depois nós vamos debruçar mais ainda sobre esse tema sobre esse assunto para poder chegar na auditagem correta dos números né considerando que não me lembro o último ano em que o estado cumpriu o mínimo constitucional da saúde quanto ao hospital de campanha por gentileza só complementando me desculpa a informação do secretário Gustavo é importante só também colocar que nesses 600 milhões que tivemos a mais de gastos em 2020 esses gastos embora não computem no mínimo constitucional da saúde não são computados assim em virtude da fonte muitas vezes e não pelo objeto do gasto tá então embora o deputado muito bem tenha demonstrado que tem despesas de saúde que não computam no gasto nós tivemos despesas típicas de saúde que computariam no mínimo constitucional se tivessem sido feitas com recursos de impostos elas não foram assim computadas porque buscamos outras fontes inclusive pela indisponibilidade de caixa para que a gente pudesse fazer as compras a tempo sobre o hospital de campanha secretário eu só pediria que posteriormente a senhora pudesse caso possível apresentar a CPI por escrito esse detalhamento por gentileza claro sobre o hospital de campanha a gente tem uma decisão de governo não é necessário nem possível apontar um ao outro a gente tem um comitê covid que se reúne desde o primeiro dia de pandemia desde o primeiro dia em que se percebeu a chegada da pandemia que a responsabilidade de montagem ficou a cargo da polícia militar de minas gerais pela necessidade de uma logística rápida as estruturas temporárias que foram necessárias a montagem do hospital de campanha foram obtidas com doação e essas estruturas são estruturas que não podem ser reaproveitadas mas não houve gasto público para aquisição dessas estruturas temporárias a montagem do hospital entre equipamentos mobiliários medicamentos e outros itens ela consumiu aproximadamente 5 milhões de reais em recursos públicos sendo que todo este mobiliário equipamento medicamento e insumos foram redirecionados para a rede FEMIG então nada do que foi adquirido com recursos estaduais para o hospital de campanha foi perdido ou desperdicado pode afirmar então que a decisão de montagem do hospital de campanha foi dos membros do comitê covid não foi uma deliberação do comitê covid foi uma deliberação de governo no sentido de que isso foi amplamente debatido eu não me lembro o governo é bem amplo secretária assim alguém tomou uma decisão a senhora pode dizer que não sabe quem não vou afirmar não sei afirmar quem tomou a decisão especificamente mas eu diria que foi uma decisão entendo eu pelo que acompanhei a época de mais ampla não foi uma decisão de uma pessoa mas eu não vou apontar quem é essa pessoa até porque eu não sei dizer se teve um responsável único agora o ponto muito importante que eu gostaria de ressaltar é mais uma vez que todas as aquisições feitas para o hospital de campanha com recursos públicos foram redirecionadas a rede FEMIG então os imobiliários equipamentos insumos foram redirecionados para os hospitais o que não era passível de ser aproveitado que fora as estruturas temporárias essas foram doadas pela iniciativa privada e não houve gasto de recursos públicos com estruturas temporárias a não ser a mão de obra dos servidores que é muito cara e que foram empregadas para montagem secretário Fábio quantos pacientes utilizaram o hospital de campanha? do hospital de campanha eu participei com o presidente da FEMIG porque o recurso humano dos profissionais que ali foram contratados foi pela FEMIG e depois como nenhum paciente precisou ser internado que houve uma grande expansão na própria rede FEMIG e no estado e julho era aquele momento de pico esperado meados de julho e graças a Deus as medidas de restrição e ampliação de leitos foram suficientes para dar assistência e não foi necessário a internação de nenhum paciente nós na época da FEMIG fizemos todo o fluxo de transferência de pacientes entre o Júlia Kubitschek e o Eduardo de Menezes para o hospital de campanha mas no decorrer do mês de julho a ocupação não ultrapassou 90% nesses hospitais não sendo necessário no momento que foi percebido que não seria necessário a utilização do hospital de campanha todos os trabalhadores de saúde que estavam lá que pudessem ser aproveitados nos hospitais da FEMIG de atendimento ao covid na expansão tanto do Júlia quanto do Eduardo de Menezes de outros hospitais eles foram realocados para que a gente ganhasse agilidade então não precisou ser internado porque no nosso fluxo de atendimento o hospital Júlia Kubitschek e Eduardo de Menezes não ultrapassou 90% de ocupação Muito obrigado Nas prestações de contas feitas anteriormente pela Secretaria de Estado de Saúde à Comissão de Saúde desta Assembleia Legislativa em algumas ocasiões a própria Secretaria de Estado de Saúde informou que os recursos de origem estadual destinados ao custeio das ações de saúde que deveriam ir para o Fundo Estadual de Saúde eram retidos pela Secretaria de Estado de Fazenda o que dificultava ou impedia a plena execução das políticas públicas de saúde no Estado Pergunto Secretário Gustavo por gentileza Há alguma previsão legal que fundamente esse tipo de retenção de recursos? Isso continua ocorrendo? Houve algum tipo de contingenciamento feito dessa forma nos recursos que deveriam ser destinados ao combate à Covid-19 no Estado? Deputado objetivamente nunca houve contingenciamento com relação à saúde o ano passado Só lembrando que foi uma afirmação da Secretaria de Estado da Fazenda que o nosso ex-presidente da Comissão de Saúde a Comissão de Saúde deputado Carlos Pimenta e hoje o presidente João Vitor Xavier foi uma afirmação da Secretaria de Estado de Saúde Estou colocando a disponibilidade financeira foi com relação à saúde não houve contingenciamento contingenciamos todas as outras pastas a saúde foi a única pasta que não houve contingenciamento de recursos superada a primeira onda já havia previsão da chegada de uma segunda onda e apesar disso as notícias veiculadas pela grande imprensa informaram sobre filas de espera para leitos de CTI e falta de medicamentos para intubação aos pacientes pergunto secretário Fábio por que isso ocorreu e continua ocorrendo se não foi por falta de previsibilidade os senhores diriam que foi por dificuldade na gestão bom deputado como eu disse eu era presidente da FEMIG então posso falar lá na ponta o que é vivenciar uma pandemia tão complexa como essa que nunca foi vivenciado aí na história moderna o kit intubação foi um problema ano passado em abril do ano passado já no início da pandemia e esse ano realmente foi um grande problema o maior dos problemas do kit intubação é a falta do medicamento pelo fornecedor os grandes fornecedores do país eles passaram a não conseguir produzir tamanha demanda para o país inteiro o país compra das mesmas empresas são poucas as empresas que fornecem e então todo o país começou a disputar o mesmo medicamento além disso o Ministério da Saúde fez uma requisição administrativa em janeiro e fevereiro nessas empresas e centralizou no Ministério da Saúde então o governo do estado fez o seu registro de preço o seu RP estava vigente a gente empenhava pedia para entregar o fornecedor não tinha para entregar então o kit intubação é algo que que criou um novo um novo momento que não era falta do dinheiro falta do planejamento e do processo de compra e sim a falta do insumo para entender o mesmo frasco utilizado em alguns medicamentos como o Midazolam é o mesmo utilizado nas vacinas então houve também uma falta de frascos para envasar esse medicamento no mundo então foi grande dificuldade mas hoje os nossos contratos já estão sendo novos contratos estão sendo entregues já estamos conseguindo o que era três dias o senhor sabe eu lembro que a gente já conversou em passos o grosso sofrimento desses medicamentos na distribuição e eu vim de hospital que é um medicamento que a gente tinha um estoque de 60 dias estava tendo para três dias hoje a gente consegue garantir mais de uma semana 15 dias mas todo o processo de compra com vários players que não eram tradicionais estão sendo feitos e o Ministério da Saúde também está tentando fornecer via opas é um grande problema e os leitos eu também como FEMIG a gente tentou expandir a gente tentou chegar só em Belo Horizonte mais de 200 leitos de terapia intensiva não ultrapassamos 120 mesmo com o aumento do salário por falta de recursos humanos que é um grande problema e é uma pandemia que realmente a segunda onda com a nova variante a P1 de Manaus ela estabeleceu um nível que não era esperado no país inteiro mas é o que eu falo a gente está trabalhando sim para que continuemos mantendo esses leitos mesmo não ocupados nós temos regiões como o Vale do Asco com ocupação muito baixa os leitos continuam disponibilizados porque a gente entende que o recurso ele é finito por isso a gente fala tanto nas medidas sanitárias porque tem limitação de profissionais de kit de intubação de estrutura física então nós temos que segurar o vírus porque é um limite no sistema de saúde nós vimos países desenvolvidos na Europa sofrendo com isso então certamente são algumas condições que não foram nunca vivenciadas pelo sistema de saúde mas acredito que com essa continuidade de expansão a gente vai conseguir e com a vacinação não passar por momentos tão difíceis muito obrigado muito obrigado secretário Fábio infelizmente nós estamos percebendo que os números de ocupação de leitos continuam altos e nós estamos vindo agora de um feriado prolongado que infelizmente pessoas inconscientes realizam aglomerações fazem aglomerações não observam o isolamento o distanciamento e infelizmente a perspectiva e a previsão creio que seja do comitê covid do governo do estado também é de que os números voltem a crescer ainda mais nos próximos dias normalmente após essas datas comemorativas datas de feriados prolongados em torno de 7 a 10 dias após essas datas são momentos dramáticos de aumento do número de casos e se isso se confirmar eu fico bastante apreensivo desde já porque pelo menos na região da qual eu represento que eu sou que é a região sul sudoeste de minas nós não temos nenhum leito de UTI disponível atualmente passos pouso alegre poços de caldas varginha alfenas todos esses municípios estão com ocupação são sebaxão do paraíso estão com ocupação total dos leitos de UTI e quase todos eles também dos leitos de enfermaria daí a nossa grande preocupação para os próximos dias a CPI da Covid no Senado Federal aprovou no dia 26 de maio requerimentos para a convocação de governadores de Estado onde houve algum tipo de denúncia envolvendo o uso de verbas federais destinadas ao combate a Covid-19 ocasionando investigações pela Polícia Federal o Procurador-Geral da República Augusto Aras enviou a CPI da Covid um levantamento das investigações que tramitam no STJ sobre os gastos dos estados com a pandemia e no caso de Minas Gerais há um procedimento preliminar envolvendo o governo de Minas Gerais que pode resultar em investigação formal referente ao hospital de campanha e a prática de sobrepreços no programa Protege Minas em resposta a essa notícia o governo do Estado afirmou que não houve contratação de organização social para a gestão do hospital de campanha e que disponibilizou todos os documentos relativos às contratações e aos gastos relacionados ao enfrentamento à Covid-19 aos órgãos de controle o governo esclareceu ainda que o programa Protege Minas teve o fim de auxiliar municípios e hospitais filantrópicos na aquisição de equipamentos de proteções individuais a preço de custo utilizando recursos próprios do Estado para fazer um estoque de EPIs e distribuí-los aos beneficiários Secretário Fábio diante disso o senhor sabe dizer se a Controladoria Geral do Estado realizou auditoria nos processos de compras do Protege Minas em caso afirmativo foram encontradas irregularidades se me permite claro secretário responder as compras do Protege Minas foram sim objeto de auditorias por parte da Controladoria Geral do Estado foram seis processos de compras cada um devidamente avaliados a gente não não foram encontradas nenhuma irregularidade e o que houve na verdade porque uma das empresas que forneceu ao Protege Minas a empresa DCB que é uma empresa que fornece insumos a diversos estados municípios governo federal ela foi alvo de investigação em um outro processo a gente também comprou com ela mas não houve qualquer não houve qualquer sobrepreço indício de regularidade inclusive essa notícia foi feita mas nós não tivemos nenhum tipo de solicitação específica em relação a isso a gente teve sim a solicitação específica em relação ao hospital de campanha e a eventual contratação da Fundação Guimarães Rosa uma contratação que foi estudada mas não foi feita então a Fundação Guimarães Rosa que forneceria pessoal ao hospital de campanha chegou-se a avaliar a contratação dessa fundação mas ela não foi contratada não recebeu nenhum real não há contrato feito e enfim e também todas as apurações da CGE essas seis apurações que estão disponíveis na Controladoria Geral do Estado em relação ao Protege Minas não apuraram qualquer irregularidade Muito obrigado secretário questiono ainda há recursos federais destinados a municípios ainda centralizados no Estado se sim tem conta separada os recursos foram transferidos na totalidade secretário Gustavo secretário Luiz secretário Fábio deputado bom todo recurso que vem da União eles são distribuídos de acordo com o mandatório eu tenho que ver assim especificamente eu tenho que ver qual é a que se destina para poder responder com maior eficiência o senhor perfeito o secretário Fábio sabe muito bem que constantemente nós estamos indagando os nobres colegas sabem disso que os repasses dos governos do governo federal ao governo do Estado ele tem tido uma considerável demora no repasse a ponta aqueles municípios onde não tem gestão plena o Estado é intermediário ele recebe o recurso federal e repassa para os municípios e para as entidades de saúde e daí o motivo da nossa preocupação porque em período de pandemia essas instituições de saúde e os municípios estão carecendo sobre a maneira de recursos para poder enfrentar a pandemia e oferecer serviço de saúde à nossa população então isso tem acontecido reiteradamente por isso a indagação dessa forma eu ainda indago a dívida do governo do Estado com os municípios na área da saúde deputado em relação ao repasse do governo federal a gente no recurso faça o contrato essa burocracia de documentos atrasa bastante a efetividade da transferência estamos buscando porque nós estamos num momento crítico de pandemia tentar reduzir ao máximo essa burocracia tentar ser o máximo mais eficiente possível até em relação aos documentos de alguns prestadores que eles têm dificuldade de apresentar até buscando que a apresentação dos documentos seja feita posteriori do contrato para a gente conseguir repassar esses recursos e a dívida como nós falamos de reza pagar que são as dívidas de outros anos é a menor dívida que estamos tendo neste ano mas há dívida sim que estamos todo ano a secretaria e o governo do Estado pagam uma parte do que é empenhado e liquidado no ano e uma parte de recursos atrasados realmente herdamos uma dívida enorme existe sim uma dívida da saúde mas existe ainda secretário uma negociação com a articulação do Tribunal de Justiça e a Associação Mineira dos Municípios para que essas dívidas sejam quitadas no montante salvo engano de em torno de 7 bilhões de reais e isso de tempos atrás então exatamente desse recurso que nós estamos tratando pergunto ainda qual foi o montante extraordinário de recursos federais vinculados a pandemia de covid-19 destinado exclusivamente ao Estado houve execução integral com despesas da saúde nos limites conceituais previstos na lei complementar número 142 se sim quais foram há recursos federais ainda a serem repassados que precisam desses novos contratos novos prestadores indicadores a serem entregues dependendo de qual tipo de convênio que é mas há recursos sim que no decorrer desses processos de repasse serão todos destinados aos municípios como se dá o fluxo de caixa dos recursos do orçamento da saúde para o fundo estadual de saúde é por duodécimo a previsão orçamentária é cumprida ou se avalia mensalmente o montante a ser disponibilizado secretário Gustavo deputado o fluxo é distribuído se você faz uma programação financeira ao longo do ano então todo mês há uma cota parte em função do orçamento é uma cota parte definida se há aumento de arrecadação a gente aumenta esse valor na mesma proporção perfeito para finalizar a minha participação neste momento e desde já agradecendo muito as respostas tanto do secretário Fábio quanto da secretária Luísa secretário Gustavo e franqueando ainda presidente Ulisses a possibilidade de novas intervenções ao longo da reunião eu ainda encerro fazendo um questionamento ao secretário Fábio nós estamos com índices elevadíssimos de ocupação de leitos nós estamos percebendo que a população infelizmente não de modo generalizado mas uma boa parte não tem tido a consciência de manter o isolamento nós temos percebido infelizmente que algumas autoridades nacionais vem desencorajando as pessoas a manter o isolamento ao uso de máscaras enfim e diante disso tudo de todo o exposto nós temos que aglomerações não são razoáveis eu pediria que colocasse na tela por gentileza um evento ocorrido no município de Poço Fundo na semana passada em que foi um evento promovido pelo governo do estado com a presença do governador Romeu Zema e com a presença do secretário Fábio Baqueretti também onde foi realizado uma cerimônia de inauguração de novos leitos de UTI que foram realizados com recursos diversos de emendas de deputados federais do município enfim e eu pediria que colocassem na tela as imagens por gentileza Jamila e aí eu perguntaria secretário Fábio neste momento é adequado a realização de evento para a inauguração de leitos de UTI em que a gente percebe aglomeração de pessoas que a gente percebe uma divulgação talvez desnecessária neste momento o senhor acha adequado esse tipo de evento secretário Fábio deputado como você disse eu estava lá um momento importante para Poço Fundo foi um uma vários deputados o consórcio e o governo do estado também no financiamento desses leitos para fazer se tornar uma realidade certamente é um momento numa cidade do tamanho de Poço Fundo abrir esses leitos foi uma grande uma grande comoção da sociedade de lá e certamente certamente é necessário o maior cuidado porém todos estavam de máscara sem exceção e o evento prolongado do lado de fora foi em local aberto mas o governador ele sabe dessa necessidade de se esforçar em falar sobre as medidas sanitárias e quem estava lá presente eram pessoas importantes para ouvir tudo aquilo que foi dito mas certamente a recomendação deve ser melhorada em outros momentos e o governador sabe disso muitas vezes pessoas aparecem nos eventos que não estavam nem planejados estarem lá e aumentou o número de pessoas mas todos de máscara o local do evento foi em local aberto externo e um momento muito importante para o município de Poço Fundo que a abertura de 10 leitos sem sombra de dúvida secretário sem sombra de dúvida que foi emblemático a abertura de 10 leitos no município do porte de Poço Fundo mas nós estamos percebendo na imagem que não é um local aberto neste momento com uma grande aglomeração de pessoas palavras são importantes são bonitas mas os exemplos arrastam o secretário me perdoe para o momento totalmente despropositado um evento como este inclusive recebi o convite por parte do governo do estado porém por achar despropositado não me fiz presente e assim sugiro que o estado de Minas Gerais o governo do estado evite momentos como este considerando que é um exemplo são as autoridades maiores na saúde vossa excelência autoridade maior na saúde do estado de Minas Gerais muito obrigado eu agradeço as respostas e devolvo a palavra ao presidente obrigado obrigado deputado Cássio queria mais uma vez cumprimentar o secretário do estado da saúde secretário de planejamento secretária secretário da fazenda vamos seguir aqui o deputado presidente João Vito teve que se ausentar vamos seguir a nossa audiência e eu indago deputados presentes se algum solicita participação uma palavra deputado Roberto Andrade eu queria registrar rapidamente deputado se me permite só o gancho da palavra do deputado Cássio eu tive a oportunidade de participar secretário dessa inauguração obviamente muito importante a entrega dos leitos dez leitos oriundos de recursos de vários deputados tanto federal quanto estadual de emendas da prefeitura de posto fundo do consórcio da Cislavos ou seja recursos vários estes que inclusive secretário estava previsto uma inauguração ali regional no sábado diante do do que foi detectado durante a semana eles optaram em cancelar ou seja quatro dias antes da inauguração do estado cinco dias antes o estado na segunda-feira anunciou então que ia fazer a inauguração obviamente não desmerece a importância da entrega muito pelo contrário os dez leitos começam a ser usados hoje infelizmente com a previsão de já estarem lotados a fila de espera é grande na região deputado Cássio sabe disso ontem a gente trocava informações de vários casos na busca de leitos secretários e a situação realmente do sul e sul do oeste de Minas é grave já que eu estive presente o deputado trouxe esse fato aqui eu quero registrar que sem desmerecer a importância mas que houve a tentativa então dessa inauguração e depois cancelada quando o estado tomou a frente obviamente correu-se os riscos e nós tivemos ali diferente do que prevê na onda vermelha encontros de até trinta pessoas mais de 100 pessoas participando teve todo um cuidado mas eu acredito que este cuidado da parte do estado vossa excelência secretária eu quero aqui registrar se posicionou de forma técnica muito responsável com palavras sensatas sobre a situação da pandemia naquele momento então eu quero aqui registrar disse isso a muitas pessoas mas a prática não condiz como o deputado Cássio muito bem disse o exemplo na prática está faltando porque haja vista a observação da palavra de vossa excelência no evento o evento em si não não mostrou o rigor que o momento requer de todos nós o rigor na presença o rigor nas regras o rigor na necessidade de realmente o estado dar o exemplo tirando novamente a participação e a fala do governador que foi muito mais um posicionamento político de confronto e ataque e tal a participação de vossa excelência foi muito sensata muito oportuna naquele momento uma fala de preocupação do momento mas queria fazer aqui essa referência e apoio as palavras do deputado Cássio porque eu acho que a gente poderia obviamente entregar os leitos sem criar essa aglomeração que foi criada acho que uma coisa como se diz no ditado uma coisa outra coisa outra coisa outra coisa uma coisa é a importância dos leitos a ação que os prefeitos da região fizeram outra coisa é criar um ato político num momento tão grave e que infelizmente o sul de Minas nesse momento passa por esse agravamento e que merece ações merece palavras e merece também exemplos mas com a palavra nobre deputado Roberto bom dia a todos presidente deputado Ulisses Gomes relator deputado Cássio demais deputados secretários convidados secretário Gustavo Luísa Barreto secretário Fábio eu começo a minha fala meu caro presidente deputado Ulisses Gomes fazendo um paralelo com a CPI que foi instaurada nessa casa por inclusive iniciativa por proposta do nosso vice-presidente da comissão deputado Ulisses Gomes para dar uma resposta à sociedade e uma denúncia que chegou a essa casa sobre a questão de fura filas da questão de eventuais funcionários da Secretaria da Saúde que teriam sido vacinados não no momento oportuno como que está acontecendo no Senado Federal eu ontem nós tivemos reunião aqui vi algumas cenas dantescas que estão acontecendo na CPI do Senado Federal transformaram aquilo num palanque político num discurso ideológico em que se discute em que se trata com descortesia se trata de maneira de maneira ideológica de maneira descortesa os convidados as pessoas que vão lá ao contrário daqui senhor secretário aqui essa casa por parte do nosso presidente João Vítio Xavier do nosso vice-presidente do nosso relator nós estamos absolutamente procurando dar uma resposta ao povo mineiro que nos cobra e esse povo a quem nós representamos nós não temos aqui por parte de nenhum deputado eu falo por mim e por todos os deputados titulares e suplentes dessa comissão não há aqui nenhuma proposta além de cumprir a nossa obrigação de dar uma resposta à sociedade mineira aos nossos eleitores aquela região a quem nós representamos naturalmente há momentos mais exaltados há opiniões divergentes estamos aqui para divergir estamos aqui para discutir mas pelos números que me foram apresentados pelas falas da Luísa secretário Fábio secretário Gustavo parabéns secretário nós tivemos um aumento de arrecadação de 7 bilhões esse ano isso é fruto de uma política tributária correta uma política tributária de uma atração de investimento por parte do governo do estado isso é fruto de uma confiança dos investidores nesse governo do estado investir no estado de Minas Gerais sobre a questão de números meu caro deputado Cássio Soares um dos deputados mais atuantes e brilhantes aqui dessa casa números são muito relativos como eu disse na vinda aqui do prefeito Vitório Medioli que veio aqui falar dos números de Betim quando se fala em percentual índice de mortalidade em Minas Gerais São Paulo o estado mais desenvolvido é que tem o maior índice de mortalidade pelo perfil do estado São Paulo é o estado que mais recebe gente de fora é onde tem a maior cidade do país quando você pega Rondônia Roraima outros estados que estão isolados Mato Grosso do Sul onde as estadas as cidades estão 100 e 200 quilômetros uma da outra o perfil da população foi o que eu tentei naquele dia explicar o prefeito Medioli a diferença de uma cidade e outra o perfil da população cada cidade tem uma população mais velha uma cidade mais nova e assim também os estados Minas Gerais a minha região Zona da Mata secretário Fábio nós temos cidade dessa na região do Cássio também acredito que tem isso nós temos cidade 10 quilômetros de distância uma da outra quando acontece um problema em nenhuma cidade contamina a outra quando você vai no Mato Grosso do Sul são cidades 100 e 200 quilômetros então não podemos analisar números frios números absolutos nós temos que analisar o contexto nós não podemos dizer que Minas Gerais tem a maior nono em contaminação temos que analisar o contexto de cada estado se não São Paulo cidade mais desenvolvida onde o governador Dória se vangloria lá de ter feito a vacina de ter outro ponto também outro número que para mim é muito positivo cumprir o percentual os 12% talvez seja muito fácil quando se gasta mal o dinheiro quando se compra um respirador cinco vezes mais caro aí você se consegue cumprir então às vezes você quando você compra melhor quando você tem crédito porque hoje o governo de Minas Gerais tem crédito hoje o governo de Minas Gerais eu lembro de uma reunião com o então secretário e eu não olho para o retrovisor secretário Gustavo eu olho para frente os problemas dos governos passados é problema do tribunal de contas nós temos que olhar o desenvolvimento do nosso estado eu lembro do governo do secretário do governo passado dizendo que os preços para o governo de Minas Gerais chegavam a 40% a mais eu lembro que nós não conseguimos comprar um determinado veículo o estado não tinha crédito mas eu não vou falar disso aqui eu não quero entrar nesse detalhe hoje o governo de Minas consegue comprar e está comprando barato e aí nós conseguimos cumprir o nosso nosso percentual e conseguimos comprar mais barato então esse percentual deputado Cássio ele consegue comprar muito mais respirador ele consegue comprar muito mais remédio ele consegue levar muito mais dinheiro ao interior do estado ele consegue tratar melhor a saúde porque com o dinheiro que nós temos ele é bem gasto o caso do respirador foi notícia no país inteiro comparou com alguns estados era cinco vezes mais caro mas eu vou fazer uma pergunta acho mais propício para o secretário Fábio seria a questão do hospital de campanha na época eu lembro do hospital de campanha o governador esteve lá alguns deputados estiveram lá e o hospital foi desativado esse hospital de campanha nós tivemos um momento em que essa doença é uma doença que desconhecida nós estamos agora convivendo com cada dia chega uma variante diferente essa essa a gente acreditava que naquele momento nós estávamos saindo do nosso pior momento esse hospital de campanha eu lembro muito bem da participação do Fieng da participação de entidades privadas esse hospital de campanha hoje ele estaria fazendo falta ao atendimento aos a saúde de Minas Gerais aos pacientes de Minas Gerais porque ele foi desmontado ele foi precipitado a desativação desse hospital de campanha hoje o que nós temos está atendendo naturalmente nós temos momentos de aflição momentos em que chegamos no limite mas hoje ele está fazendo falta ao atendimento do Covid em Minas Gerais deputado obrigado pela pergunta o hospital de campanha eram leitos clínicos centralizados para o estado hoje nós temos a ocupação perto de 77% dos leitos clínicos do estado então nós temos muitos leitos ainda em várias regiões do estado que suprem essa necessidade o grande gargalo é no hospital de terapia o leito de terapia intensiva que não era o leito que seria disponível no hospital de campanha algumas regiões sofrem mais hoje em leitos clínicos mas a gente vem tentando transferir para outras regiões então leitos clínicos no estado hoje tem hospitais robustos com uma estrutura fixa melhor muito obrigado só para encerrar presidente Ulisses nós estamos ouvindo aqui três secretários das três mais importantes passos do nosso estado e a gente sabe que nós estamos educação pois não meu caro pois não educação também secretaria de educação pois não eu estou dizendo um dos três mais nós temos educação todos os secretários são muito importantes estou dizendo entre os três mais entre tantos outros obrigado secretário deputado Cássio inclusive Cássio já foi secretário já teve uma atuação da secretaria de ação social bom então nós estamos ouvindo aqui hoje meu presidente Ulisses Gomes três secretários importantes nesse contexto e eu sinto que no primeiro momento a sua proposta era de apurar a questão dos fura-fila nós já ouvimos várias pessoas eu acho eu não sei o nosso relator Cássio eu não sei ele já tem uma vasta documentação de que ele recebeu de secretaria vários depoimentos estamos ouvindo agora os secretários eu sei que nós não vamos vai ter pessoas que não vão ficar impunes não vão ter apontados como realmente que cometeram algum tipo de delito mas o que eu sinto hoje no clima da secretaria da saúde principalmente é que eles continuam vivendo num momento de extremo estresse meu caro secretário extremo estresse em função do que eles estão enfrentando no combate ao covid e sei também que essa CPI nós apontamos lá dois mil e poucos servidores que foram vacinados mas desses dois mil e quantos nosso relator Cássio vai chegar à conclusão de quantos realmente furaram a fila cem duzentos cinco dez eu não saberia dizer ele com as informações que tem vai debruçar sobre os dados mas nós temos duas mil pessoas hoje que estão com o dedo apontado por elas não por nós mas pela imprensa pelos próprios colegas são carreiras consolidadas são profissionais concursados então o apelo que eu faço sem querer o pano quente nada sem querer encerrar nenhuma CPI sem que tudo seja apurado que nós entreguemos à sociedade mineira a resposta que ela espera mas que a gente dê essa tranquilidade ao povo mineiro dê essa resposta mas que também a gente acelere os nossos trabalhos eu já falei com o nosso presidente João Vítico como membro da CPI eu estou disponível para fazer uma reunião todo dia se quiser se for necessário para a gente encerrar esse nosso trabalho para a gente não criar não estou dizendo que a CPI está atrapalhando o seu trabalho não viu secretário mas eu sei que a TV Assembleia lá na Assembleia viu deputado Cássio lá na hora da CPI dá mais audiência que o final de Copa do Mundo realmente a gente precisa resolver essa 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 questão para não acontecer o que está acontecendo no Senado lá que virou uma comédia bizarra não acontece aqui mas aqui a gente precisa dar essa resposta à sociedade nós como deputados e tocar enfrentar essa pandemia mesmo esse problema que foi levantado eu me sinto convencido ao contrário do deputado Cássio pelos números que foram apresentados aqui pela Luísa e pelo secretário Gustavo e pelo Lufar mas nós somos sete aqui nós somos um colegiado o deputado Cássio naturalmente vai como relator ele vai talvez nos convencer do contrário quando ele for examinar os números em cima das planilhas que ele tem mas a gente precisa dar essa resposta à sociedade e continuar enfrentando essa 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 praga essa pandemia que assola o nosso país e que Minas Gerais meu entendimento tem feito o governo de Minas Gerais tem feito um ótimo trabalho tem sido sim deputado Cássio uma referência do país não só no custo como na responsabilidade do trato eu acho que o Minas consciente em que foi elaborado pelo governo do estado foi muito bem muito bem feito onde houve adesão ou não dos prefeitos transferindo a responsabilidade eu sou municipalista defendo a autonomia dos prefeitos que eles tenham a responsabilidade e que deveriam ter mais dinheiro também deputado Ulisses Gomes o dinheiro só fica na ponta do governo federal governo estadual e o município fica com a pequena parcela do recurso e fica aqui às vezes dependendo dos recursos dos estados dos recursos federal enfim essa o apelo que eu faço aqui ao nosso presidente Cássio que a gente acelera o nosso trabalho dê a resposta aos mineiros e continuemos o nosso trabalho nós temos nós temos aqui projetos importantes a ser votado questão da que foi discutido ontem nós temos o projeto envolve a Vale temos vários projetos de deputados ok deputado muito obrigado estendi o tempo de vossa excelência contando já a tréplica muito obrigado deputado você sempre muito democrata e cortês com os seus pais muito obrigado boa tarde deputado mas eu queria aproveitando a reflexão de vossa excelência uma coisa que na sua fala me deixou na dúvida aqui quando vossa excelência afirma que o hospital de campanha não seria necessário eu fiz uma pergunta para o secretário se hoje ele não seria necessário mas se não seria necessário por que foi feito então? não, não acho que talvez eu tenha me expressado mal se ele não foi se foi desnecessário foi necessário quando ele foi desativado se hoje ele seria necessário hoje se ele foi desativado no momento errado essa foi a pergunta o que nós estamos vivendo lá no sul de Minas é trágico sem leitos mas está clara a minha pergunta deputado eu perguntei eu tinha compreendido que o vossa excelência tinha perguntei se a desativação dele não foi oportuna naquele momento se ele não deveria estar funcionando agora e o secretário Fábio disse que ele está sendo suprido em outros hospitais ok dando sequência inscrito o nobre deputado Zé Guilherme e o nobre deputado bom dia a todos cumprimentando o nobre presidente da sessão deputado Ulisses caro relator deputado Cássio Soares secretário Gustavo Barbosa secretária secretária Luísa e secretário Fábio eu acho que hoje nós tivemos uma grande oportunidade de entender mais como que as coisas estão funcionando em Minas Gerais Minas Gerais não é uma ilha o que que eu estou dizendo isso não é só em Minas Gerais que está acontecendo a pandemia não ela é mundial ela está acontecendo no mundo inteiro os profissionais da saúde os cientistas eles foram pegos de surpresa com esse vírus então toda a população mundial teve que aprender muito rápido como fazer esse enfrentamento do vírus e as consequências são terríveis óbvio terríveis o número de mortes elevadíssimos vidas que nós perdemos e eu acho que eu posso falar com muita tranquilidade já comentei algumas vezes eu venho de uma família muito grande treze irmãos no ano passado em três meses eu perdi três irmãos período terrível e quem passa por isso é que sente o tanto que é impactante o vírus e a pandemia na vida das pessoas eu também contraí o covid passei muito mal mas estou aqui hoje e quero dizer que diante desses números não são os ideais não claro que não são falta leitos falta atendimento é verdade tudo isso é verdade mas eu quero aqui deixar bem claro o esforço que o governo do estado de minas tem feito com capacidade com determinação com a grande galhardia para fazer esse enfrentamento eu quero aproveitar aqui para fazer uma pergunta no início da pandemia quando estava todo mundo muito perdido não sabia como é que as coisas como iríamos enfrentar tudo isso aqui dentro da casa desse parlamento que é o lugar disso aqui da discussão do contraditório de opiniões diferentes para o engrandecimento do nosso povo de minas gerais lá atrás bem no início da pandemia nós juntamos sete colegas aqui dentro dos quais fazia parte a querida colega selis e la viola e formamos um grupo de enfrentamento ao coronavírus onde tentávamos nós juntos fazendo reuniões conversando ouvindo médicos infectologistas ouvindo autoridades que a gente pudesse ajudar num caminho para a resolução do problema e naquele momento lá no início a assembleia de minas votou uma autorização para que o governo fizesse despesas para o combate à pandemia e lá num belo dia a nossa querida secretária hoje Luísa era subsecretária e ela participou com a gente numa reunião desse grupo de deputados com o secretário Otto e ela presente e naquele momento faltava máscara faltava uma série de insumos e os deputados eu inclusive cobramos por que que o governo não estava adquirindo qual era o motivo se a assembleia tinha autorizado que outros estados estavam comprando Rio de Janeiro comprava São Paulo comprava e naquele momento muito serena a secretária Luísa disse o seguinte deputados o governo de minas não vai comprar nesses valores que estão aí colocados uma máscara ela está custando doze vezes mais do que há um mês atrás vários insumos estão superavitários e nós não vamos incorrer nesse erro e lembro muito bem que um deputado foi mais incisivo e questionou por que que o governo não iria comprar e a secretária Luísa respondeu da seguinte forma vocês verão lá na frente o que isso vai repercutir é irresponsabilidade adquirir esses insumos nos valores que estão sendo propostos para nós eu quero fazer então secretário uma pergunta a você esses valores que o estado de minas gerais gastou para adquirir tudo respiradores máscaras todos os insumos eles representaram uma quantidade maior desses equipamentos e com uma responsabilidade maior para o combate a pandemia sim deputado o fato da gente ter conseguido com boas estratégias bons preços nos permitiu comprar mais equipamentos nos permitiu comprar equipamentos também de proteção individual para os municípios isso é muito importante e é importante também ressaltar que a gente sabia que não poderia comprar por preços superfaturados por responsabilidade com dinheiro público por responsabilidade com as contas públicas a gente precisava de processos sérios de compra mas a gente também não parou a gente não paralisou então consertamos 400 respiradores produzimos 5 milhões de máscaras no sistema prisional então o governo de minas para além da responsabilidade com recurso público teve o tempo todo estratégias diferenciadas para garantir que as coisas fossem feitas então a gente conseguiu economizar comprar mais e garantir o atendimento com esse tipo de estratégia muito obrigado secretária e quero ser também testemunha do trabalho do nosso secretário de saúde o doutor Fábio um homem que veio da linha de frente era presidente da FEMIG conhecedor da realidade no estado de Minas Gerais das reais necessidades e aquilo que eu falo quando o nobre relator Cássio Soares ele relata da condição da região dele eu sei o que está acontecendo lá é fato é real é preciso que se dê um suporte mas eu entendo que o governo do estado está atento a tudo isso e não está medindo esforços para que faça a resolução do problema quando o nosso secretário da fazenda vem aqui e diz que Minas Gerais aumentou o recolhimento de impostos isso é muito bom que demonstra também uma capacidade de gerenciamento e isso vai refletir no aumento do combate à pandemia também então reafirmando o momento é bom claro que não claro que não nós estamos no meio de uma pandemia atravessando uma pandemia mortes e muito tem a ver também com o que acontece em Brasília como o nobre colega Roberto Dias eu também sou municipalista porque o dinheiro a grande maioria fica em Brasília não chega no município a nossa constituição de 1988 ela trouxe muitos deveres responsabilidades para o município está aqui o nosso colega Raul que foi prefeito de uma cidade não é Raul ela trouxe muita responsabilidade mas não disse de onde vinha a fonte para isso não então é uma situação muito complicada a maioria dos impostos no Brasil fica em Brasília não é secretário fica em Brasília e nós dependemos desse funcionamento o deputado o secretário Fábio diz chega dinheiro de Brasília tem uma burocracia enorme para esse dinheiro chegar lá na ponta chegar lá no município porque é no município que o cidadão vive é lá que ele precisa da saúde da segurança da educação então essas amarras jurídicas e o serviço público impõe isso o serviço público impõe essas amarras então nós temos que ter uma tranquilidade nesse momento a pandemia está aí assolando todo mundo o mundo inteiro de uma forma muito cruel muito dura muito dura e nós temos que fazer isso em forças e trabalhar para tentarmos equacionar esse problema não vamos conseguir resolver tudo claro que não não vamos mas eu vejo aqui pelos números apresentados é uma dedicação e uma vontade do governo do estado de Minas Gerais em fazer o melhor em tentar resolver da melhor maneira possível eu contei aqui ontem na semana passada um filho meu o Adriano estava numa cidade do interior de Minas Gerais a trabalho e ele desceu às 6h20 da manhã para tomar o café da manhã no hotel que ele estava e logo depois ele me liga eu acordo muito cedo levanto 5h da manhã antes de 7h toca o meu telefone era ele oi meu filho falou pai tudo bem tudo bem falou pai não sabe quem que eu encontrei aqui agora 6h20 da manhã falei quem meu filho o secretário Fábio que nós tivemos algumas reuniões o Fábio o conhece e o governador Romeu Zema falei que bom você tomou café com ele eles falaram não pai 6h20 eles já estavam saindo para o trabalho então isso demonstra a dedicação a vontade e a determinação era o governador do estado o secretário de saúde 6h20 da manhã já iniciando a jornada de trabalho que eu sei que naquele dia foi até 20 horas então por que que eu estou contando isso aqui é para demonstrar que esse governo tem vontade ele tem garra tem energia ressaltando sempre o momento é crítico e aqui nessa casa nesse parlamento é isso mesmo é o contraditório é levantar as dúvidas é dizer o que todos pensam porque aí sim vem o engrandecimento desse debate é o colega Ulisses dizer que lá na região dele na cidade de Itajubá está crítica a situação está mesmo é a pura verdade e que nós temos que tomar providências temos sim mas eu acho que no geral é demonstrar de que o governo tem feito o que ele consegue fazer e aí nós precisamos nos unir para que tudo isso se resolva dar ferramentas dar condições para que essa pandemia passe eu vi um dado e que o secretário Fábio hoje reafirmou de que a vacina nos idosos ela era um gráfico desse tamanho hoje está desse tamanho a mortalidade porque eles já foram vacinados então temos que vacinar é um termo que está sendo muito usado hoje a vacina tem que chegar no braço do cidadão e as outras todas as outras ações tem que ser tomada simultaneamente abertura de leitos abertura de CTIs os insumos para que sejam atendidos os hospitais esses esses problemas foram a nível mundial acelou o mundo inteiro claro que os países mais adiantados de uma forma muito menos atingidos mas foram duramente atingidos também os Estados Unidos foi duramente atingido a Europa foi duramente atingida então temos que partir daqui eu tenho certeza absoluta que os números aqui que foram apresentados pelos nossos três secretários demonstram a vontade e o caminho em que nós vamos seguir para resolver o problema sempre reafirmando o ambiente não é bom a época não é boa a situação não é boa não é disso que nós estamos falando nós não estamos dizendo que é um mar de rosas não pelo contrário temos que ter muita luta muita determinação para o enfrentamento que é seríssimo e ontem quando aqui nós tivemos para tratar da FUNED foi muito bem claro o que foi dito aqui logo ali na frente logo ali na frente alguns anos nós vamos ter outras epidemias e nós temos que nos preparar nós temos que nos qualificar nós temos que dar condições para que os 853 municípios de Minas tenham o mínimo necessário então eu venho aqui pedir isso que nós nos unimos esta casa que é plural aqui é o lugar do debate aqui é o lugar das ideias aqui é o lugar do contraditório mas vamos elevar e vamos trabalhar para que nós possamos vencer a pandemia que é uma pandemia que arrasou o nosso mundo eu particularmente aqui como disse me afetou de forma cruel deputada cruel concluí sim concluímos deputado Lisses é isso as minhas palavras e agradecendo muito a presença dos três secretários no dia de hoje muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Zé Guilherme também vossa excelência estendeu os 10 minutos mais a tréplica de vossa excelência sendo coerente com a fala de todos os deputados seguindo mais algum deputado membro da comissão gostaria de fazer uso da palavra em seguida nós vamos abrir também para os suplentes está inscrito deputado Guilherme da Cunha deputado Cristiano Silveira e assim como o deputado João Vitor seguiu nas reuniões anteriores ao final da fala dos membros e suplentes vamos também conceder a parte a dois minutos para cada deputado conforme inscrição Carlos Pimenta deputado Carlos Pimenta Celise Laviola deputada Rosângela Reis e deputado Bosco pedindo a compreensão dos novos deputados que é uma exceção obviamente cumprindo com aquilo que a gente determinou nas reuniões anteriores desculpa deputado Carlos Pimenta como suplente também só me reorganizando aqui eu chamo Vossa Excelência eu queria no uso da palavra também começar falando com o nobre secretário Fábio Bacheretti secretário Vossa Excelência afirmou ontem em entrevista a gente está acompanhando que a situação do sul de Minas é uma das mais graves hoje sul-sudoeste de Minas que a gente está acompanhando eu queria pedir aqui a Vossa Excelência um relato de quais as providências estão sendo tomadas no sul de Minas trago de forma mais emergente um dado que eu acabei de atualizar na cidade de Eloy Mendes nós estamos até meia hora atrás com oito pessoas entubadas no hospital que não tem UTI mas estão entubadas infelizmente às 11h30 um deles faleceu há 30 minutos atrás e os outros sete um deles foi encaminhado para Poço Fundo outro para São Lourenço e cinco estão à deriva nós não estamos encontrando vagas em Varginha em Pouso Alegre em Itajubá na região eu vi que o estado na semana passada transferiu alguns pacientes mas a situação ela se agravou acima da gravidade que estava ampliou essa gravidade então eu queria começar indagando a vossa excelência numa situação realista momentânea grave o que o estado está adotando como medidas para que a gente possa ontem falei aqui partilhando com o deputado Cássio as assessorias as equipes e nós trocando informações de qual hospital a gente poderia buscar uma oferta de leito e você fica todo momento ligando cobrando pedindo implorando rezando para que alguém se recupere infelizmente muitos dos casos a vaga só aparece quando alguém falece graças a Deus ontem ainda tivemos casos que uma pessoa melhorou e abriu vaga para outra mas a verdade nu e crua é que falta leitos então eu queria pedir a vossa excelência especificamente obviamente no estado deve ter outras situações assim mas especificamente lá na nossa região do sul e sul de Minas sul e sudoeste de Minas onde se agravou quais as providências que o estado está adotando neste momento para suprir essa necessidade emergente obrigado deputado realmente região sul macro região sul é a região com os piores índices de ocupação de leitos e incidência então em termos gerais nossa força tarefa esteve lá várias forças tarefas estiveram lá nas cidades assim que foi reconhecida essa piora essa piora de incidência cerca de 4 semanas 3 semanas nossa força tarefa foi a região buscando então algumas soluções entre elas a reorganização dos fluxos assistenciais é muito importante organizar dentro de algumas cidades até menores a separação por vezes de atendimento de covid e do não covid uma nova demanda de pacientes que aconteceu isso pode haver uma transmissão ali no próprio pronto atendimento então a nossa equipe técnica vai dando esse suporte para lá a tentativa de abrir novos leitos mas como nós já falamos aqui o senhor sabe bem há uma limitação de recursos humanos há uma limitação de estrutura para abertura de leitos e a região sul dentro das regiões todas do estado ela teve um comportamento muito diferente em relação a taxa de isolamento mesmo com a onda roxa e o número de pacientes aguardando leitos hoje a região sul está vivendo o seu pior momento desde o início da pandemia e a nossa equipe também foi lá para a tentativa de transferência porque como eu falei o estado voltou a ser heterogêneo nós temos hoje a região leste do estado e norte com leitos nós temos o exemplo de Caratinga tem um hospital em Caratinga um único hospital em Caratinga tem 125 leitos de terapia intensiva e ele hoje é quem recebe a maior parte dos pacientes do estado e o grande problema do paciente de covid com paciente grave nós tivemos dois problemas quando o paciente não está grave a família muitas vezes não quer ir para regiões muito distantes que é o momento que a gente tentou transferir o paciente menos complexo porque a transferência de paciente crítico ele é sempre complexa e no segundo momento a tentativa de transferência de paciente de terapia intensiva transferimos para a região de Juiz de Fora para a região de Belo Horizonte e de Caratinga pacientes estamos tentando a nossa equipe a regulação tentando buscar em outras macro-regiões porque a gente percebe que o número de novos pacientes que estão chegando ele é maior do que a capacidade regional de abertura de leitos porque como eu falei é finito não tem médicos enfermeiros historicamente para uma demanda tão alta então a regulação do SUSFAÇO está buscando outras macro-regiões a transferência desses pacientes e por isso a importância também da força-tarefa e até a imprensa a gente poder fazer esse contato pessoalmente porque toda vez que a gente vai à região a gente tem a oportunidade de tentar sensibilizar a população e o que a gente percebe que a demanda de proximidade com São Paulo fez uma a região sul sofrer bastante a transferência de pacientes entre macro-regiões especialmente o paciente menos complexo as aeronaves do estado estão todas à disposição para fazer essa transferência a tentativa ontem conversei com o prefeito de Alfenas de abertura de novos leitos na Santa Casa de Alfenas que também está vivendo um momento muito crítico a garantia do financiamento do leito exatamente para conseguir e a sensibilização porque é o que eu falo se a gente não frear esse vírus e eu acho que os municípios do sul de Minas tiveram essa consciência estão fazendo medidas muito restritivas que o estado de Minas no Minas consciente nós criamos uma nova medida restritiva dentro da própria onda vermelha que é o cenário desfavorável à assistência epidemiológica exatamente para sinalizar para a população também olha está na hora está um momento muito mais crítico mas infelizmente demora-se um pouco a cair incidência com as medidas restritivas e o deputado Castro também falou temos um feriado que nos preocupa muito então a nossa força-tarefa está muito focada na região de sul de Minas para achar essas soluções mas o que nós temos hoje são leitos no estado e a logística de transferência do paciente que é o mais complexo no momento dentro do controle do Minas Consciência secretário dada a realidade o agravamento e obviamente a força-tarefa medindo em loco essa gravidade por que uma exceção à regra dentro da faixa da onda vermelha ou seja óbvio criou uma regra um pouco mais rígida e não a onda roxa o que que diferenciou para essa escolha de estar nós aprendemos um pouco o que nós vivenciamos na segunda onda e hoje a gente tem os indicadores que mostram esse ponto é o ponto 15 dias antes do que foi estabelecido no momento de onda roxa a onda roxa tem muito a ver deputado com o colapso do estado como um todo e nós não temos o colapso do estado nós temos a região sul e oeste a oeste já está melhorando um pouco o triângulo sul já está melhorando mas a sul hoje é o grande sofrimento então nós temos outras macros e a conversa com os municípios com a regional e com os municípios é muito importante e os municípios vêm adotando além das medidas do Minas Consciente vários municípios não aderem ao Minas Consciente criando restrições muito rígidas então no momento que a gente percebe que os municípios também estão fazendo medidas bastante restritivas e a gente criou essa nova classificação dentro da onda vermelha do cenário desfavorável as medidas estão sendo adotadas de forma local mas se a situação não melhorar se os municípios não conseguirem realmente essa taxa de isolamento a onda roxa ela é uma alternativa para o estado o senhor me lembra é certo afirmar que no caso o programa permite uma certa autonomia ao município para criar regras mais rígidas certo? ele não pode diminuir aquilo que o estado prevê correto? isso mesmo dentro desta regra daqueles que estão qual o nível de acompanhamento aos municípios que não estão aderindo isso porque essa é uma outra dificuldade você cria uma regra no município e outros estando ou até mesmo ou não dentro do programa não estão aderindo e você cria uma disputa mesmo política de pressão no município A em detrimento da regra que o município B não está cumprindo como é que o estado vai agir está agindo sobre isso sobretudo numa situação grave que a gente está vivendo lá o estado dentro do comitê o ministério público participa e é muito importante o papel do ministério público junto com a equipe nossa na cobrança de cada município mas só lembrar que a onda roxa que ela é compulsória obrigatória nós tivemos que acionar várias vezes a GE e o MP a justiça para obrigar o município a entrar na compulsoriedade porque mesmo assim os municípios muitos não aderem então a sensibilização local é importantíssimo porque se não nem a onda roxa na região sul igual falei com o senhor a região sul o comportamento na época da onda roxa há dois meses atrás comportamento não teve uma queda de número de casos é impressionante como o comportamento é diferente a gente acredita que tem muita relação com a migração rotineira do interior de São Paulo porque todas as macro-regiões houve uma queda muito grande com medidas da onda roxa que é a medida mais restritiva só que na região sul não manteve-se um número de pacientes ali fixo e agora ainda subiu um pouco por isso que é um momento difícil da sul porque não houve um momento de queda de ocupação para criar-se aquela gordura de leitos para um pico que está tendo agora já está tendo um pico com uma ocupação alta a região sul manteve o pico porque mesmo que a onda roxa por isso que o papel do município local é fundamental e nós estamos indo de forma rotineira regional discutindo com o Ministério Público os municípios porque é ele que fiscaliza nós temos bons exemplos do sul de Minas de prefeitos indo junto com junto com a fiscalização terminar com com eventos mas é o que eu falo deputado eu como médico eu que eu vim realmente de hospital tem 10 anos que eu trabalho no estado eu percebo muito que a população se acostumou com o cenário se acostumou com o óbito isso que é o mais complexo de tudo eu falo que eu como médico as primeiras declarações de óbito sempre marcam a nossa vida mas com o tempo isso passa a ser uma rotina rotina na sua vida eu acho que a população por vezes parece que se acostumou e por mais que o prefeito a gente fale o prefeito vai todo mundo vê perde até um parente continuam festas clandestinas aglomerações desnecessárias então a sensibilização é o melhor caminho porque mesmo com a onda roxa na região sul não houve uma queda importante do número de pacientes ali aguardando o leito secretário há uma polêmica muito grande do que que é ou deveria ser e os critérios para se determinar o que que é serviço essencial ou não o senhor deve estar sendo questionado e pressionado a todo momento durante a onda roxa até aprovei um requerimento na assembleia perguntando para que tenhamos informações claras de qual o critério de setor A setor B e um dos setores que mais se movimentam durante essas ondas sobretudo a vermelha agora com essa regra e na onda roxa por exemplo o setor de academias o movimento que o presidente Agostinho fez na assembleia no debate regional do programa do Recomeça Minas mostrou isso vários setores da economia que participaram em várias regiões procurando saber porque setor A é essencial setor B não é e como fazer para que possa ser caracterizado tem municípios que estão até tomando iniciativas de aprovar a lei tornando essencial e depois tem toda uma questão de regramento se segue regra federal não porque o federal não criou regra nenhuma de pandemia e nós estamos nessa situação gravíssima no país por causa disso mas a nível do estado tendo essas regras tem-se a dúvida do que é ou não essencial do que pode virar ou não essencial e por que setores A ou B não estão no caso específico deste que no sul de Minas agora durante essa semana voltou esse movimento por conta dessa regra mais dentro da onda vermelha dentro dessa regra os municípios a absoluta maioria deles e os setores que deveriam fechar seja de cosméticos de atendimento ou especialmente no caso de academias o senhor saberia acho que aí é mais no sentido de contribuir para compartilhar essa informação o porquê está e o porquê não pode ser caracterizado de forma diferente talvez com algumas ações de atendimento mais rígido mas permitindo o seu funcionamento ou não grande oportunidade essa pergunta obrigado por fazê-la nossa equipe técnica que decidiu e hoje está em reunião discutindo exatamente as academias e salões de beleza além dos restaurantes e o grande ponto dentro do que é essencial e não essencial a gente sabe que os locais fechados são os locais de maior transmissão como salões de beleza e academia que faz parte disso no entanto nossa equipe técnica está em discussão hoje essa decisão não é feita pelo gabinete é a área técnica e eles estão discutindo regionalmente porque é o que a gente fala se as medidas sanitárias fossem todas adotadas tudo poderia estar aberto academia salão de beleza todo o comércio mas a gente percebe que no dia a dia isso não acontece então uma sinalização para a região importante para a população é olha nós estamos fazendo mais medidas restritivas porque a situação está muito ruim então é uma forma até de sinalizar e as academias e salões o restaurante e bares eu acho que não há uma discussão técnica eles estão com a certeza que a definição de funcionamento até 19 horas é fundamental para evitar a circulação de pessoas após esse horário quando se criou salão de beleza e academias foi para diminuir a circulação de pessoas no dia a dia que quanto maior a circulação maior o vírus circula dentro de uma região que está com incidência muito alta e são locais fechados no entanto eu acredito que hoje sairá uma decisão técnica reconsiderando academias e salões de beleza eu acho que o papel de sensibilização da população especialmente do sul de Minas está sendo feita de outras maneiras até com os municípios então acredito que a sinalização foi feita e acredito que essa nova essa nova deliberação dentro do COIS a sugestão do COIS que é o nosso comitê bem técnico hoje é discutir junto com as regionais então a volta das academias e salões de beleza com compromisso das regionais dos municípios em fiscalizar de sobremaneira porque são locais fechados em que há compartilhamento de instrumentos dentro de academia e tem muito necessário as medidas sanitárias porque se põe a mão no mesmo aparelho é local fechado mas hoje provavelmente terá uma uma reconsideração da área técnica talvez já tenha sido feita porque é de manhã a reunião que será apresentado no executivo hoje e amanhã dentro deliberado junto com com o comitê extraordinário pela ordem pela ordem senhor presidente sim dentro dessa dessa temática inclusive eu queria secretário até cumprimentá-lo por essa reavaliação porque realmente não faz sentido assim não sou especialista da área vocês têm os técnicos mas de forma muito muito óbvia se você senta num restaurante com quatro pessoas para você se alimentar você precisa tirar a máscara você fica a poucos centímetros menos de um metro talvez em contato com essas demais pessoas a academia em todos os casos você faz os seus exercícios de forma individual com certo distanciamento ainda que ambiente fechado enfim talvez impor às academias condições mínimas de funcionamento com dispensa de álcool para todos os alunos para todos os praticantes dos exercícios físicos porque me parece um tanto incoerente as academias não funcionarem e os bares e restaurantes poderem funcionar também então eu deixo aqui porque é um apelo muito grande não só dos proprietários mas sobretudo das pessoas que fazem e lançam mão dos exercícios físicos nesses espaços bom da mesma forma secretário eu queria registrar aqui a importância mesmo dessa avaliação sou testemunha disso volto a afirmar durante o debate várias regiões questionaram isso e eu particularmente acompanhei esse debate com vários proprietários de academia e sou testemunha do rigor de muitas delas a gente não pode a partir de um ou outro que não cumpre a regra seja de menor quantidade de clientes dentro da academia divisão de horário distanciamento limpeza higienização enfim das quais muitas delas sou testemunha afirma que cumprem e que obviamente dentro dessa regra poderiam sim estar funcionando aliás até mesmo o comércio em muitas cidades que a gente está vendo onde há o rigor da fiscalização onde não se permite a entrada dependendo do tamanho mais de um cliente a cada 25 metros quadrados tem algumas cidades que estão adotando regras assim ou seja o comércio não é problema nesse sentido tanto é que tem muitas cidades funcionando e o nível de controle está regular está se mantendo provando que aí não está o problema diferente obviamente de eventos de outras atividades de aglomeração que aí sim causam a transmissibilidade num nível muito maior mas no caso específico das academias salões de beleza acho importante essa reavaliação e critérios mais claros com mais rigor talvez mais claros para que todos se adequem e caso não seja a cobrança para que o executivo local possa fazer essa fiscalização não prejudicando assim os outros porque o que não pode é em detrimento de um que está equivocado os demais pagarem o preço de paralisar não só pela situação econômica da atividade funcionando mas da particularidade de cada cidadão de promover atividade física fundamental até para a sua saúde neste momento então registro aqui a importância dessa avaliação e do posicionamento de vossa excelência queria continuar e perguntar ao novo secretário doutor Gustavo estava analisando secretário alguns dados extraídos no caso do balanço orçamentário dos estados todos eles a maioria e dados no caso que a gente estava avaliando no os dados básicos do SICONF que é a Secretaria de Diretor Nacional em 2020 especificamente dentre todos os estados todos que nós acompanhamos a federação Minas Gerais teve o maior superávit detalhadamente cada um especificamente no valor de 5 bilhões 370 milhões os demais estados da região sudeste neste caso por exemplo São Paulo e Espírito Santo não tiveram superávit e especificamente na região sudeste o caso do Rio de Janeiro teve um superávit de 772 milhões Minas no caso teve 5.37 bilhões de outro lado temos recebido demandas todos os deputados e obviamente o governo de municípios hospitais santas casas enfim vários municípios e entidades obviamente precisando de recursos e cobrança de recursos sobretudo na área da saúde em vários casos até foi pergunta do deputado Cássio ao secretário por atraso de pagamento ele mostrou aqui alguma dificuldade burocrática mas essas cobranças por atraso de pagamento de despesas na área da saúde pergunto a vossa excelência no caso o estado de Minas Gerais com esse enorme superávit optou mesmo em fazer essa economia optou em fazer um superávit ao invés de investir na saúde diante da enorme necessidade que a gente tem Presidente eu essa informação de superávit de 5,37 bilhões eu preciso avaliar porque eu não tenho essa informação ela pode estar no SICONF mas depende da relatividade dela então eu para responder ao senhor eu vou precisar analisar eu garanto para o senhor que financeiro não é esse superávit não é financeiro isso eu tenho certeza absoluta nenhuma hipótese principalmente como o senhor colocou no ano de 2020 o ano de enfrentamento da pandemia faríamos qualquer reserva de recursos públicos essa hipótese não existe eu afirmo para o senhor que financeiramente não houve superávit não houve dados que eu tirei especificamente como eu falei mas eu compartilho com a vossa excelência depois eu queria para ter para responder com mais profundidade ao senhor eu gostaria de avaliar qual é a relatividade números você pode ter várias situações em que eles se invertem então eu se o senhor me permitir eu gostaria que o senhor me passasse sim faça isso e estou reforçando que o ano de 2020 foi o ano em que se mais investiu em saúde do estado 10,035 bilhões de reais foi o ano desde 2013 desde a série de 2013 o ano passado foi o ano que mais se investiu em saúde então não houve contingenciamento a saúde foi a única pasta o ano passado que não teve contingenciamento secretário me permite me permite a interrupção mas ainda assim nós temos os dados foram valores insuficientes nós temos que só o governo federal em transferência na área da saúde no ano de pandemia repassou para o estado de Minas Gerais salvo engano 3,9 bilhões de reais é um aumento muito relevante diante do do todo então assim números os números eles podem versar de diversas formas é claro e nós temos que dados do tribunal de contas do estado de Minas Gerais o órgão oficial que analisa as contas do estado pense que o governo do estado de Minas Gerais secretarista do alto de saúde não cumpriu o mínimo constitucional de 2019 nós estamos tratando aqui também de 2020 e tudo mas é muito relativo essa questão de números dados oficiais é o que pesam é deputado então só terminando depois eu respiro então deputado com relação ao investimento na saúde no ano 2020 esse número sim afirma o senhor 10,035 bilhões de reais e aí eu gostaria de pedir ao senhor então essa informação para a gente ver a relatividade deputado Cássio esse incremento essa entrada de recursos de 3,9 bilhões ela teve como origem primeiro a perda de arrecadação do estado de mais de 3 bilhões de reais no ano passado então foi a lei complementar 173 ela trouxe essa compensação isso não foi a mais na realidade houve um movimento de reposição de recursos tributários que foram perdidos então o estado não teve 3 bilhões a mais disso daí e todos os recursos que foram vinculados à saúde eles foram aplicados na saúde conforme a lei determinada eu separei aqui no nome do secretário eu vou encaminhar para a vossa excelência todo o relatório da nota de conjuntura fiscal depois eu detalho para o senhor referente ao Danilo Jorge Vieira do primeiro quadrimestre 2021 na página um arquivo com 10 páginas na página 9 a tabela especificando esses valores fonte dados básicos do SICONV o esforço fiscal equivalente ao resultado primário de 2020 e apresentado agora com todos esses dados esses números que eu passei com cada estado e Minas no topo referente a esse superávit de 5 bilhões 375 bilhões 376 milhões 974 mil e 444 mas eu agradeço o senhor passo a vossa excelência para que a gente possa ter então respostas e darmos sequências ao ao nosso relatório tem lá 7 em o valor previsto atualizado o valor arrecadado então tem todos os detalhes e eu passo a vossa excelência da arrecadação tributária de 2020 que faz essa análise e apresento porque eu acho que é um dado fundamental para a gente dar sequência a nossa avaliação aqui bom o secretário Fábio novamente secretário analisando a rubrica de despesas dentro da questão orçamentária no item enfrentamento dos efeitos da pandemia covid constatamos que nesse ano 2021 o estado pagou em contribuições até o momento 114 milhões de reais distribuído para os fundos municipais avaliação que a gente fez ontem por exemplo vou trazer alguns exemplos aqui o município de Januária em 2021 na rubrica exatamente enfrentamento dos efeitos da pandemia de covid recebeu a quantia de 2 milhões e 400 mil reais possuindo 67 mil habitantes e até o momento 53 óbitos por outro lado o município de Janaúba com população de 72 mil habitantes um pouco maior com 204 óbitos quatro vezes mais que a quantidade de óbitos de Januária recebeu 539 mil reais quase 5 vezes mais que o outro município menor e com menos óbitos pela realidade da situação do covid enfim considerando que os valores destinados aos fundos municipais são submetidos a CIB e aprovados por resolução da Secretaria de Estado da Saúde pergunto a vossa excelência qual que é neste caso e demais porque são vários o critério adotado para a distribuição dos valores aos fundos municipais de saúde tendo em vista até mesmo a discrepância nesse caso apontado aqui e que aconteceu em dezenas de municípios pelo relatório que a gente avaliou ontem eu trouxe aqui um exemplo bom deputado obrigado pela pergunta de novo o repasse do plano de contingência para a covid ele é muito relacionado ao leito credenciado ou habilitado por disponibilidade do leito de terapia intensiva do leito de suporte ventilatório leito clínico então esse maior recurso que é o maior valor que é R$ 1.600 por disponibilidade de leito ele é proporcional ao número de leitos por município então o número de leitos de Januária em Janaúba teve uma grande ampliação de leitos de terapia intensiva de suporte ventilatório leito clínico então nem sempre é proporcional ao tamanho da cidade e sim ao número de leitos credenciados habilitados no plano de contingência eu não sei os dados todos mas se a gente olhar Caratinga por exemplo que é um município que tem um hospital com 125 leitos de terapia intensiva certamente ele recebe proporcionalmente um repasse até importante porque realmente eles conseguiram abrir muitos leitos no hospital que se chama Casu lá na região então a proporcionalidade algumas algumas deliberações elas são proporcionais igual eu apresentei aqui sobre vacinação porque aí ele tem a ver com o município com o tamanho e o número de habitantes a deliberação sobre rede de gases tem a ver também com os prestadores dos hospitais que estão dentro do plano de contingência mas a proporcionalidade da maior parte do recurso da Covid é vinculada ao número de leitos que nem sempre é proporcional a cada uma das cidades o leito de UTI é por disponibilidade os demais leitos é por ocupação e produção de leito que é outro fator também que pode haver uma diferença entre os municípios eu vou tomar liberdade depois porque é um desse levantamento que a gente está fazendo apresentar ao relator como sugestão de tentar detectar essas discrepâncias se o senhor puder depois discriminar cada uma delas pode obviamente com essa análise é um outro olhar o caso de Caratinga por exemplo eu tinha até detectado aqui no hospital no FUNEC em 2021 o enfrentamento recebeu a quantia de quase 15 milhões 14 milhões e 800 mil em detrimento de outro município muito maior daria uma diferença eu estava comparando por exemplo com Passos que o deputado Cássio muito bem conhece é uma cidade maior e recebeu sete vezes menos então quando a gente olha os dados de valores transferidos não tem esse detalhamento como eu vou apresentar um texto detalhado ao relator depois submeter a vossa excelência também para a equipe nos ajudar aqui tem isso e aqueles obviamente que não tiver a gente puder ter uma noção do porquê disso por fim queria mais uma vez ao secretário Gustavo na apresentação com a excelência na fala podemos constatar aqui que o valor apontado como investimento na pandemia foi de quase um bilhão e meio um bilhão 450 milhões considerados todos os setores mas o valor decorrente dos gastos com saúde é de 744 milhões desses valores secretário consta que os recursos da união e os decorrentes de desastres somam cerca de 470 milhões ou seja se considerarmos todos esses gastos como sendo relativos à pandemia vamos chegar a um resultado de 980 milhões investido como recursos próprios do estado sim bom aí de outro só para seguir o raciocínio de outro lado apesar de se esperar uma queda de arrecadação tributária em 2020 pela situação que passamos tal queda foi de apenas 1% e foi compensada e positivada até mesmo pela arrecadação extraordinária advinda da Vale dos precatórios da Gasmig e outros e mesmo assim Minas foi recompensada com a possível queda e recebeu por conta disso quase 3 bilhões de reais 2,99 3 bilhões dessa forma então arredondando 3 bilhões de reais e gastou apenas 1 bilhão também arredondando obtendo um resultado positivo de 2 bilhões nesses números que a gente comparou nesse caso da mesma forma durante a pandemia o estado optou em fazer essa economia esse superávit mesmo recebendo o dinheiro em virtude da pandemia porque foi um recurso específico dado a distribuição que o governo federal fez em detrimento de uma possível queda de arrecadação ou seja o estado foi contemplado com esse recurso e gastou menos do que recebeu procede isso? não deixa eu colocar para o senhor o seguinte a gente recebeu 2, como o senhor mesmo colocou quase 3 bilhões de reais em relativo a lei complementar 173 de livre movimentação do estado ela não tem vinculação a covid o valor vinculado a covid foi de 473 milhões se eu não me engano foi 400 e poucos milhões esses 2,9 bilhões ele foi um auxílio a todos os estados brasileiros com o objetivo de suportar a perda de arrecadação então ele não tinha uma vinculação eu vou insistir que o estado ele vem primeiro atingindo os índices da saúde e foi em termos de despesa liquidada o maior índice até hoje feito no estado com recursos do tesouro porque é esse que são o que vale para o índice então todos os recursos então é importante essa colocação que o senhor colocou é importante o estado recebeu sim de livre movimentação e foi o que ele fez como eu falei ele suportou outras ações por exemplo assistenciais em que o estado direcionou aos despossuídos principalmente das regiões mais pobres de Minas mais de 600 milhões de reais então e aspecto específico esses 600 milhões esses 600 milhões direcionados a que ação ações de assistências sociais aqui assistência social e econômica 616 milhões de reais o estado direcionou da mesma forma vossa excelência os números podem ser relativos você pode entender que o fato de Minas ter recebido 3 bilhões de reais em função de uma possível queda que não foi na mesma proporção parte é vinculada ou direcionada para a covid outra não outra é um olhar da responsabilidade e a necessidade diante de uma pandemia e aí vem o número porque não pode dizer que diante de um número previsto se gastou mais que outros anos nós estamos falando do ano 2020 de uma pandemia de uma grave situação onde hospitais prefeituras precisaram estão precisando de recursos e mesmo assim neste caso teve um superávit de cerca de 2 bilhões de reais naquilo que Minas recebeu e gastou na pandemia deputado como eu coloquei para o senhor não houve superávit acho que o senhor está avaliando só sobre a ótica da receita e não da despesa eu vou insistir em que o estado sim utilizou os recursos da forma de aumentar o gasto com a saúde esse ano passado foi quase 700 milhões a mais do que foi em 2019 a mais do que foi em 2019 então houve sim um aumento de gasto com a saúde e eu estou falando que o estado não só aumentou o gasto com a saúde como ações de assistência assistência social as pessoas que mais precisavam também tivemos o ano passado o estado investiu mais de 600 milhões em ações de assistência social então estou colocando para o senhor que não foi só isso foram mais outras ações e não tinha vou insistir esses 3 bilhões de reais não havia vinculação na lei complementar 173 bom vamos seguir os questionamentos dos demais deputados inscritos para que a gente possa voltar a questionar seguindo a inscrição o deputado Carlos Pimenta dispõe de 5 minutos como membro suplente da CPI senhor presidente deputado Ulisses senhor relator deputado Cássio líder do nosso bloco eu quero cumprimentar o secretário Fábio secretário de saúde secretária Luísa secretário de planejamento secretário Gustavo secretário de fazenda cumprimento a senhora deputada senhores deputados aqui presentes presidente eu vou tentar resumir a minha fala nesse tempo embora a gente está vendo aí que todos os outros extrapolaram bastante vossa excelência falou 24 minutos contado no relógio mas eu vou procurar ser bem bem conciso e bem objetivo na minha fala a presidência tem essa verdade de conduzir os trabalhos senhor vossa excelência não não o senhor não conduziu o senhor falou como um dos integrantes da comissão mas tudo bem respeito sem problema nenhum presidente João Vitor vamos relatar sempre ocupou aqui assim como o relator tem toda a liberdade o relator tem toda a liberdade vossa excelência terá cinco minutos contados ótimo não tem problema não eu sou obediente a legislação eu queria primeiro presidente dividir a minha fala em dois pontos primeiro eu quero cumprimentar o relator deputado Cássio pela sua postura na comissão ele tem feito perguntas objetivas cumprindo o seu papel como relator dessa comissão da qual faço parte embora como membro suplente e a gente eu senti que realmente os seus questionamentos vão contribuir muito para que a gente possa apresentar um relatório para a sociedade eu já disse isso anteriormente que a diferença dessa CPI de Minas Gerais para a CPI lá do do Senado é uma diferença brutal porque aqui nós estamos focados em apresentar dados apresentar números nós especificamente trazemos aqui os problemas de cada região e a gente está vendo aí que enquanto umas regiões estão na situação melhor outras estão na situação bem dramática como o sul de Minas ainda ontem eu falava com o secretário Fábio sobre o sul de Minas minha filha é médica lá em Varginha ela é infectologista e ela é diretora do hospital Varginha e o hospital hoje ele está todo voltado para atendimento aos pacientes com covid não tem uma vaga sequer situação lá é dramática talvez pela proximidade com o estado de São Paulo a gente está enfrentando tudo isso mas então parabéns Cássio pela sua postura talvez quem não entenda e não entende a dinâmica de uma reunião de uma CPI possa até achar que o senhor está sendo até duro demais mas na verdade o senhor está sendo bem fiel aos fatos e o seu relatório eu tenho certeza de que ele vai cumprir o objetivo a segunda parte da nossa pronunciamento a doutora Luísa no mandato passado ela foi uma das maiores assessoras que nós tivemos da bancada de oposição nós éramos 17 deputados e a senhora sofreu com a gente na pele na carne o que nós passamos no governo passado e um dos pontos que nós mais tocavamos eu espero que isso possa ser apresentado agora a defesa que a gente fazia da saúde pública Rosângela de Minas Gerais porque dentro do governo os outros secretários era uma tríade na verdade secretário de governo secretário de fazenda e secretário de saúde e parece que a secretaria de governo a secretaria de fazenda ela se colocava frontalmente contra os interesses do povo mineiro porque promoveram um corte linear nos recursos da saúde tanto é que a gente está vendo aí o resultado 7 bilhões de reais hoje os municípios mineiros têm que receber na mão do Estado e o Tribunal de Justiça está agindo nesse ponto para que a gente pudesse pelo menos ter algum equilíbrio nas contas dos municípios Raul todos os prefeitos que a gente conversa falam caso não tem dinheiro para mais nada eu não posso comprar mais máscara eu não posso comprar mais nenhum insumo porque nós temos a receber do Estado e essa dívida é uma dívida que foi herdada é uma dívida do governo passado durante quatro anos nós como presidente da Comissão de Saúde eu bati nessa tecla todo dia para que a Secretaria de Fazenda não é o senhor não é outro secretário ele pudesse pagar o que é devido nós estamos falando de dinheiro recursos constitucionais que não foram pagos nem pagos aos municípios nem pagos aos hospitais e tudo ficou devendo e hoje está sendo cumprido e vai ter que ser cumprido não sei como o governador vai arrumar esse recurso mas aí vai ter que pagar esse recurso pela justiça e pela necessidade então doutora Luísa nós sofremos muito e eu espero que a senhora como secretária de planejamento possa ter um pouquinho dessa memória de quatro anos em que a senhora nos assessorou muito bem e possa entender que quando a gente faz uma defesa muitas vezes dura como o Cássio fez aqui da saúde pública é para poder trazer o recurso para a secretaria de saúde e hoje nós temos um secretário falava com o Raul ainda há pouco humilde da casa competente que entende se os nossos números estão ruins poderiam estar muito piores porque a gente sabe o que é enfrentar uma pandemia dessa natureza eu espero que essa essa comissão cumpra o seu papel vai cumprir o seu papel mas com um foco voltado para as dificuldades que nós estamos vivendo e para a necessidade de atender o povo em dia muito obrigado obrigado deputado fui flexível ao tempo de vossa excelência e atendendo o pedido de passar o senhor na frente para que o senhor possa cumprir seus compromissos já que o senhor solicitou a essa presidência que tinha outros compromissos certo então para mostrar a nossa flexibilidade e atenção a todos os deputados sem distinção sem compreender a provocação que a senhora fez entendendo que o presidente João Vitor já fez como faz questionamentos aqui mais de 30 minutos ninguém da CPI até o momento questionou a condução dos trabalhos eu estou seguindo a mesma regra contando o tempo de cada membro sempre cumpri com o meu tempo e neste momento conduzindo os trabalhos tem vários questionamentos que eu senti importante aqui fazer então lamento ter que responder dessa forma mas achei incompreensível da parte de vossa excelência até porque fui solisto ao pedido que vossa excelência fez colocando vossa excelência para atender você falou mais de 5 minutos mais os 3 que vossa excelência tem como tréplica fica aqui registrado porque não há exceção nenhuma a regra aqui assim a mesma condução que o presidente João Vitor tem adotado quando ele tem seus questionamentos eu adotei e algum deputado aqui que participa a todo momento se discordar disso que mostre porque todos compreendem a necessidade do presidente conduzir os trabalhos e assim eu tenho feito com o mesmo rigor com a mesma regra sem distinção seguindo a inscrição dos deputados suplentes da comissão 5 minutos só do nobre deputado Guilherme da Cunha muito boa tarde seu presidente boa tarde aos colegas boa tarde também aos secretários que fizeram uma apresentação bastante completa e com informações valiosíssimas não apenas a essa comissão mas a toda a população de Minas Gerais senhor presidente eu abro lamentando que infelizmente eu tinha um arquivo que eu gostaria de exibir creio ser importante dentro do papel desta comissão e da assembleia no âmbito da fiscalização do serviço público não apenas dos atos do governador mas infelizmente não foi autorizado por essa presidência senhor presidente pela ordem eu poderia eu poderia eventualmente apresentar exigir na tela do meu celular a pessoa da câmara mas creio que é importante respeitar as decisões da presidência só um minuto deputado Guilherme da Cunha deputado eu quero eu pedi para parar o tempo só um minutinho deputado deputado Guilherme eu quero antes de dar a palavra a vossa excelência responder o deputado Guilherme conforme o regimento nos termos do artigo 120 inciso 1 e 2 do regimento interno compete ao prêmio presidente submeter à comissão as normas complementares de seu funcionamento bem como dirigir as reuniões nela mantendo a ordem e a solenidade além disso conforme o artigo 131 parágrafo 3º do regimento interno a ordem dos trabalhos da primeira fase da terceira parte da reunião na audiência pública dos convidados atenderá as normas estabelecidas pelo presidente eu entendi que aquilo que vossa excelência está querendo apresentar não faz sentido da reunião mas como deputado como deputado Cássio diretamente relacionado a isso que vossa excelência quer trazer eu passo a palavra a ele e depois vou reconduzir todo o tempo de vossa excelência caso necessário então diante desse posicionamento o senhor terá todo o tempo para fazer o seu posicionamento senhor presidente pela ordem eu acho importante o deputado Guilherme apresentar o que ele deseja para que seja totalmente democrático e a gente possa compreender o raciocínio dele eu como relator gostaria de conhecer o arquivo que ele deseja então havendo consentimento de ambas as partes tanto da vossa excelência deputado Guilherme quanto do deputado Cássio eu vou pedir assessoria então que no momento que vossa excelência solicitar que eles publiquem então aquilo que vossa excelência solicitou com a palavra cinco minutos por favor muito obrigado senhor presidente está com a palavra deputado Guilherme obrigado senhor presidente agradeço também ao relator deputado Cássio pelo espírito democrático de entender a importância dessa comissão no seu trabalho de fiscalização ela está atenta não apenas aos atos do poder executivo mas também aos atos que eventualmente possam gerar algum desconforto dentro dessa própria assembleia mas que são também importantes para Minas Gerais eu solicito por gentileza então a assessoria e a projeção do arquivo em questão ressaltando que foi muito enfatizado pelo deputado Cássio durante seu pronunciamento sobre a reunião feita pelo governador para a entrega de equipamentos de abertura de leitos no interior de Minas Gerais de que está o ato teria provocado uma aglomeração e seria portanto contraditório com os esforços do Estado no combate à Covid e digo que isso como demonstra muito bem a imagem aqui projetada é algo que às vezes por um lápis mesmo nós deputados também acabamos praticando como podemos observar é uma sala fechada pelo ar-condicionado no canto superior direito percebe que o ambiente não estava com as janelas abertas e que há pessoas próximas das outras sem máscara quantas deputados são seis pessoas na foto que fica claramente identificado o senhor está conseguindo enxergar nas costas da foto se tem janela se não tem janela alguma coisa assim deputado fazendo uso do meu tempo de fala e eventualmente eu não creio que eu seja aqui como alguém a ser interrogado pelo relator a gente percebe o ar-condicionado em funcionamento no canto superior direito demotando que o ambiente seria fechado mas de toda forma o que eu acho importante se alientar é que às vezes por um lado algumas medidas importantes de cuidado elas acabam não sendo praticadas pelo governador como foi o caso daquela imagem ou mesmo por nós mesmos os deputados e que isso só reforça a necessidade de termos a atenção e o cuidado no dia a dia com cada uma das nossas ações porque cada coisa que a gente pratica faz diferença agradeço pela exibição da imagem voltarei até o tema que cada coisa faz a diferença e me parece que há uma obsessão muito grande com o gasto sem verificar a pertinência desse gasto e também a efetividade dele e aqui eu gostaria de trazer a comparação com o caso dos respiradores para a gente ver como que essa lógica do gasto muitas vezes ela acaba distorcendo o que é o benefício da população o Estado da Bahia governado do Partido do Trabalhador do Partido do Presidente em exercício nessa comissão e primeiro subscritor do pedido de CPI adquiriu respiradores por um custo que beira 190 mil reais a unidade 189 mil 900 para 6 anos o governador João Azevedo da Paraíba do Cidadania presidente dessa comissão adquiriu respiradores por 164 mil reais a unidade eles gastaram mais do que o governador Romeu Zema de Minas Gerais que adquiriu por 48 mil 900 reais a unidade menos de um terço do valor pago pelos demais na lógica do gasto os governadores da Bahia e da Paraíba estariam melhores eles gastaram mais na aquisição desses respiradores do que Romeu Zema mas eu tenho a convicção de que para a população o importante é que exista o respirador é que exista o lei é que exista a condição de garantia da sobrevivência dela ou pelo menos uma assistência no momento de maior fragilidade isso a gente tem observado aqui em Minas Gerais sem fazer esses gastos muito elevados que são vindos para as planilhas do Tribunal de Contas e eventualmente para a imprensa que fala da destaque apenas a questão de quanto se gastou mas certamente muito positivo para a população aqui a gente tem os melhores índices do Sudeste de atenção à população no combate à pandemia a gente tem os melhores do Brasil mesmo com todas as dificuldades já expostas com as contas públicas que esse governo assumiu mesmo com uma dívida gigantesca com fornecedores da saúde que teve que ser honrada logo nos seus primeiros meses de trabalho que não entraram na conta do gasto de saúde deste governo entraram na conta do gasto passado mas quem pagou foi Romeu Zema feitas essas considerações sobre como é inadequada a lógica simples do gasto e como muitas vezes também são inadequadas as questões meramente de planilhas e contabilidades e sabendo que o nosso foco é salvar vidas e não eventualmente e não não seja importante mas que nesse momento em que o foco é salvar vidas eventualmente a cada rubrica apresentada é de menor importância um ponto me chamou a atenção na sala da secretária Luísa Barreto que é a questão das despesas feitas pelo Estado em saúde elevadíssimas por sinal que não entraram no cálculo do mínimo constitucional do investimento em saúde mas despesas que ajudaram na assistência da nossa população algo que pode nos trazer luz inclusive sobre o quanto esse critério ele é bom ou ele é um critério que está distorcido e aí eu questiono a secretária se eu puder trazer esse esclarecimento o que que define quais despesas entram ou não nessa contabilidade das despesas de saúde para fins de mínimo constitucional e se as despesas mineiras que não entraram nessa conta se elas colaboraram para que a gente pudesse ter hoje os melhores números do Sudeste e do Sul também no combate à pandemia secretária antes da resposta só nos temas regimentais no termo do artigo 125 do regimento interno solicito a prorrogação da reunião por até mais duas horas uma palavra nova secretária obrigada deputado Guilherme pela pergunta bom o que define se determinada do recurso deve ou não ser contabilizado no mínimo constitucional da saúde são dois fatores um é a natureza do objeto do gasto né então se a gente tem alguns gastos que embora sejam em saúde não devem ser contabilizados vou citar aqui um exemplo né gastos com clientela fechada ou seja gasto de saúde que não atenda a população em geral como por exemplo o hospital do Ipseng é um gasto que não é contabilizado no mínimo constitucional de saúde embora seja um gasto em saúde o outro fator né de gastos que não contabilizam no mínimo constitucional é a origem do recurso ou seja a receita com a qual aquele recurso foi executado e aí aqui neste caso né do combate à pandemia a gente tem diversos gastos que pelo seu objeto pela sua natureza entrariam no mínimo constitucional da saúde mas pela receita acabaram não sendo contabilizado nesse índice isso porque como eu já coloquei o governo teve uma preocupação enorme em buscar outras fontes de recursos e mais do que isso em buscar formas de executar esse recurso que garantissem o maior número de vidas salvas possível e o caso dos respiradores que o senhor citou ele é emblemático por quê? porque os respiradores que foram inclusive comprados com recursos que não contam no mínimo constitucional da saúde foram comprados com um valor bem menor do que outros estados e eles realmente chegaram num prazo extremamente adequado a gente foi acompanhando também o que outros estados faziam de compra e quando essas compras chegariam como esses itens eles estavam em falta no mundo inteiro na verdade era uma corrida mundial por esses equipamentos os fornecedores eles ou nos colocavam um preço correto um preço de mercado para entrega muito à frente ou eles nos colocavam sobrepreço com um tempo de entrega similar ao que tivemos e por que que o estado conseguiu comprar os respiradores com menor preço médio de todo o país porque a gente realmente a gente preferiu gastar uma fonte de recursos que não conta no mínimo e a gente preferiu fazer isso porque a gente optou por uma estratégia diferenciada que resguardou recursos públicos e garantiu entrega séria uma compra que foi auditada o tempo todo pelo Ministério Público e uma compra que cumpriu seus objetivos quanto a prazo e preço o que que foi feito nesse caso o governo de Minas Gerais havia um recurso depositado em juízo como calção na ação contra a Samarco no caso do Rio Doce um recurso que estava depositado para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo a gente requereu a utilização desses recursos mas pedimos a justiça que não ingressasse com os recursos nos cofres públicos porque a única forma de se comprar respiradores com prazo e com preço era fazendo pagamento antecipado que é algo que não é permitido pela legislação brasileira a execução orçamentária ela não pode ter pagamento antecipado a gente não pode tirar o recurso da conta e entregar a empresa antes que o bem chegue e aí nós fizemos junto com a justiça federal e junto com o Ministério Público de Minas Gerais uma compra em que o estado licitou seguindo todos os trâmites licitatórios acompanhado pelo Ministério Público mas a justiça federal depositou os recursos que estavam guardados por ela diretamente na compra dos fornecedores tendo a certeza da seriedade do processo sem esse tipo de estratégia estratégia que demanda conhecimento agilidade e sim criatividade para atuar num momento de muita crise o estado não teria conseguido comprar esses respiradores por esse preço e nem teria conseguido que esses respiradores chegassem no mês de junho porque outros estados pagaram mais caro para respiradores que chegaram em setembro em outubro o estado se ele tivesse feito essa compra com recursos que contam no mínimo constitucional da saúde esses respiradores não teriam sido entregues porque as empresas que poderiam fazer entrega nesse prazo exigiam essa condição que a gente enquanto poder executivo não podia cumprir mas a justiça federal poderia e como fez então isso demonstra que a gente teve sim uma preocupação enorme maior de todas em salvar vidas em garantir compras que permitissem ao estado se estruturar a tempo e com muita responsabilidade ainda assim a gente viu outros estados que além de comprarem muito mais caro compraram de empresas fantasma compraram de empresas que entregaram equipamentos que não funcionavam ou que não tinham assistência técnica necessária secretário presidente por gentileza nós não estamos nivelando por baixo minas gerais eu acho que é muito maior do que isso isso aqui é mínimo que qualquer agente público deveria fazer nós não estamos aqui para propagandiar é nossa obrigação e nosso dever simplesmente vamos nivelar por baixo estados que cometeram crimes no combate à pandemia por gentileza perfeito deputado não queremos nivelar por baixo eu só estou tentando demonstrar como solicitou o deputado Guilherme que muitas vezes a opção de fazer uma compra com recursos que não constam no mínimo que não vão contar para índice de saúde ela tem que ser feita ainda que o estado depois seja questionado porque não aplicou um volume ainda maior no mínimo constitucional e o estado optou por fazer isso porque conseguiu construir estratégias talvez o senhor entenda como nivelar por baixo respeito enormemente a sua opinião eu vejo como uma estratégia que foi realmente diferenciada e que nos permitiu entregar muito muito celeremente e com custos dentro do que é factível algo que outros estados não conseguiram pela ordem senhor presidente pela ordem só encerrando o deputado Guilherme da Cunha durante a fala se estendeu o tempo também contado a sua tréplica mas caso queira algum comentário eu adoraria e ficaria bastante satisfeito se pudesse me conceder esse tempo prometo não me estender dessa vez mais dois minutos deputado entendendo que o excelência já havia cumprido os dois tempos na fala perfeito eu sou muito grato pela oportunidade até porque fica aqui na tréplica uma sugestão o governo do estado demonstrando essa preocupação em salvar vidas em fazer os investimentos em saúde ainda que não contem para a planilha bonitinha etc que eventualmente possa vir a ser cobrado mas com o foco principal em salvar vidas eu tenho certeza que a preocupação dessa assembleia também é um foco de todos nós aqui e aí fica a sugestão de algo que a gente poderia fazer e estar ao nosso alcance para ajudar o estado a salvar vidas ajudar o estado a ter uma atenção melhor com a saúde da sua população que é a gente votar o acordo realizado com a mineradora Vale um acordo de 37 bilhões 11 dos quais estão parados pendentes de votação aqui na assembleia de um projeto que já se arrasta há mais de 3 meses e que recebeu essa semana um ofício do Ministério Público Federal deixando bastante claro que ele não é sequer passível de modificação e aqui eu faço questão de ler o trecho desse ofício do Ministério Público Federal dizendo que nesse sentido vimos pelo presente reiterar a informação exposta verbalmente na referida reunião no sentido de que o acordo de Brumadinho foi firmado pelas instituições comprometentes e homologado pelo senhor Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais por esse motivo o crato de atos jurídicos perfeitos foi consequentemente revestido pelo manto da coisa julgada desse modo em decorrência da incidência do artigo 5 inciso 36 do texto constitucional não existe a possibilidade de modificação do teor do acordo nem por parte das instituições comprometentes nem por parte da Vale nem por ato legislativo qualquer deliberação no sentido de modificar aquilo que consta do acordo feriria a constituição da república então fica muito evidente por essa manifestação do Ministério Público Federal seu presidente que a gente precisa realmente votar o acordo é um acordo que vai finalizar a construção de unidades básicas de saúde na bacia do Paralpero vai modernizar os hospitais referência da FEMIG que vai também finalizar a construção de 5 hospitais regionais do nosso estado eu tenho a certeza que isso será bom para a saúde da população de Minas Gerais e tendo a certeza que essa assembleia desejosa de auxiliar nos esforços de saúde na preservação de vidas e no cuidado com o povo mineiro poderia votar esse acordo ainda essa semana não mais tardar na semana que vem eu creio que a população de Minas ficaria enormemente satisfeita e seria condizente até com os trabalhos e esforços que estamos tendo aqui nesta comissão em busca de uma saúde melhor para a nossa população muito obrigado presidente por estender o meu tempo sou grato pela oportunidade de trazer aqui esse pedido pela votação do acordo da Vale em favor da saúde da população de Minas Obrigado deputado pela ordem palavra com o deputado Castro que pediu Senhor presidente por gentileza eu queria apenas assim mais uma vez confrontar alguns argumentos da amiga secretária Luisa que esses esforços para investimentos e combate e salvar vidas eu reconheço que há o esforço mas nem sempre secretária há a agilidade a competência e a eficiência neste mês de maio passado eu fiquei implorando para a secretarista do Aldo Saúde e aqui eu destaco a boa vontade e a determinação do secretário Fábio resolver o problema quanto ao pagamento dos leitos de UTI por parte do Estado para a Santa Casa de Passos que não era a única instituição de saúde que não recebia as diárias dos leitos contratados pelo Estado desde o início do ano ou seja foram cinco meses prestando serviço pagando médicos comprando medicamentos e sem receber um centavo fazendo milagre se desdobrando então essa eficiência ela é questionável o nosso objetivo aqui é o mesmo é oferecer a população mineira o melhor atendimento mas infelizmente não é isso que nós estamos percebendo e o trabalho dessa CPI é um trabalho responsável nós não estamos aqui para caçar bruxas caçar culpados e sim apontar caminhos cobrarmos os caminhos cumprimos o nosso dever conforme a população mineira nos delegou quando das eleições e quanto ao colega deputado Guilherme da Cunha leviano que é a foto utilizada deputado é do dia 6 de dezembro de 2020 estávamos em seis pessoas com distanciamento adequado possivelmente naquele momento eu devia ter tomado uma xícara de café ou comido um pão de queijo que estava na mesa e sem sombra de dúvida na sequência retomei a minha máscara e ainda assim observando o distanciamento vamos comparar por gentileza cadê a foto deputado Ulisses Gomes quantas pessoas tinham no evento em Poço Fundo mais de 100 pessoas mais de 100 pessoas num lugar fechado quanto ao acordo da Vale o senhor está usando deste espaço para tratar de assunto que não é afeto a esta comissão a Assembleia Legislativa tem o seu tempo tem um contraditório que talvez vossa excelência não compreenda aquilo que está aquilo que está no acordo quem disse que é o melhor para Minas Gerais homologado pela justiça que tem todo o nosso respeito o senhor sabe que lá está dito preferencialmente tais ações e não necessariamente o senhor sabe que lá existem aplicações indevidas de recursos nós não somos meros chanceladores de proposições do governo se não por que que esse projeto está nessa casa agora nós somos fiscais do povo e assim vamos cumprir a nossa missão a nossa responsabilidade e pressão externa não funcionará dentro da casa do povo mineiro muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Cássio queria antes de dar sequência as inscrições lamentar eu acho que a CPI não pode distorcer o seu principal objetivo dos furafilas já comprovado do qual o ex-secretário sua equipe descumpriram a regra em nome sim de um governo que diz a todo momento ser rígido com isso de dar exemplo exemplo que não foi dado se não um exemplo negativo então que a gente se atenha ao debate claro do objetivo dado a essa CPI dos furafilas e da falta de investimento na pandemia sem que a gente fique fazendo a todo momento esse nível de comparação fora dos objetivos da CPI o deputado quis comparar em nenhum momento aqui ficamos comparando o seu partido novo mas quis comparar por exemplo o gasto com respirador dizendo que o governo do Piauí do PT comprou o equipamento mais caro então se é esse debate deputado quanto vale uma vida para a vossa excelência só os números porque de que adianta comprar o mais barato se o mais barato coloca Minas em nono lugar de taxa de letalidade e o Piauí que vossa excelência aqui traz para o debate é nada mais nada menos do que o décimo nono dez posições melhores que Minas Gerais quanto vale a vida? só o número do mais barato? é mais barato valeu com todo respeito secretário vossa excelência foi candidata a prefeita em Belo Horizonte e falava a todo momento eu comprei o respirador mais barato que adianta o mais barato? adiantou sim para salvar vidas em Minas mas não para salvar mais vidas a exemplo dos dados do país inteiro tem alguma comparação de qual a marca o modelo para dizer se esse é mais barato esse é mais caro? não é o mais barato o mais barato me coloca como melhor no resultado? não o mais barato aqui coloca Minas numa posição ruim se não tão ruim uma das piores entre as 10 Minas é a nona o Piauí que comprou um pouco mais caro é 10 vezes melhor que Minas Gerais na posição então esse preço vale vida então esse nível de comparação diminui a função pela qual nós assumimos aqui de cuidar dessa CPI dentro do seu objetivo provando a irregularidade do governo de Minas através do seu ex secretário de saúde adjunto chefe de gabinete e demais chefias de em fevereiro deste ano quando ainda estava se vacinando com idade superior a 80 anos onde quase 30% de profissionais da linha de frente não haviam sendo vacinados alguns privilegiados em detrimento de vidas de tantos outros optaram em se vacinar de forma irregular então vamos nos ater a isso para que a gente dê sim uma resposta real ao povo mineiro com relação a esse erro e com relação a falta de investimentos durante o ano de 2020 do ano da pandemia senhor presidente por fim antes antes de passar a palavra ao novo deputado cristiano silveira que também está escrito a palavra ao novo relator só para concluir este assunto extra pauta de cpi nós não cairemos de novo no conto do vigário no final de 2019 nós tivemos aqui a proposta do governo do estado de a assembleia legislativa autorizar a antecipação de recebíveis da codemig sob o pretexto de colocar no caixa do estado mais 6 bilhões e com esses 6 bilhões colocar o salário dos servidores em dia a assembleia votou prontamente o que aconteceu até hoje o secretário sabe não tivemos um centavo de antecipação dos recebíveis mudar estratégia fizeram tudo proposta de acordo da vale que está nessa casa é como se da noite para o dia de acordo com vossa excelência 11,4 bilhões entrarão em circulação nos cofres do estado mentira serão 10 parcelas semestrais é óbvio que são valores importantes para investimentos na nossa Minas Gerais mas nós não faremos trabalhos nas coxas nós entregaremos a população o melhor investimento a melhor proposta a verdade ela deve imperar a transparência a clareza e sobretudo o respeito muito obrigado seu presidente obrigado deputado dando sequência as falas como suplente com tempo cinco minutos mas obviamente a sua trépeca deputado cristiano silveira deputado cristiano seu fone está destravado pode abrir o áudio aí ok 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 então deputado Luiz presidente quero cumprimentar pela condição dos trabalhos para que essa reunião não perca foco a reunião ela precisa ter foco objetivo esclarecimentos cumprimentar o relator deputado Cássio os demais colegas parlamentares e o secretariado presente agradecer a presença e também cumprimentá-los a secretária e os secretários mas presidente eu queria começar aqui a minha minha fala primeiro eu queria dizer o deputado Luiz o seguinte que o governador do POI Wellington Dias do PT além do que o senhor disse dos resultados do enfrentamento à pandemia é também um dos coordenadores do consórcio do Nordeste que conseguiu agora a autorização para poder utilizar a vacina Sputnik então quanto Minas ficou inerte nesse debate de termos vacina a sombra imagem semelhante de Jair Bolsonaro no negacionismo pensando em cloroquina os governadores do PT movimentaram para que o Estado também pudesse ser protagonista nesse processo só fazendo esse a parte porque eu acho que esse assunto também nós vamos ter que dizer aqui a outra questão que eu queria trazer viu gente é o seguinte toda vez que tem reunião e representantes do governo vem aqui fala da dificuldade da herança que esse governo o governo Zema herdou parece que o seguinte parece que Minas Gerais foi descoberto em janeiro de 2019 aí descobriu Minas Gerais nasceu o Estado e o Estado que já nasceu com todos os problemas antes deste governo e antes do governo anterior nós tivemos um governo que também deixou para nós herança e nós não passamos quatro anos chorando choramingando da herança que nós recebemos os colegas vão lembrar que inclusive deputados que compõem a base desse governo no dia de hoje que nós votamos o orçamento a época que nós tivemos que votar o orçamento de 2014 com déficit de mais de 6 bilhões de reais caminhando para quase 7 bilhões de reais herança maldita nós também recebemos dívida nós também recebemos deixada por aqueles que hoje compõem o governo Zema membros do PSDB que hoje compõem a base e compõem também o staff do governo Zema então olha eu acho que quem assume o governo faz a denúncia do que recebeu e está correto mas depois tem que governar tem que tocar para frente e virou uma confusão que eu estou assim com muita dificuldade de entender ao mesmo tempo que o governo aumenta a arrecadação e sabemos por que aumenta a arrecadação porque entre as heranças malditas que eles receberam está a suspensão do pagamento da dívida com a União da dívida que o Estado tem dá quase uns 6 bilhões por ano receberam precatórios receberam outros acordos como um anterior da Vale que entrou tem agora uma melhora do cenário das commodities mercadoras se não está melhor a receita está batendo recorde de arrecadação entre outras coisas por uma herança que nós deixamos mas passa o governo todo reclamando do que receber um problema que é como se fosse só problema então vamos cuidar de Minas eu acho que isso não vai colar porque toda vez que vier e falar olha mas nós recebemos um Estado que tinha muita dívida nós vamos dizer nós também por pessoas que hoje compõem este governo que está hoje na base do governo Zeno nós também quando nós governamos Minas então presidente eu queria primeiro estabelecer isso deixar isso aí já estabelecido me parece que Minas Gerais foi inventado agora a outra coisa e aí eu estou falando dessa coisa na confusão do dinheiro o governo parece que é o seguinte nós tivemos gastos com recursos extras que foram investidos na saúde mas que não foram contabilizados na saúde na lógica deles parece que isso os isenta de ter que atingir o percentual mínimo saúde nunca é gasto é investimento é a mesma galera que acha que tem que ter teto de congelamento por 20 anos de orçamento da educação da saúde porque eu não investo então assim vamos lá a gente costuma chamar isso de contabilidade criativa outros vão chamar de outros nomes eu acho que essa CPI tem que solicitar ao governo detalhamento de todas essas receitas de todos esses recursos extras suas origens e que haja todo este detalhamento está certo? é importante também lembrar que é o seguinte que Minas aplicou apenas 10,75% do mínimo constitucional a legislação obriga os 12% como já foi dito aqui reiteradas vezes das receitas tributáveis os recursos de outras fontes são bem vindos mas eu entendo que isso não desobriga o Estado a investir os 12% provenientes da arrecadação tributária e isso também porque existe viu presente requisitos e critérios a serem seguidos para a utilização desse recurso como a passagem pelo Fundo Estadual de Saúde e fiscalização pelo conselho pertinente senão fica aberto para que haja esclarecimento dos nossos secretários outra coisa que também tem que ser aplicado deve ser aplicado em destinações específicas não é possível incluir investimento em áreas que não contam com a legislação senão estão chamando de contabilidade criativa de novo e se também estiver sobrando recurso eu notei aqui que o sistema público de saúde estivesse perfeito talvez justificasse a postura do governo o que não justifica mas falta ainda muita coisa para que se cumpra a legislação de tudo que está determinado na utilização dos investimentos para a saúde que são necessários para a saúde ok eu queria voltar também na fala da secretária no início da audiência quando ela coloca o seguinte sobre a questão das máscaras o Estado comprou tecido para ele mesmo produzir máscara e isso economizou as compras mais baratas a gente fala um negócio uma coisa é você fazer economia eficiente outra coisa é fazer economia porca nós temos que saber se o governo está fazendo economia porca ou economia eficiente eu queria lembrar também o presidente que tem um projeto de lei o requerimento nosso que ele obriga propõe que o Estado disponibilize máscaras do modelo N95 PFF2 para os profissionais da linha de frente que segundo especialistas órgãos de estudo que tem trabalhado nas testagens das máscaras são as que teriam comprovado a maior eficiência a segunda questão a secretária afirmou que distribuiu 62 mil máscaras segundo a informação da própria Secretaria do Estado de Saúde são cerca de 600 mil pessoas entre os trabalhadores de saúde quero saber como que esse contingente que foi adquirido 62 mil pode ser eficiente para cobrir e proteger o conjunto dos trabalhadores da saúde vamos entrar no assunto dos respiradores de novo então anotei aqui enquanto eu acompanhava a audiência vários estados compraram quantitativo de respiradores por valores inferiores a 48 mil não foi só Minas Gerais comprou por 48 o Estado comprou mais barato que Minas Gerais Roraima comprou uma parte por 44 mil o Paraná por 40 mil 562 respiradores foram comprados a 70 mil por Minas Gerais eu sei que nós estamos falando em média comprou em torno de 40 mil mas mais da metade foi comprado foi adquirido por mais de 70 mil cada Estado comprou um modelo de ventilador pulmonar e respirador comprado com especificações e condições diferentes quando a gente fala o seguinte por que que por que que lá na Paraíba compraram um compraram a Ferrari e Minas Gerais nós compramos um Fiat 1 vamos lá uma nota da Secretaria de Estado de Saúde da Paraíba explica alguma diferença dos preços que foi praticado por eles e por Minas Gerais por exemplo um Minas Gerais optou pela compra do FOB free on board ou seja terá de retirar o produto junto ao fornecedor e transportar para cá já na compra entrega que será feita já a compra entrega que será feita lá na Paraíba segundo ponto a compra de Minas Gerais não prevê manutenção pelo vendedor enquanto a nossa está prevista em contrato por dois meses terceiro ponto no valor pago por Minas Gerais não está previsto que os respiradores venham com bateria para garantir funcionamento em caso de queda de energia nós sim isso são trechos da nota da Secretaria de Estado de Saúde do governo da Paraíba importante que vocês possam tentar responder isso aí outro ponto Minas Consciente vamos falar do Minas Consciente Triângulo Mineiro foi o primeiro a sair da onda roxa em 31 de 3 de 2021 flexibilizando as regras de isolamento agora mais uma vez é a região que está mais colapsada o Minas Consciente virou o negócio seguinte ele funciona só para ser reativo o pau quebrou recomenda-se as restrições arrefece flexibiliza aí quebra o pau de novo naquele mesmo local ou seja o que nós temos de medida para fazer com aquele aquela determinada região não tem uma residência a partir das práticas que ela tem adotado para que isso aconteça então há uma responsabilidade também no programa que na minha opinião não funciona a outra questão que eu queria trazer aqui vacinação foi dito sobre vacinação Minas Gerais está na nona colocação de estados no percentual da população que foi vacinada com a segunda dose em cobertura nacional Minas vacinou apenas 14,9% da população com segunda dose atrás de estado como Mato Grosso do Sul São Paulo Espírito Santo o secretário inclusive que afirmou que o estado já estou concluindo mas isso tem que ser considerado em números absolutos porque nós também temos um segundo estado em termos de população ok gastos com saúde isso eu já falei volta às aulas aí isso eu preciso falar aqui para essa CPI o governo está pedindo que os diretores preencham um formulário um checklist para que consiga dizer para a justiça que as escolas estão em plenas condições de voltar a receber os alunos para a escola para o ensino presencial tem o manifesto que eu acabei de receber do colegiado de gestores quero que chegue as mãos do secretário de saúde que está aí presente e também do presidente do relator dessa CPI para que tenha um conhecimento da gravidade que se tornou esse checklist diretor sendo ameaçado a preencher da forma que o governo quer para que o governo prove a justiça que está a suspensão a aula presencial com a liminar o que está acontecendo é uma responsabilidade tremenda diretor não é sanitarista diretor não pode garantir toda a segurança daquilo que o estado pretende só para que ele tenha as condições de falar que vai voltar a aula então o secretário de saúde Fábio o senhor que está aqui presente fique atento a essa medida que o estado está adotando pressionando diretores está tendo uma ameaça de diretores para que preencher o checklist que não dá nenhuma garantia e faz o diretor assinar uma responsabilidade que não é dele e por fim só para terminar para a turma que está achando que está tudo muito bom Minas Gerais é um exemplo que legal Minas Gerais presidente tem 1913 mortes por milhão de habitantes se fosse um país Minas seria o 13º país com maior mortes por milhão de habitantes vou repetir se Minas fosse um país centenas de países seríamos o 13º país no mundo com maior número de milhão de mortes por habitantes então Minas Gerais tem mais mortes profissionalmente do que o próprio Reino Unido que tem em torno de 1866 mortes por milhão de habitantes resumindo as coisas não vão tão bem como está sendo apresentado e pintado pelo governo do nosso estado obrigado Obrigado deputado indago aos secretários se algum gostaria de secretária com a palavra Obrigada deputado Cristiano pelos questionamentos eu não conheço o relatório da Paraíba mas já afirmo categoricamente que ele está errado a gente não comprou por FOB a compra por FOB é uma compra por importação então quando você compra um equipamento importado a compra FOB é uma compra em que você adquire mas toda a logística de transporte é realizada pelo comprador e não foi o caso de Minas Gerais no caso de Minas Gerais nós compramos apenas equipamentos produzidos nacionalmente todos os mais de mil respiradores que foram comprados aqui são da indústria nacional então não existe compra por FOB porque nós não importamos nenhum equipamento todos chegaram e foram entregues em Minas Gerais diretamente para nós com as peças necessárias para manutenção e também com serviço de manutenção garantido a diferença de preço de respirador e a gente usa o preço médio é porque a gente tem mais de um tipo de respirador o secretário Fábio depois pode complementar porque é médico entende mais as questões de saúde do que eu mas a gente tem dois tipos de respirador que são os respiradores de transporte e os respiradores de beira de leito então os respiradores de beira de leito eles tem um preço mais alto eles tem equipamentos mais robustos são esses que compramos por 70 mil e os equipamentos de transporte eles são equipamentos mais simples eles não servem para o mesmo propósito é necessário ter os dois para que você tenha uma assistência devida a gente fez as compras obviamente a CEPLAG procedeu as compras seguindo as orientações da Secretaria de Saúde quanto a proporção de cada um deles mas a gente usa preço médio por essa razão e a gente não está comparando Fusca com Ferrari não nós compramos equipamentos de ótima qualidade equipamentos de qualidade bastante reconhecida com manutenção garantida até porque foram comprados aqui no Brasil então realmente a gente tem essas diferenças essas especificidades que tem que ser consideradas a compra de máscaras o dado que eu trouxe aqui foram só daquelas máscaras adquiridas o quantitativo no Protege Minas que era o programa que auxiliou inclusive municípios que não conseguiam fazer qualquer compra porque o ambiente era absolutamente desfavorável para que eles também tivessem os equipamentos de proteção individual entregues a tempo e só título de exemplo também eu não vou ter aqui o quantitativo total de máscaras adquirido durante todo esse tempo mas como a gente tinha uma falta de máscaras muito grande no começo da pandemia a compra por exemplo de tecido de proteção tripla o mesmo tecido que se usa para fazer as máscaras N95 com uma estratégia diferenciada garantiu 5 milhões de máscaras feitas pelo sistema pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública então os dados enfim eu entendo que o governo de Minas ele não trabalhou com uma economia porca foi uma economia eficiente uma economia que preservou vidas garantiu equipamentos de qualidade entregues a tempo porque ainda tivemos vários problemas de entrega vários estados que não conseguiram a entrega no prazo adequado a gente além de ter garantido essa entrega no prazo adequado garantiu outras estratégias como por exemplo o reparo de respiradores que estavam estragados a custo zero isso nos permitiu ter respiradores ainda no primeiro mês de pandemia já sendo entregues aos hospitais no momento em que ninguém tinha condição nenhuma de comprar e ter respiradores entregues então a gente aliou a preocupação com o gasto público com o gasto público eficiente com a preocupação intensa em salvar vidas e eu tenho certeza que essas estratégias ajudaram a salvar milhares de vidas senhor presidente por gentileza sim apenas para concluir a minha participação eu quero pedir a secretária Luísa que utilize toda essa eficiência também para ajudar no pagamento as entidades de saúde do estado na semana passada a Santa Casa de Pinhuí no centro-oeste de Minas fechou seu pronto atendimento porque não recebe recursos do estado nós já acionamos a secretaria a secretaria está em atraso com os pagamentos e é apenas um exemplo de diversas centenas dezenas centenas de instituições de saúde ao longo do estado e saúde se faz com investimentos com recursos públicos públicos então eu peço e faço esse apelo aqui e para encerrar a minha participação definitivamente nessa reunião de hoje eu agradeço aqui a participação do secretário Gustavo Barbosa de Fazenda da secretária Luísa Barreto de Planejamento do secretário Fábio Baqueretti sei que estão trabalhando muito e faço votos que continuem a trabalhar contem com a Assembleia como ela sempre esteve pronta para dar condições para que o estado faça o melhor combate à pandemia o nosso objetivo repito é o mesmo é não termos o sofrimento das pessoas das famílias meu telefone tem tocado insistentemente por busca de vagas isso sim é doloroso isso sim é difícil de lidar no dia a dia uma pessoa uma pessoa com falta de ar precisando de respirador precisar precisando e não estou aqui agravando um cenário ou enfeitando um cenário não é um cenário realístico o secretário Fábio sabe disso não estou aqui vendendo o caos não mas realmente nós estamos num momento muito crítico o que nós desejamos a todos vocês a todos os servidores públicos do estado de Minas Gerais é sabedoria é esforço saúde para poder trabalhar e minimizar os danos da nossa população mineira de todo modo muito obrigado mais uma vez pela participação e pela colaboração com esta CPI obrigado deputado eu consulto o deputado Cristiano que também presidente eu posso complementar a resposta do ah sim claro secretário obrigado obrigado deputado Cristiano pelas perguntas só complementando o que a Luísa falou então as máscaras foi eu lembro mais uma vez eu estava na Femig no início da pandemia de 17 centavos foi para mais de 3 reais a máscara cirúrgica que é a que eu estou utilizando que é a mais utilizada do hospital e também houve compras do governo do estado além de doações do governo federal da N95 e PFF2 e deputado Cristiano então dentro do custeio desses leitos é o hospital prestador ele recebe o recurso para comprar essas máscaras mas mesmo assim o estado faz essa ajuda assim como o kit de intubação pela dificuldade de compra e sobre um ponto muito importante que eu vi algumas falas sobre a letalidade mortalidade é um conceito difícil às vezes compreensão como mesmo o deputado Cristiano falou nós somos o segundo estado mais populoso então em número absoluto teremos mais óbitos relacionados à doença mas quando se avalia mortalidade que é número de óbitos por 100 mil habitantes o estado de Minas figura como o melhor estado com a menor melhor não porque todo óbito a gente lamenta como a menor taxa de mortalidade dos estados do sudeste e do sul que é o número de óbitos por 100 mil habitantes e só compartilhar também o que eu falei deputado Castro deputado Ulisses o COIS hoje definiu então que academias e salões de beleza retornam mesmo nas medidas mais restritivas hoje no comitê executivo à tarde isso será corroborado porque o protocolo é do comitê executivo então essa semana ainda essas medidas serão retiradas dentro do protocolo desfavorável assistencial epidemiológico obrigado secretário alguma participação não assim seguindo a mesma regra o deputado Guilherme também tinha estendido o tempo mas como tréplica a vossa excelência deputado Cristiano caso queira uso da palavra eu quero presente sim eu só acho que vale a pena a secretária que vale a pena a secretária consente uma nota da Paraíba que está disponível da secretaria de estado de saúde da Paraíba porque tem alguns pontos que lá é importante que tem conhecimento eu queria dizer para o secretário de saúde que eu utilizei o critério de um milhão por habitante porque tem sido um critério utilizado pela universidade de John Hopkins que está analisando um recorte não de 100 mil mas por um milhão de habitantes nesse sentido Minas Gerais fosse o terceiro país com o pior dado e queria só fazer uma pergunta rápida para o secretário Gustavo quanto Minas Gerais tem caixa hoje nesse momento qual é o valor de recurso que nós temos disponível em caixa hoje se ele tem essa informação deputado Cristiano não eu não tenho essa informação aqui agora as contas do estado são várias contas é uma conta única em termos de contabilidade mas são várias contas eu não tenho esse valor da conta aqui não nem por alto o senhor não poderia mais ou menos não eu poderia errar para o senhor então eu prefiro não falar eu não tenho essa informação eu queria então o presidente pedir então que o secretário pudesse enviar também para essa função a gente faz na forma de requerimento as informações dos valores de saldo do estado e aí pode ser consolidado não precisa fazer detalhamento por conta mas o somatório consolidado de janeiro até o atual mês quais foram os valores que nós tivemos disponível em conta do estado de Minas Gerais por mês obrigado presidente essas são as minhas considerações ok deputado obrigado dentro do tempo estabelecido indago mais algum deputado membro da CPI quer fazer uso da palavra nenhum deputado membro efetivo nem suplente inscrito assim como o deputado João Vitor presidente tem adotado vamos abrir a palavra aos demais deputados que pediram a palavra tempo por dois minutos e começando pela nobre deputada Celise Laviola boa tarde a todas e a todos nosso presidente deputado Ulisses Gomes bom estar aqui você na presidência nosso relator Dr. Carlos Soares todos os colegas que estão aqui presencialmente e também de forma remota eu cumprimento no nome do nosso líder líder do nosso bloco Raul Belen e quero também cumprimentar a todos aqueles que acompanham a CPI e agora de forma muito especial eu quero cumprimentar esses três secretários que estão aqui Fábio Luísa e Gustavo três grandes pilares do governo de Minas que hoje conseguem fazer e demonstrar que os números não são tão frios e que conseguimos hoje a nossa situação é boa o secretário de saúde disse não é boa no mundo não é boa em lugar nenhum mas certamente se não tivéssemos rigidez transparência e eficiência nós sabemos que estaríamos muito pior a minha região a região leste já esteve entre a pior do estado e os socorros foram fundamentais para que a gente conseguisse tivemos também lá deputado Ulisses hospitais de pequeno porte cumprindo o papel de heroísmo entubando e salvando vidas hospitais de pequeno porte e hoje o estado percebendo isso tem um programa que vai valorizar as vocações hospitalares para que esses pequenos hospitais estejam preparados em qualquer época e situação isso são procedimentos que a gente tem que fazer porque a pandemia era inesperada e desconhecida mas agora nós temos que estar preparados para o que pode vir pela frente então essa forma de trabalho essa maneira de fazer a reunião já se alongou muito já tivemos discussões muito acaloradas que fogem um pouco do estilo da deputada aqui mas eu quero dizer que esse trabalho que a gente tem assistido e eu relator caso acompanho muito de perto fiz parte da nossa comissão aqui de enfrentamento a covid e eu sou pessoa assim quase que diária nessas secretarias que aqui estão então eu quero dizer que a forma como estamos enfrentando é muito diferente do que eu já pude assistir enquanto servidora enquanto deputada com mandato em todo o período que eu consegui é diferente de tudo que eu já pude acompanhar e mesmo sabendo que nós ainda vamos sofrer muito eu agradeço as ações do governo do estado para que a gente possa enfrentar e ter condições de salvar o máximo de vidas possíveis eu sou grata por esse empenho porque a gente sabe a dificuldade que foi e tudo que nós passamos em cada momento e a disponibilidade que tivemos para que o nosso povo fosse salvo e socorrido com eficiência sim Luísa economia eficiente estava com responsabilidade Fábio você chegou num momento difícil e encarou com uma firmeza impressionante parabéns parabéns a vocês pelas ações parabéns ao governo de Minas por estar salvando tantos mineiros sabemos que tivemos muitas perdas e ainda vamos ter infelizmente é a realidade mundial mas sabemos que estamos agindo com responsabilidade e eficiência muito obrigada por esse trabalho obrigado a todos os colegas Ulisses muito bom vê-lo aqui obrigado deputada eu dando sequência aos inscritos eu vou pedir a compreensão dos novos deputados pela secessão da participação de todos ainda está inscrita a deputada Rosângela Reis deputado Bosco deputado Raul Belém deputado Arantes nós temos que encerrar a reunião para que seja higienizado o local para a próxima reunião das 14 horas então que cada um possa cumprir dentro do tempo estabelecido eu estou tentando ser flexível aqui mas o tempo está me limitando a permitir essa variação então com a palavra a deputada Rosângela Reis e eu peço encaracidamente se puder dentro do tempo dos dois minutos estabelecidos boa tarde a todas e todos eu quero aqui saudar o presidente desta comissão deputado Ulisses Gomes o relator quero saudar os secretários aqui presentes e dar as boas-vindas aqui na Assembleia Legislativa e a minha vou ser breve presidente mas o meu primeiro ponto que eu quero aqui destacar nesta CPI dos furafilas é no sentido de ter aqui a transparência a seriedade a lisura para poder conduzir aqui essa CPI e que tenha um resultado objetivo dando a resposta que a população precisa esta é a casa onde é o debate de ideias e onde é a voz da população e onde traz aqui mesmo os questionamentos aqui do governo do estado é o nosso papel sim poder fiscalizar é o nosso papel sim podermos aqui trazer as informações e nós temos aqui também diante das informações que estão sendo trazidas o Fiscaliza Minas né é um um projeto aqui do nosso presidente da Assembleia ao qual propôs trazer as informações e nós temos recebido as informações aqui do governo do estado através do Fiscaliza Minas eu tenho visto aqui uma direção um ponto é identificar a lista das pessoas que tiveram ali a vacina e de poder ali né quem realmente não tinha ou não condição de receber a vacina o outro ponto é de trazer as informações aqui para esta comissão no sentido de poder aqui apresentar o projeto o programa as informações que o governo do estado está realizando e aqui eu tenho visto aqui com muita tranquilidade com muita competência as informações que estão trazidas e que são diferentes mesmo de gestões anteriores presidente né de resultados anteriores que a gente tem visto a condução a questão da pandemia ninguém aí né se iluda dentro do que nós enfrentamos com a pandemia aí no país no mundo e no nosso estado de Minas Gerais enfrentamos vários desafios que são foram problemas e que foram buscados soluções na compra de respiradores foram buscados soluções aí na rapidez na agilidade das vacinas que é o nosso sonho que chegue as vacinas até a ponta realmente é o que os municípios estão pedindo socorro para que possamos aí ter condição de tirar essa máscara de poder transitar com as pessoas que os comerciantes cheguem a trabalhar o seu comércio normal né e que nós não precisemos aí de ficar dependendo do secretário Fábio Bacherê dependendo aí de de colocar ou não em listas de prioridades este é o nosso sonho o nosso sonho que Deus nos ilumine para que aconteça o mais rápido possível que nós possamos sair dessa realidade que nós temos enfrentado e eu quero aqui destacar aqui a situação do Vale do Aço o Vale do Aço a qual eu sou majoritária presidente na região do Vale do Aço nós tivemos lá tivemos a onda vermelha tivemos a onda roxa e agora nós estamos na onda amarela isso foi fruto de parceria que foi feito junto com a secretaria de estado com os técnicos competentes do estado que foram até a região e que se entenderam lá visitando hospital hospital se entenderam com os prefeitos lá na região e que realmente resolveu a situação de leite lembro muito bem que o secretário estava assumindo a pasta na semana liguei para ele oito horas da noite ele me atendeu e imediatamente tinha uma equipe em Montes Claros que ele encaminhou no outro dia de manhã estava 10 horas da manhã lá no Vale do Aço resolvendo o problema de pessoas que estavam nas UPAs e que estavam dependendo ali de fazer a transferência para os hospitais para finalizar eu quero aqui para me ser breve para concluir presidente eu sei aí do tempo e eu quero aqui até dizer do formato dessa CPI porque muitos falam e a gente que está aí esperando esperando horas e horas aí a gente não tem condição de ter o prazo mínimo para poder falar para poder expressar eu sei que é um formato que a comissão desenhou desenhou e definiu mas a gente que é deputada que por quatro mandatos na Assembleia Legislativa nós não estamos tendo a vez aqui de que a gente possa expressar o que a gente tem visto aqui na Assembleia esse papel mesmo aqui da Assembleia e o formato que vocês estão fazendo né porque nós não estamos tendo esse espaço aqui para finalizar aqui nós não identificamos aquele ou esse hospital que está sem ou não receber lá no Vale do Aço mas a gente sabe aí das dificuldades que o governo tem enfrentado que assumiu aí em gestões de gestões anteriores esses atrasos no repasse aos hospitais mas lá houve o entendimento e está sendo feito aí toda a atenção à vida à vida que é a prioridade que nós preocupamos número de pessoas falecidas a gente sabe que em todo lugar foi número grande e embora que fosse uma vida a gente ainda tem que cuidar dela e poder aí defender essa vida então nós temos aí a que preocupar é com caso a caso e de que não dissemine mais essa situação da covid que estejamos preparados preparados nos estados hospitais que tenha mais leitos que tenha as vacinas que chegue as vacinas para que possamos aí se livrar dessa pandemia a qual acometeu o nosso estado de Minas Gerais obrigado presidente obrigado deputada Rosângela eu quero mais uma vez registrar aqui com toda direito e legibilidade da opinião de vossa excelência a CPI tem uma característica diferente elas são sete membros efetivos sete suplentes que representam todos os blocos nenhum bloco desta casa nenhum partido está sem ser representado nessa CPI por isso exatamente há regra há um regimento há um acordo de procedimento e que eu estou aqui no papel de tentar cumprir para que desculpa mas entendeu mas é um papel que todos representantes aqui tem que cumprir então existe uma regra a ser cumprida e nós estamos cumprindo a regra aqui como representantes dos blocos então nós vamos encerrar em dez minutos a reunião ainda inscritos eu indago vossa excelência se mantém a inscrição deputado Bosco Raul Belém e deputado Antônio Carlos Arantes e eu vou ser rígido no tempo de dois minutos conforme acordado com todos anteriormente então com a palavra deputado Bosco por dois minutos boa tarde a todos e a todas eu quero aqui de forma breve fazer uma saudação a todos os membros desta comissão e o faço através do presidente de comandos trabalhos deputado Ulisse Gomes e também do relator desta comissão Cásso Soares e saudar todos os deputados colegas deputadas que estão aqui presentes e aqueles que estão de forma online também saudar todos através do nosso líder de bloco Raul Belém fazer uma saudação muito especial aqui aos secretários do governo aqui presente secretário Gustavo secretária Luísa Barreto secretário Fábio e dizer a todos e a todas que a presença dos três secretários de governo aqui hoje nessa reunião a exemplo de todos aqueles demais secretários e representantes do governo do governo do estado que foram convidados e convocados para vir até essa reunião até essa comissão aqui estiveram e aqui estão isto é uma demonstração clara objetiva da imparcialidade do governador Romeu Zema com relação à apuração dos fatos inerentes a essa comissão ou a qualquer outros fatos inerentes ao governo isso é uma sinalização extremamente positiva valorosa desde o primeiro momento que houve a denúncia do objeto que criou esta comissão aqui na assembleia o governador de Minas Gerais imediatamente tomou todas as medidas necessárias afastando os possíveis autores desta irregularidade em tese para que realmente a situação pudesse ser apurada da melhor forma possível com transparência e sobretudo sem proteger quem quer que seja esta é uma demonstração clara de responsabilidade do governador Romeu Zema então quero aqui cumprimentar o governo cumprimentar os três secretários aqui presentes cumprimentar o secretário Fábio que entrou para concluir deputado sim senhor presidente quero aqui já concluir no presidente cumprimentar o secretário Fábio que pegou o bonde andando mas que mesmo pegando o bonde andando mediante essa situação toda que nós estamos vivendo não só em Minas no país tem sabido juntamente com a sua equipe conduzir com serenidade e agradeço imensamente secretário a sua presteza em nos auxiliar em Araxá no Alto Paranaíba ontem designando ali uma equipe para uma ação para uma tarefa especial para nos ajudar porque a mesma situação que está sendo enfrentada no sul de Minas nas demais regiões nós também estamos se enfrentando no Alto Paranaíba em especial na minha cidade de Araxá e quando fiz contato ao secretário ainda no final de semana pedindo socorro pedindo uma atenção especial para com a Araxá e a nossa micro região ontem mesmo já foi designado lá uma força tarefa de uma equipe multidisciplinar de uma equipe técnica que avaliou toda a situação de Araxá e que já apontou caminhos a serem trabalhado através de ações conjuntas entre o Estado e entre o município a partir da atenção primária então acho que esse é o caminho acho que o momento agora presidente não é apontarmos dedos ou procurar os culpados mas sim saber aquilo que nós possamos fazer conjuntamente para salvar e proteger a vida de todos os mineiros muito obrigado obrigado pela compreensão nobre deputado Bosco com a palavra deputado Raul Belém que eu peço a gentileza da compreensão de vossa excelência do tempo Raul Adolfo obrigado caro presidente caro relator quero cumprimentar aqui o secretário doutor Fábio Bacharé a secretária Luisa Barreto secretário Gustavo a minha contribuição aqui é rápida conforme o deputado Bosco colocou aqui importante a gente ver a presença dos secretários na casa e isso é uma constante aqui na Assembleia de Minas os senhores sempre muito solistos e dispostos a mostrar com clareza aquilo que a gente tem percebido ao longo desses últimos anos do governo Romeu Zema a gente tem acompanhado um trabalho sério um trabalho honesto um trabalho que tem realmente feito toda a diferença no Estado de Minas Gerais quero dizer que eu acredito que o Estado tenha cumprido os gastos constitucionais e tenho certeza que ao longo dessa CPI que eu tenho certeza da responsabilidade e do comprometimento dos membros da CPI com a verdade isso chegará de forma muito clara e transparente no final dos trabalhos e dizer que secretário Fábio o senhor tem feito um excelente trabalho nós sabemos que tem muita coisa a melhorar nós sabemos que é um governo que está ontem nós estávamos debatendo disso projetos que estão na casa para a gente poder melhorar ainda mais a questão da saúde e da pandemia e de outras próximas que poderão vir o governo tem se antecipado nessa questão vão dizer que é muito importante acompanhar esse trabalho com a seriedade que vem sendo realizado importante deixar claro para a nossa população que Minas Gerais é o estado com menor mortalidade entre os estados do sudeste e do sul isso graças a um trabalho sério que tem sido feito pelo governador e pelo governo do estado e dizer que nós pegamos uma situação e aqui eu não quero dizer quem é o responsável por ela porque eu acredito que são de vários mandatos e a história é longa mas como é que você poderia comprar um remédio se você não pagasse o seu fornecedor então nós sabemos que é um governo que pagou e paga muita conta e vai pagar muita conta ainda mas isso é responsabilidade é probidade e com certeza caro presidente o trabalho de vocês com a contribuição das informações do governo e de cada deputado e de cada deputado será extremamente importante para nós mostrarmos aí que as coisas são muito claras e transparentes por parte do governo do estado muito obrigado obrigado novo deputado para encerrar os inscritos novo deputado Antônio Carlos Arantes eu também peço a gentileza no cumprimento do tempo obrigado deputado senhor presidente senhor relator deputado Luiz deputado Cássio cumprimentar nosso secretário Gustavo Barbosa Luísa Barreto também doutor Fábio sendo rápido anteriormente disse que o governo olha muito papel retrovisor mas tem que olhar sim até para fazer comparativos pegou-se um estado grandes desastres o desastre da gestão anterior nem se compara quando assumiu um déficit na época de 12 de 8 Zema pegou com fala-se até mais de 30 tanto é que o orçamento desse ano são 16 houve grandes evoluções o desastre de Brumadinho que afetou a economia de forma muito drástica depois vem o Covid eu confesso que eu achei que ia ser o grande desastre mesmo a economia desse estado ia perder todo o controle e que realmente seria algo assim impossível de ser controlado mas graças a Deus nós temos um governo que não anda em zigue-zague nós temos um governo que anda reto e que nós sabemos que aonde ele mira lá no final entregou um mandato se Deus quiser tem futuro ainda por a frente aonde se olha para trás e vê seriedade nenhum momento deixou dúvida muita seriedade muita honestidade e muita competência que pegar o que foi pego nesse estado tantos esses problemas e estar numa situação que está hoje é algo de bater palmas sim é algo de ter muito respeito com esse governo a questão do covid realmente teve sabemos que tem falhas todo dia nós vemos mas sabemos que não há não há omissão não querem errar querem acertar e por isso que tem acertado muito mais muito mais do que errado e nós que somos a base eu tenho orgulho de ser desta base porque eu não tenho vergonha de falar que apoio este governo pelo contrário tenho muita satisfação porque vejo os resultados acontecendo chegando na ponta do cidadão é muito triste ver o que está acontecendo realmente muitas faltas de vaga inclusive na minha cidade vendo pessoas que estão morrendo por falta de atendimento é difícil sim mas sabemos que isso também é consequência da forma que assumiu o governo que a saúde a forma que foi conduzida no governo anterior isso também afetou não tenho dúvida mas se Deus quiser vai passar e vai passar e nós vamos ter se Deus quiser uma nova Minas Gerais sem a pandemia e tanto é da vacinação vamos falar de vacinação é o estado mais competente na vacinação no Brasil os números mostram com clareza chega rápido as vacinas nas pessoas e já tem dado muito resultado e quando se fala de vacinação se fala do furafila eu concordo que teve pessoas sabe Roberto não deviam ter sido vacinados não e houve erro sim mas é uma minoria eu não acho justo o pânico que essas pessoas estão passando porque se vacinaram e parece que cometeram o crime pessoas que às vezes estão em home office sim mas ele é importante estar saudável porque ali no seu computador ele está cuidando da saúde na ponta lá no interior é fundamental cada servidor é fundamental qualquer diretor que muitas vezes está na porta na frente ali na linha de frente inclusive nos hospitais então o furafila realmente teve gente que furou e não devia que ser apurado sim mas não é justo ver a maioria desses servidores chegando na cidade administrativa e o pessoal tem relatos que pessoas não podem sair na rua tem ali o bullying tem ali ofensas ô gente os servidores que trabalham para o bem da nossa população e que tem papel fundamental na condução dessa pandemia veja aí o semblante do secretário Fábio pedi vossa excelência concluída pois senhora se vê o semblante de um cansado mais ali aguerrido humilde competente e tem tratado todo mundo de forma muito assim de muita seriedade no seu olho a gente percebe cansaço mas percebe respeito da mesma forma nossa secretária nossa secretária de fazenda então a economia de nosso estado está onde está gente é porque investidores vieram para Minas Gerais hoje nós podemos falar já em 120 bilhões de investidores que querem investir em Minas Gerais já estão investindo e investirão enquanto no mandato passado em 4 anos foi menos de 30 milhões e nós estamos só praticamente pouco mais do meio do mandato ou seja confiança competência seriedade tem falha sim mas tem muitos acertos e esses acertos tem feito a diferença para tornar uma Minas Gerais muito maior muito obrigado obrigado deputado a presidência esclarece mais uma vez e pede a compreensão dos deputados membros e líderes para ajudar na compreensão dos demais deputados que a participação sempre nesse momento de exceção precisa de uma compreensão e a compreensão no sentido da representação tanto dos líderes quanto dos membros que foram escolhidos por cada bloco para que a gente não tenha que ficar nessa saia justa do controle do tempo e mesmo a deputada tendo 7 minutos ainda não ter essa compreensão pedir a vossa excelência ajuda porque a presidência aqui não está criando nenhuma exceção pelo contrário está tentando seguir a regra daquilo que nós estamos trabalhando nesses dois meses desta CPI que ao final do relatório apresentado pelo deputado Cássio será votado e apresentará o resultado a toda a sociedade mineira daquilo que foi irregular daquilo que pode ser indicação e daquilo obviamente que a gente propõe como solução para o Estado no mais agradeço a presença de cada deputado e deputada a secretária Luísa Barreto o secretário Fábio Bacheretti o secretário Gustavo Barbosa pela participação cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos secretários presentes convoca os membros para a próxima reunião extraordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos uma boa tarde a todos e a todas o secretário